No vídeo de hoje nós teremos 10 horas de questões. Está pronto? Banca CESP 2013, DPEM, agente penitenciário. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos do inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o permitir. E tem errado! A Constituição Federal de 88 não recepcionou o artigo 21 do CVP, que trata da incomunicabilidade do preso, mas, ainda que tivesse sido recepcionado, o CPP não conferiu ao delegado tal competência, mas ao juiz. Banca CESP TRF 2017, Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso o Junta Médica Oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do servidor. Item correto! O retorno à atividade do servidor aposentado denomina-se reversão, podendo ocorrer de ofício, quando o Junta Médica Oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria ou no interesse da administração, a pedido do servidor. Artigo 25. Banca CESP MJ 2013 Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si, uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena. A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado! A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que ao egresso poderá ser concedida a assistência que consiste em alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado e pelo prazo de três dias. Item errado! Lei de Execução Penal Artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. Iades 2016 Polícia Civil É correto afirmar que sua negação é Item errado! Para negar uma proposição condicional, devemos Manter o primeiro componente Negar o segundo E colocar o conectivo E Afirmação Se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada Negação O suspeito está na cena do crime e a vítima não foi assassinada Banca CESP 2013 Polícia Federal Delegado de Polícia Um delegado da Polícia Federal instaurou inquérito policial mediante portaria para investigar a conduta De deputado federal, suspeito da prática de crimes contra a administração pública Intimado para oitiva nos autos O parlamentar impetrou habeas corpus contra o ato da autoridade policial Sob o argumento de usurpação de competência originária do STF Nessa situação hipotética, assiste razão ao impetrante Visto que, para a instauração do procedimento policial É necessário que a autoridade policial Obtenha prévia autorização da Câmara dos Deputados ou do STF Item errado O STF solidificou o entendimento no sentido de que a autoridade policial de fato Necessita de prévia autorização para a instauração de inquérito policial Contra pessoas detentoras de foro por prerrogativo ou de função Mas a autorização deve ser dada pelo tribunal competente Para o processo e julgamento da futura ação penal No caso dos deputados federais, o STF Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais As normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional Segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão Atendidas as qualificações profissionais Que a lei estabelecer é classificada como norma constitucional Letra A De eficácia limitada Letra B De ferida ou programática Letra C De eficácia eusaurida Letra D De eficácia plena Letra E De eficácia contida A resposta correta é a letra E A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição É norma constitucional de eficácia contida É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional Ao estabelecer qualificações a serem atendidas Para que alguém exerça determinada profissão Consulplan Técnico Judiciário TRF 2017 Sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB É correto afirmar que Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidos no CTB Em ordem decrescente Os veículos de menor porte serão sempre responsáveis Pela segurança dos maiores Os não motorizados pelos motorizados E juntos pela incolumidade dos pedestres Item errado CTB Artigo 29 O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação Obedecerá as seguintes normas Parágrafo 2 Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo Em ordem decrescente Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores Os motorizados pelos não motorizados E juntos pela incolumidade dos pedestres Exaf, procurador da Fazenda Nacional 2015 A extinção do rol de crimes antecedentes da Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998 Promovida pela Lei nº 12.683, de 2012 Teve como consequência O alargamento das hipóteses de ocorrência da figura típica da lavagem de dinheiro Possibilitando que qualquer delito previsto no ordenamento brasileiro Seja o crime antecedente necessário à sua configuração Item correto A nova legislação sobre o tema Alargou por completo o âmbito de reconhecimento Ou esfera de tipificação da lavagem Que poderá ocorrer em tese Diante de qualquer infração penal STJ, 5ª Turma Julgamento, 16 de outubro de 2014 Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a Lei nº 13.869, de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que As condutas descritas nesta lei Constituem crime de abuso de autoridade Quando praticadas pelo agente Com a finalidade específica de prejudicar ou trem Ou beneficiar a si mesmo Mas nunca terceiro Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal E tem errado Lei nº 13.869, de 2019 Artigo 1º Parágrafo 1º As condutas descritas nesta lei Constituem crime de abuso de autoridade Quando praticadas pelo agente Com a finalidade específica de prejudicar ou trem Ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro Ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal CESP FUB 2015 Paulo foi aprovado em concurso para analista Que exigia nível superior Nomeado empoçado Paulo passou a desempenhar suas funções Com aparência de legalidade Posteriormente Constatou-se que Paulo jamais havia colado grau Em instituição de ensino superior Detendo como titulação máxima O ensino médio Considerando essa situação hipotética Julgue o item seguinte Os atos administrativos Praticados por Paulo Embora tenham vícios Podem ser considerados válidos Quanto aos efeitos Que atingem Terceiros de boa-fé Em atendimento ao princípio Da segurança jurídica Item correto Princípio da segurança jurídica Objetiva Preservar As relações jurídicas Já consolidadas Os direitos daqueles Que agiriam de boa-fé Perante a administração Pois o administrado Não pode ser prejudicado Pela má atuação Da administração pública Conclusão Os efeitos dos atos Praticados Com aparência de legalidade Mas que posteriormente Forem considerados ilegais Por algum problema relacionado A atuação da administração pública Devem ser preservados Quando atingirem Terceiros de boa-fé Banca CESP TRE 2017 Anderson Servidor do TRE Bahia Sofreu grave acidente No exercício De suas funções O que resultou Na amputação total De seu braço esquerdo Após avaliação Da equipe médica Constatou-se Que ele não poderia Exercer as funções Anteriormente exigidas Pelo cargo que ocupava Diante disso Anderson passou a exercer Outra função Compatível com sua limitação Conforme a lei nº 8.112 De 1990 A situação apresentada Configura a hipótese de Letra A Aproveitamento Letra B Readaptação Letra C Reintegração Letra D Recondução Ou letra E Reversão Alternativa correta É a letra B Readaptação Artigo 24 É a investidura do servidor Em cargo de atribuições E responsabilidades compatíveis Com a limitação Que tenha sofrido Em sua capacidade física Ou mental Verificada em inspeção médica Logo Anderson pode retornar Ao trabalho Desde que em um cargo Compatível Com a sua nova realidade Banca CESP TRE 2017 Em determinados seminários Sobre os rumos jurídicos E políticos Do Oriente Médio Dois professores Debateram intensamente Sobre a atual situação Política da Síria Hugo Professor de relações Internacionais Defendeu que o Brasil Deveria realizar Uma intervenção militar Com fins humanitários José Professor de direito Constitucional Argumentou que essa ação Não seria possível Conforme os princípios Constitucionais Que regem as relações Internacionais Da República Federativa Do Brasil Nessa situação hipotética Com base na Constituição Federal De 88 José está correto Pois a não intervenção E a solução pacífica Dos conflitos São princípios Constitucionais Que orientam As relações Internacionais Do Brasil Item correto José está certo Pois a não intervenção E a solução pacífica Dos conflitos São princípios Que regem A República Federativa Do Brasil Em suas relações Internacionais Observação Mesmo diante De uma ditadura Em outro estado Não cabe ao Brasil Intervir FCC 2018 Sabesp A alternativa Que contém A negação lógica Da afirmação Letícia está doente E Rodrigo foi trabalhar É Letícia Letra A Está doente E Rodrigo não foi trabalhar Letra B Letícia Não está doente O Rodrigo não foi trabalhar Letra C Letícia Não está doente O Rodrigo foi trabalhar Letra D Letícia Está doente O Rodrigo não foi trabalhar Ou Letra E Letícia Não está doente E Rodrigo não foi trabalhar A alternativa correta É a letra B Para negar Uma proposição composta Pelo conectivo E Devemos negar Os dois componentes E trocar O conectivo E Por ou Afirmação Letícia Está doente E Rodrigo foi trabalhar Negação Letícia Não está doente Ou Rodrigo não foi trabalhar Banca CESP 2013 Polícia Federal Escrivão Acerca do inquérito Policial Julgue os itens Seguintes A conclusão Do inquérito Policial É precedida De relatório Final No qual É descrito Todo o procedimento Adotado No curso Da investigação Para esclarecer A autoria E a materialidade A ausência Desse relatório E de indiciamento Formal Do investigado Não resulta Em prejuízos Para a persecução Penal Não podendo O juiz Ou órgão Do Ministério Público Determinar O retorno Da investigação A autoridade Para concretizá-los Já que Constitui Mera irregularidade Funcional A ser apurada Na esfera disciplinar Item correto Nos termos Do artigo 16 Os autos Do IP Somente Poderão Retornar A autoridade Policial No caso De ser necessária A realização De alguma Outra Diligência O relatório Do IP Não é Uma diligência Mas Uma simples Peça Descritiva Na qual São elencados Os atos Praticados No bojo Do IP Sua ausência Constitui Mera irregularidade Este é O entendimento Doutrinário E jurisprudencial Funril Policial Rodoviário Federal 2009 Os estados Trânsito Contran Estabelecer as normas Regulamentares Referidas neste código E as diretrizes Da política nacional De trânsito E Coordenar os órgãos Do sistema nacional De trânsito Objetivando a integração De suas atividades É competência do CONTRAN Banca CESP Banca CESP Polícia Federal Cargo Escrivão João Integra uma organização Criminosa Que além de Contrabandear E armazenar Vende Clandestinamente Cigarros De origem Estrangeira Nas ruas De determinada Cidade brasileira A partir Dessa situação Hipotética Julgue os itens Subsequentes Caso haja Indício De transnacionalidade No crime De contrabando Praticado A competência Para apurar E julgar O delito É da Justiça Federal E se João estiver Preso A Polícia Federal Deverá Concluir O inquérito Em até 10 dias Item Errado O prazo Para a conclusão Do IP Neste caso Será de 15 dias E não de 10 dias Na forma Do artigo 66 Da lei 5.010 De 66 Artigo 66 O prazo Para a conclusão Do inquérito Policial Será de 15 dias Quando o indiciado Estiver preso Podendo ser Prorrogado Por mais 15 dias A pedido Devidamente Fundamentado Da autoridade Policial E deferido Pelo juiz A que competir O conhecimento Do processo Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo Com a lei 13.869 De 2019 Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar que A lei 13.869 De 2019 Define Os crimes De abuso De autoridade Cometidos Por agente Público Sempre servidor Público Que no exercício De suas funções Ou a pretexto De exercê-las Abuse Do poder Que lhe tenha Sido atribuído E tem errado Disposições Gerais Lei 13.869 De 2019 Artigo 1º Esta lei Define Os crimes De abuso De autoridade Cometidos Por agente Público Servidor Ou não Que no exercício De suas funções Ou a pretexto De exercê-las Abuse Do poder Que lhe tenha Sido atribuído IBADE PC Delegado De Polícia Civil 2017 Consoante A legislação Que dispõe Sobre o crime Organizado Lei nº 2850 De 2013 Considera-se Organização Criminosa A associação De quatro Ou mais Pessoas Estruturalmente Ordenada E caracterizada Pela divisão De tarefas Ainda que Informalmente Com o objetivo De obter Direta Ou indiretamente Vantagem De qualquer Natureza Mediante A prática De infrações Penais Cujas penas Máximas Sejam Superiores A quatro Anos Ou Que sejam De caráter Transnacional Item Correto Lei nº 2850 De 2013 Artigo 1º Parágrafo 1º Considera-se Organização Criminosa A associação De quatro Ou mais Pessoas Estruturalmente Ordenada E caracterizada Pela divisão De tarefas Ainda que Informalmente Com o objetivo De obter Direta Ou indiretamente Vantagem De qualquer Natureza Mediante A prática De infrações Penais Cujas Penas Máximas Sejam Superiores A quatro Anos Ou Que sejam De caráter Transnacional CESP CAGE Auditor Fiscal 2018 Estas memórias Ficariam Injustificavelmente Incompletas Se nelas Eu não Narrasse Ainda que De modo Breve As andanças Em que Me tenho Largado Pelo mundo Na companhia De minha Mulher E de meus Fantasmas Particulares Assinale A opção Que apresenta Uma forma Locução Verbal Do texto Acima Que denota Uma ação Um fato Que ocorreu Repetidamente No passado E que se prolonga Até o momento Da narração Do texto Alternativa A Tenho Largado B Fui Possuído C Tem D Haja Fugido Ou É Narrasse Alternativa Correta A A Tem Largado É Locução Do pretérito Perfeito Composto Indica Isto A ação Habitual Que começa No passado E vai Item Correto Lei 10.826 Artigo 6º É proibido Porte de arma de fogo em todo o território nacional salvo para os casos previstos em legislação própria e para Inciso 2 Os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública aplica-se ao agente improbo Entre outras O Pagamento de multa civil de até 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente Item Errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 3 Na hipótese do artigo 11 Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública Aplica-se ao agente improbo, entre outras O Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente Estudante estuda 2020, questão inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado, mas a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o parcial ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito E tem errado Lei nº 8.429 de 92, artigo 7 Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado Parágrafo único A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem um integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito Banca CESP 2018 O que foi instaurado o inquérito policial Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes Caso declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada a careação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase investigatória Item errado A careação não é admitida apenas na fase de investigação, sendo admitida também durante o processo na forma do artigo 229 do CPP Banca CESP TCE 2018 A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário Esse poder dever está consagrado na súmula número 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos e na súmula número 473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando envados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade O poder dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela Item correto Princípio da autotutela A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente Estudante Estuda 2020 Inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Receber para si ou para o trem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta a título de comissão, percentagem, gratificação com exceção de presente de quem tenha interesse, direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito Inciso 1 Receber para si ou para o trem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto que possa ser atingido ou ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público Banca CESP DPU 2016 Situação hipotética Giorgio, de 40 anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira Foi aprovado, dentro do número de vagas, em concurso público para prover cargo do professor de ensino superior de determinada universidade federal Tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental Acertiva Nessa situação, por não ter a nacionalidade brasileira Giorgio não poderá tomar posse no referido cargo Item errado O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 8.112, de 90 determina que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos do Estatuto Logo, mesmo sendo cidadão italiano e sem nacionalidade brasileira Giorgio poderá tomar posse como professor na Universidade Federal NC Procurador 2019 Conforme a Lei nº 12.846, de 2013, é correto afirmar que A lei é aplicável às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado Bem como a quaisquer fundações, associações ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro constituídas de fato ou de direito Item correto Lei nº 12.846, de 2013, art. 1º, par. 1º Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado bem como a quaisquer fundações, associações, entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2004 Considere a seguinte situação hipotética Joana conduzia a sua caminhoneta em uma rodovia de pista simples com condições normais de circulação em um trecho que não apresentava regulamentação de velocidade Cuidadosa com a carga frágil que transportava, louças de porcelana desenvolviam uma velocidade de 45 km por hora Nessa situação, Joana transgrediu o estabelecido no CTB Item correto A questão nos remete à velocidade mínima A velocidade mínima para esta via, no caso de caminhonetas, é de 50 km por hora O fato de Joana estar transportando louças de porcelana não lhe dá o direito de estar a uma velocidade inferior à mínima já que esse fato não tem nada a ver com o trânsito ou com as condições da via Joana deverá obedecer ao CTB Conclusão Joana comete uma infração de trânsito pois estava transitando a 45 km por hora velocidade inferior à mínima permitida para rodovias de pista simples CESP-2016 Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo ilegal do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário Em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato praticado de boa fé Nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da moralidade E tem errado A questão apresenta a atuação da autoridade administrativa fundada no princípio da segurança jurídica Segurança jurídica busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas Frente à evolução do direito É um princípio com diversas aplicações Exemplo Proteção ao direito adquirido O ato jurídico perfeito e a coisa julgada É fundamento da prescrição e da decadência Exemplo Evita a aplicação de sanções administrativas Quando se passam vários anos da ocorrência da irregularidade Observação Moralidade Impõe que o administrador público adote a postura ética, honesta e de boa fé em sua conduta Ou seja, o agente público, além da legalidade, deve respeitar a moralidade administrativa Consulplan Técnico Judiciário 2017 Em relação à Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional Salvo para os casos previstos em legislação própria e para Os integrantes das guardas municipais e os municípios Com mais de 10 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço Item errado Lei nº 10.826, artigo 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional Salvo para os casos previstos em legislação própria e para Inciso 4 Os integrantes das guardas municipais e os municípios Com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço CESP-CEBRASP, Policial Rodoviário Federal, 2013 Com base na legislação da PRF, julgue os itens que se seguem Compete à PRF o patrulhamento das rodovias federais privatizadas Mesmo tendo havido, com o processo de concessão, a transferência a particulares das atividades administrativas Referentes aos trechos terceirizados Item correto CTB, artigo 20, inciso 2 Compete ao PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública Com o objetivo de preservar a ordem, incolomidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros Observação As rodovias federais com ou sem concessão terão sempre a PRF fiscalizando a via Se a rodovia não é concedida, há atuação da PRF do DENIT, cada um com suas competências Se a rodovia é concedida, o DENIT não atua mais e entra à concessionária, que no caso é a NTT A PRF continua seu trabalho normalmente Banca CESP 2018, Polícia Federal, cargo agente Depois de adquirir um revólver calibre .38, que sabia ser produto de crime José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito Item correto O IP é um procedimento administrativo, não é judicial Pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal Que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria Justa causa Banca SESP, Auditor de Controle Interno, 2019 A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846, de 2013 Que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira É correto afirmar que O acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado Item errado Lei Federal nº 12.846, de 2013, art. 16, § 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019 Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN Item errado Compete ao órgão máximo executivo da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito Contudo, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN FGV, Prefeitura de Niterói, Fiscal de Posturas 2015 De acordo com a Lei Federal nº 12.846 de 2013, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na lei anticorrupção as seguintes sanções Suspensão das atividades E pena restritiva de direitos Item errado A suspensão das atividades e a pena restritiva de direitos são modalidades de sanções a serem aplicadas quando da responsabilização judicial das pessoas jurídicas e não administrativa Lei Federal nº 12.846 de 2013, capítulo 6 da responsabilização judicial Art. 19. Pancasesp, DPU 2016 O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de 3 anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade Item correto A emenda constitucional 19 de 1998 alterou o período para aquisição da estabilidade para 3 anos de efetivo exercício Constituição Federal, art. 41, caput Sendo que na redação original do art. 41, caput, da Constituição Federal, o prazo para aquisição da estabilidade era de 2 anos O STJ e o STF passaram a reconhecer que ao modificar o prazo para aquisição da estabilidade, a Constituição Federal de 88 também aumentou o prazo do estágio probatório Logo, independentemente de constar na lei 8.112 de 90 que o prazo do estágio é de 24 meses, o STJ e o STF entendem que a duração do estágio probatório é de 36 meses Inás do Pará, motorista, core, 2019 São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento e implantar medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito E tem errado Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito não é objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito E sim competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no âmbito de sua circunscrição A pista e a calçada Item errado A pista e a cidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais Observação Anexo 1 do CTB Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais Compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central VUNESP, PC, Delegado 2018 No que concerne as disposições da Lei nº 12.850 de 2013 Lei de Combate às Organizações Criminosas É correto afirmar que O delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial Apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal A filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral Empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito Item correto Lei nº 12.850 de 2013 Artigo 15 O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial Apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal A filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral Empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito Banca CESP 2018, ABIN Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional A proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário Devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência Pode ser corretamente representada pela impressão lógica P, I, Q e R Em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas Item errado Regra Se há apenas um verbo principal, logo há apenas uma proposição simples Observação Apenas o sujeito é composto ao dizer que a proposição pode ser representada por P, I, Q e R A banca indica que a proposição dada é composta Banca CESP 2013, STF Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal Das teorias do crime dos institutos da parte geral do Código Penal Brasileiro Julgue os itens a seguir Considere que Manuel, penalmente imputável Tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro Nova lei entrou em vigor Prevendo pena mais severa para o delito Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente E que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova Assim, esta deverá ser aplicada ao caso A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito Ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso Súmula nº 711 do STF Entre aspas A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente Se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência Banca CESP TRT 2017 Aprovado em concurso para cargo público federal Carlos foi nomeado no dia 6 de novembro de 2017 E tomou posse no dia 21 do mesmo mês e ano Trinta dias depois, Carlos se apresentou para entrar em exercício Nessa situação hipotética, de acordo com a lei nº 8.112 de 1990 A administração pública deverá Letra A Demitir o servidor Letra B Exonerar o servidor Letra C Tornar sem efeito o exercício do servidor Ou letra D Tornar sem efeito o ato de provimento do servidor A alternativa correta é a letra B A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento O exercício deve ocorrer no prazo de 15 dias contados da posse Se não entrar em exercício nesse prazo O servidor será exonerado do cargo Artigo 15, parágrafo 2 Dessa forma, Carlos tomou posse no prazo Mas não entrou em exercício quando deveria Por isso, ele será exonerado Banca CESP, investigador de polícia, 2018 Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal Provado o crime de ocultação Foi instaurada ação penal contra essa pessoa Com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613 de 1998 Que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida A competência para o processamento e o julgamento será Em qualquer hipótese da Justiça Federal Item errado Lei nº 9.613 de 1998 Artigo 2 O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei Inciso 3 São da competência da Justiça Federal A Línea A Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira Ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União Ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas A Línea B Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal FADESP, Guarda Municipal, Prefeitura de Mocajuba, 2019 As câmaras temáticas desempenham um papel importante no sistema de trânsito São órgãos técnicos formados por especialistas da área Que têm como objetivo estudar, pesquisar, elaborar alternativas E fornecer embasamento técnico sobre assuntos específicos As câmaras temáticas estão vinculadas ao DENATRAN Item errado, CTB, artigo 13 As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN São integradas por especialistas E têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico Sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92 É correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Facilitar, por qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular De pessoa física ou jurídica De bens, rendas, verbas ou valores públicos Transferidos pela administração pública A entidades privadas mediante celebração de parcerias Sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Item correto Lei nº 8.429 de 1992, artigo 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 16 Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular De pessoa física ou jurídica De bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública A entidades privadas mediante celebração de parcerias Sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie Banca CESP, Polícia Civil 2018 Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal Julgue a assertiva São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil A erradicação da pobreza e da marginalização E a redução das desigualdades sociais A República Federativa do Brasil Visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações Por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina Questão correta Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Erradicar a pobreza e a marginalização E reduzir as desigualdades sociais e regionais Constituição Federal Artigo 5º, inciso 68 O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal Prevê que Entre aspas A República Federativa do Brasil Buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações Banca CESP 2014 TJ Cargo Técnico Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha Dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal É indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado Reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social Item correto O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos Entre aspas Segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância E assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado Reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social Banca CESP, Auditor de Controle Interno 2019 A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846, de 2013 Que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas Pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira É correto afirmar que As sanções aplicáveis incluem a suspensão das atividades da pessoa jurídica, mas não prevêm a sua dissolução compulsória Item errado Lei Federal nº 12.846, de 2013, art. 19 Aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras Inciso 1 Perdimento dos bens, direitos ou valores Que representem vantagem ou proveito, direto ou indiretamente, obtidos da infração Ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé Inciso 2 Suspensão ou interdição parcial de suas atividades Inciso 3 Dissolução compulsória da pessoa jurídica Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder benefício tributário Contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º A Da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 Item correto Lei nº 8.429, de 1992, artigo 10A Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário Contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 Observação O artigo 10A da LIA busca dar força à proibição constante da LC 116, de 2003, ao trazer como ato de improbidade administrativa O descumprimento da alíquota mínima do ISS, 2%, além da vedação à concessão de isenções, incentivos ou benefícios Banca CESP 2019, CGE, Auditor de Controle Interno O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma pena É correto afirmar que Item correto O texto se refere ao princípio da legalidade, ao estabelecer que o fato punível criminalmente não é aquele que, por sua natureza, é reconhecido como imoral ou fora do padrão, ou ainda socialmente danoso Mas, necessariamente, aquele que é previsto legalmente como infração penal Tal fato deve ser, assim, considerado previamente à prática da conduta Motivo pelo qual também se menciona o princípio da anterioridade da lei penal Banca CESP 2015, TRE, Analista Judiciário Após a realização de inquérito policial iniciado mediante requerimento da vítima Marcos foi indiciado pela autoridade policial pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento Nessa situação hipotética, de acordo com o disposto no Código de Processo Penal E na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca de inquérito policial O prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias Se Marcos estiver solto ou de 10 dias se preso preventivamente pelo juiz Contado esse prazo, em ambos os casos da data da portaria de instauração Item errado O prazo, neste caso, é de 30 dias em caso de indiciado solto e 10 dias no caso de indiciado preso Mas, neste último caso, o prazo começa a correr da data da efetivação da prisão Nos termos do artigo 10 do CPP Banca CESP, investigador de polícia, 2018 Determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal Provado o crime de ocultação, foi instaurada ação penal contra essa pessoa Com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9.613, de 1998 Que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores Nessa situação hipotética, conforme a lei nela referida Haverá incidência de qualificadora caso a infração penal tenha sido praticada por intermédio de organização criminosa Item errado Lei nº 9.613, de 1998 Art. 1º, § 4º A pena será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada Ou por intermédio de organização criminosa Observação A lei trouxe a reiteração das condutas e a prática do delito por intermédio de organização criminosa Como hipóteses de aumento de pena e não qualificadora Vunesp, escrivão de polícia, 2015 O crime de tortura, lei nº 9.455, de 1997 Tem pena aumentada de 1 sexto até 1 terço se for praticado Letra A Ininterruptamente por período superior a 24 horas Letra B Em concurso de pessoas Letra C Por motivos políticos Letra D Contra a mulher Ou letra E Por agente público A alternativa correta é a letra E Lei nº 9.455, de 1997 Art. 1º, § 4º Aumenta-se a pena de 1 sexto até 1 terço Inciso 1 Se o crime é cometido por agente público Inciso 2 Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos Inciso 3 Se o crime é cometido mediante sequestro FGV, agente de trânsito e transporte 2019 Avalie as situações a seguir Avalie as situações a seguir nas quais há um cruzamento de dois fluxos em um local não sinalizado 1. Cruzamento entre uma rodovia e uma via local 2. Encontro de uma via com uma rotatória 3. Encontro entre duas vias locais Em cada uma dessas situações, a preferência será 1. De quem está circulando pela rodovia 2. De quem está na rotatória 3. De quem vier à esquerda do condutor Item errado CTB, artigo 29 O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação Obedecerá as seguintes normas Inciso 3 Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem Se aproximarem de um local não sinalizado Terá preferência de passagem à linha A No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia Aquele que estiver circulando por ela B No caso de rotatória Aquele que estiver circulando por ela C Nos demais casos O que vier pela direita do condutor Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a lei 13.869 de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que Será admitida a ação privada Se a ação penal pública não for intentada No prazo legal Cabendo ao Ministério Público Aditar a queixa Repudiá-la E oferecer denúncia substitutiva Intervir em todos os termos do processo Fornecer elementos de prova Interpor recurso E a todo tempo No caso de negligência de querelante Retomar a ação como parte principal Item correto Lei 13.869 de 2019 Artigo 3º Parágrafo 1º Será admitida a ação privada Se a ação penal pública Não for intentada No prazo legal Cabendo ao Ministério Público Aditar a queixa Repudiá-la E oferecer denúncia substitutiva Intervir em todos os termos do processo Fornecer elementos de prova Interpor recurso E a todo tempo No caso de negligência do querelante Retomar a ação como parte principal Cefete Agentes de Trânsito 2018 A sinalização vertical É definida no anexo 2 do CTB Como um subsistema Da sinalização viária Cujo meio de comunicação Está na posição vertical Normalmente em placa Fixado ao lado Ou suspenso sobre a pista Transmitindo mensagens De caráter permanente E eventualmente variáveis Através de legendas E ou símbolos Pré-reconhecidos E legalmente instituídos Elas estão classificadas De acordo com a sua função As placas de regulamentação E de indicação Possuem mensagens imperativas Cujo desrespeito Constitui infração E tem errado Sinalização de regulamentação As placas de regulamentação Têm a finalidade De comunicar aos usuários As condições Proibições Restrições Ou obrigações No uso da via Suas mensagens São imperativas E o desrespeito a ela Constitui infração Funes e agentes de trânsito Detran 2018 A velocidade máxima Permitida para a via Será indicada Por meio de sinalização Obedecida As suas características técnicas E as condições de trânsito Nas vias urbanas Onde não existir Sinalização regulamentadora A velocidade máxima Será de 40 km por hora Nas vias coletoras De 60 km por hora Nas vias de trânsito rápido E de 50 km por hora Nas vias arteriais Item errado CTB Artigo 61 A velocidade máxima Permitida para a via Será indicada Por meio de sinalização Obedecida As suas características técnicas E as condições de trânsito Parágrafo 1º Onde não existir Sinalização regulamentadora A velocidade máxima Será de Inciso 1 Nas vias urbanas Letra A 80 km por hora Nas vias de trânsito rápido Letra B 60 km por hora Nas vias arteriais Letra C 40 km por hora Nas vias coletoras E letra D 30 km por hora Nas vias locais SESP TRE 2017 Jonas Servidor público federal Respondeu a processo Administrativo disciplinar E ao final Foi absolvido Das acusações No entanto Por um equívoco No seu assentamento Funcional Passou a constar A informação De que ele havia Sido condenado Ao saber do erro Jonas solicitou A retificação Dos dados Mas o seu pedido Foi indeferido Nessa situação hipotética A ação cabível De acordo com a CF É Letra A A ação direta De inconstitucionalidade Letra B A ação popular Letra C O habeas corpus Letra D O mandado De injunção Ou letra E O habeas data Ou letra E O habeas data Alternativa correta É a letra E CF 88 Artigo 5º Inciso 72 O habeas data Poderá ser usado Para a retificação De dados Quando não se prefira Fazê-lo Por processo sigiloso Judicial Ou administrativo Logo O remédio Constitucional Adequado Para uso Por Jonas É o habeas data MPE Promotor de Justiça 2014 Gestão de concursos São resultados Previstos Na lei De organização Criminosa Como necessários Para que aquele Que tenha colaborado Efetiva e voluntariamente Com a investigação E com o processo Criminal Obtenha o benefício Da colaboração Premiada Exceto Recuperação Total Ou parcial Do produto Ou do proveito Das infrações penais Praticadas Pela organização Criminosa Item Errado Lei nº 12.850 Artigo 4º O juiz Poderá A requerimento Das partes Conceder O perdão Judicial Reduzir Em até Dois terços A pena Privativa De liberdade Ou substituí-la Por restritiva De direitos Daquele Que tenha Colaborado Efetiva E voluntariamente Com a investigação E com o processo Criminal Desde que Dessa colaboração Advenha um Ou mais Dos seguintes Resultados Inciso 4º A recuperação Total Ou parcial Do produto Ou do proveito Das infrações Penais Praticadas Pela organização Criminosa FGV Prefeitura De Niterói 2015 De acordo Com a Lei Federal Nº 12.846 De 2013 Na esfera Administrativa Serão aplicadas As pessoas Jurídicas Consideradas Responsáveis Pelos atos Lesivos Previstos Na lei Anticorrupção As seguintes Sanções Proibição De receber Incentivos Fiscais E sequestro De bens Item Errado A proibição De receber Incentivos Fiscais E sequestro De bens São modalidades De sanções A serem Aplicadas Quando Da responsabilização Judicial Das pessoas Jurídicas E não Administrativa Lei Federal Nº 12.846 De 2013 Capítulo 6 Da responsabilização Judicial Artigo 19 CESP Polícia Federal 2009 As iniciativas São louváveis Caso a população Porém Se sinta apenas Punida Ou obrigada A uma atitude E não parte Da comunidade Os benefícios Não se tornarão Duradouros A respeito Da organização Das estruturas Linguísticas Do texto Acima E da redação De correspondências Oficiais Julgue o item Subsequente A substituição De caso Pela conjunção C Preservaria A correção Gramatical Da oração Em que se insere Não demandaria Outras modificações No trecho E respeitaria A função Condicional Dessa oração Item errado Caso É uma conjunção Condicional A conjunção Condicional Leva o verbo Para o presente Do subjuntivo Exemplo Caso eu corra Caso eu prossiga A conjunção C Leva o verbo Para o futuro Do subjuntivo Exemplo Se eu correr Se eu cair Conclusão A substituição E as setas 1 e 2 Indicam Respectivamente Faixas de sinalização Horizontal Transversal E longitudinal Com referência A essas informações E a sinalização Horizontal Julgue os itens A seguir Embora não tenha Poder de regulamentação A sinalização Horizontal Possui Entre outras A função De complementar Os sinais Verticais De regulamentação Advertência Ou indicação Item errado Embora as funções Descritas Sejam as típicas Funções Da sinalização Horizontal É possível Que esta sirva De regulamentação Em casos Específicos O anexo 2 Do CTB Estabelece Que em casos Específicos A sinalização Horizontal Tem poder De regulamentação VUNESP Perito Criminal Polícia Civil 2014 A finalidade Da contabilidade É assegurar O controle Do patrimônio Administrado E fornecer Informações Sobre a composição E as variações Patrimoniais Bem como O resultado Das atividades Econômicas Desenvolvidas Analise A seguinte frase A contabilidade É a ciência Que estuda Registra Controla E interpreta Os fatos Ocorridos No patrimônio Das Com fins lucrativos Ou não Complete a frase Com a alternativa Que preenche Corretamente A lacuna Do texto Letra A Entidades Letra B Sociedades Civis Letra C Empresas Letra D Sociedades De Economia Privada Letra E Organizações Não Governamentais A alternativa A alternativa Correta É a letra A A contabilidade É a ciência Que estuda Registra Controla E interpreta Os fatos Ocorridos No patrimônio Das entidades Com fins lucrativos Ou não Observação O campo de aplicação Da ciência contábil São as haiendas As haiendas É igual a gestão Mais patrimônio VUNESP Prefeitura de Andradina Assistente jurídico E procurador jurídico 2017 Nos termos Do artigo 4º Da lei Número 2850 De 2013 Que trata Da colaboração Premiada É correto Afirmar que O juiz Participará Ativamente Das negociações Realizadas Entre as partes Para a formalização Do acordo De colaboração Que ocorrerá Entre o delegado De polícia O investigado E o defensor Com a manifestação Do ministério público Ou conforme o caso Entre o ministério público E o investigado Ou acusado E seu defensor Item errado Artigo 4º Parágrafo 6º Da lei 12.850 De 2013 De 2013 O juiz Não participará Das negociações Realizadas Entre as partes Para a formalização Do acordo De colaboração Que ocorrerá Entre o delegado De polícia O investigado O investigado E o defensor Com a manifestação Do ministério público Ou conforme o caso Entre o ministério público E o investigado Ou acusado E seu defensor Banca CESP Técnico Judiciário 2012 Suponha Suponha que João Penalmente capaz Movido por sadismo Submeta Sebastião Com emprego de violência A contínuo e intenso Sofrimento físico Provocando-lhe lesão corporal De natureza gravíssima Nessa situação João deverá responder Pelo crime de tortura E se condenado Deverá cumprir a pena Em regime inicial Fechado Item errado O crime de tortura Exige um elemento Subjetivo específico Lei nº 9.455 De 97 Artigo 1º Constitui crime de tortura Inciso 1 Constranger alguém Com emprego de violência Ou grave ameaça Causando-lhe sofrimento físico Ou mental A linha A Com o fim de obter Informação Declaração Ou confissão da vítima Ou de terceira pessoa A linha B Para provocar ação Ou omissão De natureza criminosa A linha C Em razão de discriminação Racial ou religiosa Observação O agente que causa Sofrimento em outra pessoa Por sadismo Não comete crime de tortura CESP Analista especialista Em segurança STJ 2015 Um servidor do STJ Ocupante do cargo De segurança Foi designado Para conduzir veículo Utilizado para o transporte De dez magistrados Da sede em Brasília Distrito Federal Para uma cidade X Distantes 500 quilômetros Uma da outra Em uma rodovia Considerando essa situação Hipotética Julgue os itens A seguir De acordo Com os dispositivos Do CTB Ao transitar Por um túnel Ainda que a viagem Seja realizada Durante o dia E que o túnel Seja provido De iluminação O condutor Do veículo Deverá manter Os faróis acesos Utilizando luz baixa Item correto CTB Artigo 40 O uso de luzes Em veículo Obedecerá As seguintes determinações Inciso 1 O condutor Manterá acesos Os faróis Do veículo Utilizando luz baixa Durante a noite E durante o dia Nos túneis Providos de iluminação Pública E nas rodovias FGV MPE Analista Do Ministério Público Processual 2016 Mévio Primário Foi condenado Por crime hediondo Praticado em 2010 Após cumprir Dois quintos Da pena Em regime fechado O advogado Do apenado Pleiteou Progressão De regime O juiz Em atuação Junto à vara De execuções Penais Entendendo Que o fato Praticado Foi muito grave E violento Em concreto Determina Realização De exame Criminológico Antes de Conceder A progressão A defesa Apresenta Gravo De execução Ao se manifestar Sobre o recurso Deverá O Ministério Público Considerar Que O juiz Pode exigir Realização De exame Criminológico Com base Nas circunstâncias Do caso Concreto Item correto Súmula Súmula 439 Do STJ Admite-se O exame Criminológico Pelas Peculiaridades Do caso Desde que Em decisão Motivada SESP TJ DFT 2015 1. A administração Pública Não pode Atuar Com o objetivo De prejudicar Ou beneficiar Pessoas Determinadas Nem os seus Atos Devem ser Imputados Aos funcionários Que os praticam Mas ao órgão Da administração Pública 2. A administração Deve agir De modo Celere Com o melhor Desempenho Possível De suas Atribuições Visando Obter Os melhores Resultados No direito Administrativo Essas Assertivas Correspondem Respectivamente Aos princípios Da impessoalidade E da eficiência Item Item Correto Princípio Da impessoalidade A administração Pública Não deve Prejudicar Ou beneficiar Determinadas Pessoas Os atos Administrativos Devem ser Imputados A administração E não Aos seus Agentes O item 1 Trata Do princípio Da impessoalidade Princípio Da eficiência A administração Deve ser Mais Celere Utilizando Melhor Os recursos Públicos Para fornecer Os serviços Com o melhor Desempenho E os melhores Resultados O item 2 Trata Do princípio Da eficiência Banca SESP MPE 2018 Conforme O regime Jurídico Administrativo Apesar De assegurada Supremacia Do interesse Público Sobre o Privado A administração Pública É vedado Ter privilégios Não concedidos A particulares Item Errado A supremacia Do interesse Público Fundamenta A existência Das prerrogativas Ou poderes Especiais Da administração Pública Verticalidade Nas relações Entre a Administração E o Particular Logo A supremacia Do interesse Público Sobre o Privado É o Princípio Que Legitima A administração Pública A ter os Privilégios Não concedidos Aos particulares Desde que o Objeto Final Seja Um Interesse Público Banca SESP TRF 2017 Situação Hipotética Sérgio Aprovado Em concurso Público Foi nomeado Em 20 de Outubro De 2015 Um ano E dois meses Depois Após ter sido Aprovado Em outro Concurso Público Entrou em Exercício No novo Órgão Público No dia 15 de Janeiro De 2017 No entanto Durante O estágio Probatório Ele se Arrependeu Da nova Investidura E decidiu Retornar Ao cargo Que havia Ocupado Anteriormente Assertiva Nessa situação Sérgio terá Direito A retornar Ao cargo Anteriormente Ocupado Em virtude Do Instituto Da recondução E tem errado De outubro De 2015 E janeiro De 2017 Sérgio Não preencheu Os requisitos Para se tornar Estável Para isso Ele teria Que ter Três anos De efetivo Exercício Além De outros requisitos Assim Ele não tem Direito A recondução Se reprovar Ou desistir No Do estágio Probatório No novo cargo Pois a recondução É um direito Do servidor Estável Polícia Civil Delegado Procorrência Policial E de Comunicar A Polícia Federal Perda Furto Roubo Ou outras Formas De extravio De arma De fogo Que esteja Sob sua Guarda Nas primeiras 24 horas Depois de Ocorrido O fato Incorrerá No crime De omissão De cautela E tem Correto Lei 10.826 Artigo 7 § 1º O proprietário Ou diretor Responsável De empresa De segurança Privada E de transporte De valores Responderá Pelo crime Previsto No parágrafo Único Do artigo 13 Desta lei Sem prejuízo Das demais Sanções Administrativas E civis Se deixar De registrar Ocorrência Policial E de Comunicar A Polícia Federal Perda Furto Roubo Ou outras Formas De extravio De armas De fogo Acessórios E munições Que estejam Sob sua Guarda Nas primeiras 24 horas Depois De ocorrido O fato Banca CESP 2018 Polícia Federal Perito Criminal Federal A fim de garantir O sustento De sua família Pedro adquiriu 500 CDs E DVDs Piratas Para posteriormente Revendê-los Certo dia Enquanto expunha Os produtos Para venda Em determinada Praça Pública De uma cidade Brasileira Pedro foi surpreendido Por policiais Que apreenderam A mercadoria E o conduziram Coercitivamente Até a delegacia Com referência A essa situação Hipotética Julgue o item Subsequente O princípio Da adequação Social Se aplica A conduta De Pedro De modo Que se revoga O tipo Penal Incriminador Em razão De se tratar De comportamento Socialmente Aceito Item Errado O STJ Sumulou Entendimento Afastando A possibilidade De aplicação Do princípio Da adequação Social A conduta Dispor A venda CDs E DVDs Pirateados Trata-se De conduta Típica Prevista No artigo 184 Parágrafos Primeiro E segundo Do CP Banca CESP 2018 Polícia Federal Delegado Em cada item A seguir É apresentada Uma situação Hipotética Seguida De uma assertiva A ser julgada Com base Na legislação De regência E na jurisprudência Dos tribunais Superiores A respeito De execução Penal Lei penal No tempo Concurso De crimes Crime impossível E arrependimento Posterior Manuel Praticou Conduta Tipificada Como crime Com a entrada Em vigor De nova lei Esse tipo penal Foi formalmente Revogado Mas a conduta De Manuel Foi inserida Em outro tipo penal Nessa situação Manuel Responderá Pelo crime Praticado Pois não ocorreu Ao abolitio Criminis Com a edição Da nova lei Item correto Se a conduta Não foi efetivamente Discriminalizada Não houve Abolitio Criminis Se a conduta Continua sendo Criminalizada Em outro tipo penal Por exemplo Passou do artigo A para o artigo B Temos o fenômeno Da continuidade Típico Normativa Banca CESP Polícia Federal 2009 Um computador Permitiu acesso A internet Por meio De uma rede Wi-Fi Padrão I3E 802.11b Em que uma portadora De 2,4 GHz De frequência Foi utilizada Para transmissão De dados A taxas De até 11 MB Nessa situação Apesar de se poder Transmitir A taxas De até 11 MB Essa taxa É compartilhada Com os diversos Usuários Que estão Na mesma Rede Wi-Fi E na medida Em que Um usuário Se distancia Do access point Dessa rede A sua taxa De transmissão Tende a diminuir Item correto Padrão I3E 802.11b É um padrão Wi-Fi Com portadora De frequência De 2,4 GHz E taxas De transmissão De até 11 MB Essa é uma Taxa máxima Que quando Compartilhada Com outros Usuários Na mesma Rede sem fio Essa taxa De transmissão Tende a diminuir Assim como Com o aumento Da distância Do access point FCC Analista de trânsito Detran 2018 Entre outras Atribuições Entre outras atribuições Compete aos órgãos Ou entidades Executivos De trânsito Dos Estados E do Distrito Federal No âmbito De sua circunscrição Comunicar ao órgão Executivo De trânsito Da União A suspensão E a cassação Do direito De dirigir E o recolhimento Da carteira nacional De habilitação Implantar E implantar Manter E operar Sistema de estacionamento Rotativo Pago nas vias Item errado A primeira competência É de fato Dos órgãos Executivos De trânsito Dos Estados E do Distrito Federal Comunicar ao órgão Executivo De trânsito Da União A suspensão E a cassação Do direito De dirigir E o recolhimento Da carteira nacional De habilitação CTB Artigo 22 Inciso 8 Mas Implantar Manter E operar Sistema de estacionamento Rotativo Pago Nas vias É competência Dos órgãos Executivos De trânsito Dos municípios CTB Artigo 24 Inciso 10 Banca CESP 2019 PRF Policial Rodoviário Federal O artigo 1º Do Código Penal Brasileiro Dispõe que Não há crime Sem lei anterior Que o defina Não há pena Sem prévia Cominação legal Considerando Esse dispositivo Legal Bem como Os princípios E as repercussões Jurídicas Dele decorrentes Julgue o item Que se segue A norma penal Deve ser instituída Por lei Em sentido estrito Razão Porque é proibida Em caráter absoluto A analogia No direito penal Seja para criar Tipo penal Incriminador Seja para Fundamentar Ou alterar A pena Item E tem errado No direito penal A analogia Só é vedada Quando prejudicial Ao réu Analogia Em malampartem Mas quando Benéfica Por exemplo Diminuir pena Discriminalizar conduta E etc A analogia É permitida Em direito penal Analogia Em bonampartem Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo Com a lei 13.869 De 2019 Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar que É crime Previsto Da lei Impedir Ou retardar Justificadamente O envio De pleito De preso A autoridade Judiciária Competente Para apreciação Da legalidade De sua prisão Ou das circunstâncias De sua custódia E tem errado Lei 13.869 De 2019 Artigo 19 Impedir Ou retardar Injustificadamente O envio De pleito De preso A autoridade Judiciária Competente Para apreciação Da legalidade De sua prisão Ou das circunstâncias De sua custódia Pena Detenção De 1 a 4 anos E multa Parágrafo único Incorre Na mesma pena O magistrado Que Ciente Do impedimento Ou da demora Deixa de tomar As providências Tendentes A saná-lo Ou Não sendo Competente Para decidir Sobre a decisão Deixa de enviar O pedido A autoridade Judiciária Que o seja Banca CESP 2015 TRE Analista Judiciário Após a realização De inquérito policial Iniciado Mediante requerimento Da vítima Marcos Foi indiciado Pela autoridade Policial Pela prática Do crime De furto Qualificado Por arrombamento Nessa situação Hipotética De acordo Com o disposto No código De processo Penal E na atual Jurisprudência Do superior Tribunal De justiça Acerca De inquérito Policial Embora fosse Possível A instauração Do inquérito Mediante requisição Do juiz Somente A autoridade Policial Poderia indiciar Marcos Como o autor Do delito Item correto O indiciamento É privativo Da autoridade Policial Nos termos Do artigo Segundo Parágrafo Sexto Da lei Doze mil Oitocentos E trinta De dois mil E treze O indiciamento Privativo Do delegado De polícia Dar-se-á Por ato Fundamentado Mediante análise Técnico-jurídica Do fato Que deverá Indicar A autoria Materialidade E suas Circunstâncias IBADE Agente de Polícia Civil 2017 Consoante A lei de tortura Lei nº 9.455 De 97 É correto Afirmar que Se o crime É cometido Contra criança Gestante Portador de deficiência Adolescente Ou maior De 70 anos Aumenta-se A pena Um sexto Até a metade Item errado Lei nº 9.455 De 97 Artigo 1º Parágrafo 4º Aumenta-se a pena De um sexto Até um terço Inciso 1 Se o crime É cometido Por agente público Inciso 2 Se o crime É cometido Contra criança Gestante Portador de deficiência Adolescente Ou maior De 60 anos Inciso 3 Se o crime É cometido Mediante Sequestro CESP Apoio Técnico Especializado 2010 Julgue os itens Subsequentes Acerca do uso Da buzina E das luzes Do veículo De acordo Com as disposições Do CTB Considere Que o motorista Às 6 horas da manhã Acione repetidamente De forma prolongada A buzina De seu automóvel Para chamar A atenção De um pedestre Em situação De perigo Nessa situação Dada a situação De emergência O motorista Não comete Infração De trânsito Item errado O motorista Comete infração De trânsito CTB Artigo 227 Usar buzina Inciso 1 Em situação Que não há De simples toque breve Como advertência Ao pedestre Ou a condutores De outros veículos 2 Prolongada E sucessivamente A qualquer pretexto 3 Entre as 10 E as 6 horas 4 Em locais E horários Proibidos Pela sinalização 5 Em desacordo Com os padrões E frequências Estabelecidas Pelo CONTRAN Infração leve Penalidade Muta Banca CESP Fã Cargo de nível médio 2018 Essa estranha Margem de manobra Ou em melhores Palavras Essa interseção Entre um profundo Pessimismo E a utopia De se construir Um mundo melhor É que mobiliza Os homens Para a ação Seria mantida A correção Gramatical Do último período Do texto Caso o trecho É que fosse suprimido Item correto É que é expressão Expletiva A supressão É que é que não causará erro Nem mudança De sentido Essa estranha Margem de manobra É que mobiliza Os homens Para a ação Essa estranha Margem de manobra Mobiliza Os homens Para a ação CESP Sebrasp Técnico Especialista De segurança MPU 2015 Considerando A classificação Dada pelo CTB As vias abertas A circulação E aos respectivos Limites de velocidade A velocidade Máxima Em estradas Desprovidas De sinalização Regulamentadora É de 110 km por hora Para automóveis De 90 km por hora Para ônibus E de 80 km por hora Para caminhões Item errado CTB As vias abertas A circulação E aos respectivos Limites de velocidade Artigo 60 e 61 A velocidade máxima Em rodovias De pista dupla Desprovidas De sinalização Regulamentadora É de 110 km por hora Para automóveis Caminhões E motocicletas E de 90 km por hora Para os demais veículos Se a rodovia For de pista simples A velocidade máxima Será de 100 km por hora Para automóveis Caminhões E motocicletas E de 90 km por hora Para os demais veículos Se for estradas Não sinalizadas A velocidade máxima É de 60 km por hora Independentemente Independentemente do tipo De veículo CESP TRT 2016 A respeito dos princípios Da administração pública É correto afirmar que A ofensa Ao princípio Da moralidade Pressupõe Afronta também Ao princípio Da legalidade Item errado É possível que um ato Seja lícito Porém imoral Exemplo Um presidente De uma assembleia Legislativa Estadual Que usa recursos Públicos Para comprar Itens caros Para os deputados Imaginando que a compra Seja realizada Dentro dos parâmetros Legais Mesmo assim Se trata De uma imoralidade Utilizar-se De recursos públicos Para ostentar Itens caros Para os deputados Quando a população Não possui Um atendimento Adequado Em segurança pública Por exemplo Conclusão Os princípios Da legalidade E da moralidade São princípio Autônomos Consulplan Técnico Judiciário É um tipo penal Previsto Na lei 10.826 De 22 de dezembro De 2003 O proprietário Ou diretor Responsável De empresa De segurança E transporte De valores Deixarem De registrar Ocorrência policial E de comunicar A Polícia Federal Perda Furto Roubo Ou outras formas De extravio De arma de fogo Acessório Ou munição Que esteja Sob sua guarda Nas primeiras 24 horas Depois de ocorrido o fato Item correto Item correto Lei 10.826 De 2003 Omissão De cautela Pena Detenção De 1 a 2 anos E multa Artigo 13 Parágrafo Único Nas mesmas penas E compreendida A partir da necessidade Dos indivíduos De estabelecer Convívio social Organizado E digerir A coisa pública Mediante a concessão De poder A um soberano Em decorrência Disso A condição Necessária Mas não suficiente Para que o poder De tributar Seja legítimo É que ele Amane do Estado Pois Qualquer imposição Tributária Privada Seria comparável A usurpação Ou roubo No trecho Seria comparável A usurpação Ou roubo A forma verbal Seria Expressa a dúvida Quanto a possibilidade De concretização Da referida Comparação E tem errado Seria É futuro Do pretérito Tem natureza Condicional Das ideias Do período Ou seja Na hipótese De não emanar Do Estado O poder De tributar Qualquer imposição Tributária Privada Seria comparável A usurpação Ou roubo CESP DPE Defensor Público 2015 Enquanto cumpria Pena No regime Fechado João Foi acusado Da prática De falta Disciplinar De natureza Grave Cometida Em 2 de janeiro De 2012 Consistente Na posse De um chip Para aparelho Celular Em 14 de julho De 2014 O promotor De justiça Requereu O reconhecimento Da prática Da prática Grave E a revogação De todo Tempo Remido De João A respeito Dessa situação Hipotética Julgue O próximo Item Com base Na jurisprudência Dominante Dos tribunais Superiores Pertinente A esse tema A posse Exclusivamente De chip Para aparelho Celular Não caracteriza Falta disciplinar De natureza Grave E tem errado Segundo o STJ Portar chip De celular Em presídio Também É falta Grave A posse De chip De telefone Celular Dentro De estabelecimento Prisional Mesmo Que sem O aparelho Telefônico Caracteriza Falta disciplinar De natureza Grave CESP Sebrasp Policial Rodoviário Federal 2008 Compõe O SNT O CONTRAN Os Conselhos Estaduais De Trânsito CETRAN E o Conselho De Trânsito Do Distrito Federal Contra ANDIF Os órgãos E entidades Executivos De Trânsito Da União Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios Os órgãos E entidades Executivos Rodoviários Da União Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios A PRF As Polícias Militares Dos Estados E do Distrito Federal E as Juntas Administrativas De Recursos De Infrações Item Correto CONTRAN Ok CETRAN E CONTRANDIF Ok Órgãos E Entidades Executivos De Trânsito Da União Estados Distrito Federal E Municípios Ok Órgãos E Entidades Executivos Rodoviários Da União Estados Distrito Federal E Municípios Ok PRF Ok Polícias Militares Dos Estados E do Distrito Federal Ok E Juntas Administrativas De Recursos De Infrações Ok CESP Polícia Rodoviária Federal 2008 Acerca da condução De veículos De tração animal E da circulação De animais isolados Ou em grupo Nas vias De acordo Com o CTB É correto afirmar Que Compete a PRF No âmbito Das rodovias E estradas Federais Aplicar E arrecadar As multas Impostas Por infrações De trânsito E os valores Provenientes De estada E remoção De veículos E objetos Mas não Os valores Provenientes Da remoção De animais Pois tal Competência Cabe A autoridade De trânsito Estadual E tem errado Artigo 20 Compete a Polícia Rodoviária Federal No âmbito Das rodovias E estradas Federais Inciso 3 Aplicar E arrecadar As multas Impostas Por infrações De trânsito As medidas Administrativas Decorrentes E os valores Provenientes De estada E remoção De veículos Objetos Animais E as cotas De veículos De cargas Superdimensionadas Ou perigosas Banca CESP 2018 Polícia Federal Escrivão João Integra Uma organização Criminosa Que além De contrabandear E armazenar Vende Clandestinamente Cigarros De origem Estrangeira Nas ruas De determinada Cidade brasileira A partir Dessa situação Hipotética Julgue Os itens Subsequentes A busca No depósito Onde estão Armazenados Os cigarros Contrabandeados Será precedida Da expedição De um mandado De busca E apreensão Que deverá Incluir vários Itens Sendo Imprescindível Apenas A indicação Precisa Do local Da diligência E a assinatura Da autoridade Que expedir Esse documento Item Errado Não basta A indicação Do local Preciso Em que será Realizada A diligência E a assinatura Da autoridade Sendo necessárias As demais Informações Elencadas No artigo 243 Do CBP Por exemplo Mencionar O motivo E os fins Da diligência Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo Com a lei 13.869 De 2019 Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar Que É crime Previsto Da lei Deixar De identificar-se Ou identificar-se Falsamente Ao preso Por ocasião De sua captura Ou quando Deva fazê-lo Durante sua detenção Mas nunca Na prisão Pois a lei Não admite Reclusão Item Errado Lei 13.869 De 2019 Artigo 16 Deixar De identificar-se Ou identificar-se Falsamente Ao preso Por ocasião De sua captura Ou quando Deva fazê-lo Durante sua detenção Ou prisão Pena Detenção De 6 a 2 anos E multa Parágrafo Único Incorre na mesma Pena Quem como Responsável Por interrogatório Em sede De procedimento Investigatório De infração Penal Deixa de Identificar-se Ao preso Ou atribui A si mesmo Falsa identidade Cargo Ou função Banca Banca SESC PCU 2015 A casa É asilo Inviolável Do indivíduo De modo Que ninguém Pode nela Penetrar Sem o consentimento Do morador Salvo Por determinação Judicial Nessa Circunstância A entrada Poderá Ocorrer Em qualquer Horário E tem errado Artigo 5º Inciso 11 Constituição Federal De 88 A casa É asilo Inviolável Do indivíduo Ninguém Nela Podendo Penetrar Sem consentimento Do morador Salvo Em casos De flagrante Delito Ou Desastre Ou Para prestar Socorro Ou Durante O dia Por determinação Judicial A questão Erra Ao afirmar Que a entrada Na casa Por determinação Judicial Poderá Ocorrer Em qualquer Horário No caso De ordem Judicial Só se pode Penetrar Na casa Do indivíduo Sem o seu Consentimento Durante o dia FCC 2017 DPE Considere a afirmação Ontem Trovejou E não choveu Uma afirmação Que corresponde A negação Lógica Desta afirmação É Letra A Se ontem Não trovejou Então não choveu Letra B Ontem trovejou E choveu Letra C Ontem Não trovejou Ou não choveu Letra D Ontem Não trovejou Ou choveu Ou letra E Se ontem Choveu Então trovejou A alternativa correta É a letra D Para negar Uma proposição Composta Pelo conectivo E Devemos Negar Os dois Componentes E trocar O conectivo Por O Afirmação Ontem Trovejou E não choveu Negação Ontem Não trovejou Ou choveu Funriu Policial Rodoviário Federal 2009 O trânsito de qualquer natureza Nas vias terrestres Do território nacional Abertas à circulação Rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro Instituído pela Lei nº 9.503 De 23 de setembro de 1997 Assim É correto afirmar que O trânsito Em condições seguras É um direito de todos E dever dos órgãos E entidades Componentes Do sistema estadual de trânsito A estes cabendo No âmbito Das respectivas competências Adotar as medidas Destinadas A assegurar esse direito E tem errado CTB Artigo 1º Parágrafo 2º O trânsito Em condições seguras É um direito De todos E dever dos órgãos E entidades Componentes Do sistema Nacional De trânsito A estes Cabendo No âmbito Das respectivas competências Adotarem as medidas Destinadas A assegurar Esse direito MPE Santa Catarina 2019 De acordo com a lei De execução penal Os condenados Os condenados Por crime praticado Dolosamente Com violência De natureza grave Contra a pessoa Ou por qualquer Dos crimes previstos Na lei Dos crimes hediondos Incluída Incluído Incluído a prática De tortura O tráfico ilícito De entorpecentes E drogas afins E o terrorismo Serão submetidos Prioritariamente A identificação Do perfil genético Mediante a extração De DNA Ácido Desoxirribonocleico Por técnica adequada E indolor E tem errado Lei de execução penal Artigo 9a Os condenados Por crime praticado Dolosamente Com violência De natureza grave Contra a pessoa Ou por qualquer Dos crimes Previstos No artigo 1 Da lei Número 8.072 De 25 de julho De 1990 Serão submetidos Obrigatoriamente A identificação Do perfil genético Mediante a extração De DNA Ácido Desoxirribonocleico Por técnica adequada E indolor Banca CESP Auditor de Controle Interno 2019 A respeito De acordos De leniência E de responsabilização Nos crimes Previstos Na lei Número 12.846 De 2013 Que dispõe Sobre a responsabilização Administrativa E civil De pessoas Jurídicas Pela prática De atos Contra a administração Pública Nacional Ou estrangeira É correto Afirmar que A Advocacia Geral Da União Tem competência Para avocar Processos Instaurados Com fundamento Na referida Lei E tem errado Lei Federal Número 12.846 De 2013 Artigo 8º Parágrafo 2º No âmbito Em 2015 Lucas Servidor Público Federal Foi aposentado Por invalidez Em 2016 A junta médica Oficial Declarou Insubsistente Os motivos De sua Aposentadoria Assertiva Nessa situação Lucas deverá Ser reintegrado Mas se o seu cargo Anterior Estiver provido Ele deverá Aguardar Em disponibilidade Até o surgimento De nova vaga Item errado A reintegração É a reinvestidura Do servidor estável No cargo Anteriormente Ocupado Ou No cargo Resultante De sua Transformação Quando invalidada Sua demissão Por decisão Administrativa Ou Judicial Com ressarcimento De todas as Vantagens Encontrando-se Provido O cargo O seu eventual Ocupante E não Lucas Será reconduzido Ao cargo De origem Sem direito A indenização Ou aproveitado Em outro cargo Ou ainda Posto em disponibilidade O caso Em tela Não reflete Um caso De reintegração Mas sim De reversão No CEP Agente penitenciário 2016 Tito Policial Civil Está sendo ameaçado Decidiu então Comprar um Revólver Calibre 38 Para ter uma Arma extra Vai até o centro Da cidade E compra De Antônio Um revólver Calibre 38 Com a numeração Raspada Antônio Vendedor 25 anos de idade Também ofereceu A ele uma pistola De uso exclusivo Das forças armadas É correto afirmar Que Tito Na condição De policial Pode utilizar Durante as suas Diligências O revólver Comprado De Antônio Como uma Segunda arma E tem errado A conduta De Tito Configura crime Pois ele comprou Uma arma Com a numeração Raspada Lei 10.826 De 2003 Artigo 16 Parágrafo 1º Inciso 4 Portar Possuir Adquirir Transportar Ou fornecer Arma de fogo Com numeração Marca Ou qualquer outro Sinal de identificação Raspado Suprimido Ou adulterado Pena reclusão De 3 a 6 anos E multa Banca CESP 2015 TRE Analista Judiciário Após a realização De inquérito policial Iniciado Mediante requerimento Da vítima Marcos foi indiciado Pela autoridade policial Pela prática Do crime de furto Qualificado Por arrombamento Nessa situação Hipotética De acordo Com o disposto No código De processo Penal E na atual Jurisprudência Do superior Tribunal De justiça Acerca De inquérito Policial O Ministério Público Pode requerer Ao juiz A devolução Do inquérito A autoridade Policial Se necessária A realização De nova Diligência Imprescindível Ao oferecimento Da denúncia Como por exemplo De laudo Pericial Do local Arrombado Item Item Correto CPP Artigo 16 O Ministério Público Não poderá Requerer A devolução Do inquérito A autoridade Policial Senão Para novas Diligências Imprescindíveis Ao oferecimento Da denúncia Do Nesp Condutor De veículos 2019 De acordo Com o artigo 29 Inciso 3 Do Código De Trânsito Brasileiro Quando veículos Transitando Por fluxos Que se cruzem Se aproximarem De local Não sinalizado Terá preferência De passagem No caso De apenas Um fluxo Ser proveniente De rodovia Aquele que vier Pela direita Da rodovia Item errado CTB Artigo 29 O trânsito De veículos Nas vias Terrestres Abertas A circulação Obedecerá As seguintes Normas Inciso 3 Quando veículos Transitando Por fluxos Que se cruzem Se aproximarem De local Não sinalizado Terá preferência De passagem A linha A No caso De apenas Um fluxo Ser proveniente De rodovia Aquele que Estiver circulando Por ela P No caso De rotatória Aquele que Estiver circulando Por ela C Nos demais Casos O que vier Pela direita Do condutor Banca CESP MPU Técnico 2015 Moral Pode ser definida Como todo Sistema público De regras Próprio De diferentes Grupos sociais Que abrange Normas E valores Que são aceitos E praticados Como certos E errados E tem correto Moral Trata das Regras Observadas Por um Determinado Grupo Social Num dado Momento Histórico Moral Pode ser Definida Como todo Sistema Público De regras Próprio Tem caráter Normativo De diferentes Grupos Sociais Que é variável De uma sociedade Para outra Que abrange Normas E valores Que são aceitos E praticados Como certos E errados Orientam o comportamento Dos indivíduos Dentro da sociedade Inás do Pará Motorista 2019 De acordo Com o Código De Trânsito Brasileiro Todo condutor Ao regular A velocidade Deverá observar Constantemente As condições físicas Da via Do veículo E da carga As condições Meteorológicas E a intensidade Do trânsito Além de não Obstruir a marcha Normal Dos demais Veículos Em circulação Sem causa Justificada Transitando A uma velocidade Anormalmente Reduzida Item correto CTB Artigo 43 Ao regular A velocidade O condutor Deverá observar Constantemente As condições físicas Da via Do veículo E da carga As condições Meteorológicas E a intensidade Do trânsito Obedecendo Os limites Máximos De velocidade Estabelecidos Para a via Além de Inciso 1 Não obstruir A marcha Normal Dos demais Veículos Em circulação Sem causa Justificada Transitando A uma velocidade Anormalmente Reduzida Banca CESP 2015 Acerca dos direitos E das garantias Individuais Previstos Na Constituição Federal Com base Na jurisprudência Do STF É correto Afirmar que De acordo Com o princípio Da dignidade Da pessoa Humana O uso De algemas Justifica-se Apenas Se houver Resistência Ou Fundado Receio De fuga Ou de perigo A integridade Física Própria Ou alheia Por parte Do preso Ou de terceiros Item correto STF Súmula Vinculante 11 Só é lícito O uso De algemas Em casos De resistência E de fundado Receio De fuga Ou de perigo A integridade Física Própria Própria Ou alheia Por parte Do preso Ou de terceiros Justificada A excepcionalidade Por escrito Sob pena De responsabilidade Disciplinar Civil e penal Do agente Ou da autoridade E de nulidade Da prisão Ou do ato Processual A que se refere Sem prejuízo Da responsabilidade Civil Do Estado Banca CESP 2018 EMAP Cargo Advogado A respeito Da aplicação Da lei penal Julgue o item A seguir Situação Hipotética João Cometeu crime Permanente Que teve início Em fevereiro De 2011 E fim Em dezembro Desse mesmo ano Em novembro De 2011 Houve alteração Legislativa Que agravou A pena do crime Por ele Cometido Assertiva Nessa situação Deve ser aplicada A lei Que prevê pena Mais benéfica Em atenção Ao princípio Da irretroatividade Da lei penal Mais gravosa E tem errado Se o crime É permanente E durou De fevereiro A dezembro De 2011 Durante todo Este período O crime Esteve sendo praticado Período De permanência Logo A lei nova Mais grave Ao entrar em vigor Em novembro De 2011 Entrou em vigor Durante o crime E não Depois do crime Motivo Pelo qual É aplicável Ao crime Em curso STF Súmula 711 CESP Escrivão 2016 A respeito Dos direitos E garantias Fundamentais Previstos Na Constituição Federal De 88 É correto Afirmar Que De acordo Com a lei A prática Da tortura É considerada Crime Inafiançável E insuscetível De graça Ou anixia Por ele Respondendo Os mandantes Os executores E os que Podendo evitá-los Se omitirem Item correto CEP 88 Artigo 5º Inciso 43 A lei Considerará Crimes Inafiançáveis E insuscetíveis De graça Ou anixia A prática Da tortura O tráfico Ilícito De entorpecentes E drogas afins O terrorismo E os definidos Como crimes Ediondos Por eles Respondendo Os mandantes Os executores E os que Podendo evitá-los Se omitirem Banca CESP 2017 DPU Defensor Público Federal Acerca do sistema De apreciação De provas E da licitude Dos meios De prova Julgue o item Subsequente Embora O ordenamento Jurídico Brasileiro Tenha adotado O sistema Da persuasão Racional Para a apreciação De provas Judiciais O CPP Remete ao sistema Da prova Tarifada Como por exemplo Quando da necessidade De se provar O estado Das pessoas Por meio De documentos Indicados Pela lei civil Item correto O CPP Adota em regra O sistema Da persuasão Racional Ou sistema Do livre Convencimento Baseado em provas Na forma Do artigo 155 Do CPP Mas em alguns casos O CPP Remete ao sistema Da prova Tarifada Por exemplo Exigência De certidão De óbito Para a prova Da morte Com vistas A extinção Da punibilidade Artigo 62 Do CPP VUNESP Analista De gestão Municipal IPSM Contabilidade 2018 Assinale Dentre as alternativas Apresentadas A seguir Aquela que Apresenta Adequadamente O objetivo Da contabilidade Letra A A contabilidade Tem por objetivo O controle Dos impostos A pagar Letra B A contabilidade Tem por objetivo Gerar informações Para o controle Dos estoques Das indústrias Letra C A contabilidade Tem por objetivo Controlar as dívidas E os impostos A serem pagos Letra D A contabilidade Tem por objetivo O controle Das obrigações Trabalhistas E tributárias Ou letra E A contabilidade Tem por objetivo Gerar informações Para o apoio Das decisões Econômico-financeiras Alternativa correta É a letra E A alternativa mais adequada É a opção E Pois entre os objetivos Da contabilidade Está o de gerar informações Para o apoio Das decisões Econômico-financeiras Banca CESP 2015 A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Adotada e proclamada Pela Assembleia Geral Da Organização Das Nações Unidas Em 1948 Marcou um novo tempo Na proteção internacional Dos indivíduos Considerando o preâmbulo Desse documento Julgue os itens A seguir Para a Assembleia Geral Da Organização Das Nações Unidas O desprezo E o desrespeito Pelos direitos humanos Resultaram em atos bárbaros Outrajantes Para a consciência Da humanidade Item correto Declaração Universal Agente Administrativo Prefeitura de Novo Horizonte 2019 Segundo Berti Berti 2011 É uma das principais técnicas Que a contabilidade utiliza Para atingir seus objetivos Por meio da qual Efetua o registro dos fatos contábeis Que afetam o patrimônio da entidade Passíveis de valorização monetária E que deve ser efetuada em ordem cronológica Através dos lançamentos em livros próprios Como se chama essa técnica Letra A Convenção contábil Letra B Escrituração contábil Letra C Evidenciação contábil Letra D Classificação contábil Ou Letra E Demonstração contábil A alternativa correta É a letra B A questão refere-se A técnica da escrituração contábil Por meio dessa técnica A ciência contábil Registra os fatos contábeis Que afetam o patrimônio da entidade Os registros são os efetuados Por meio de lançamentos contábeis Banca CESP Delegado de Polícia 2018 Julgue o item seguinte O porte de arma de fogo De uso permitido Sem autorização Mas desmuniciada Não configura o delito De porte legal Previsto no Estatuto do Desarmamento Tendo em vista Ser um crime de perigo concreto Cujo objeto jurídico tutelado É a incolumidade física Item errado Porte legal de arma de fogo De uso permitido Artigo 14 Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito Transportar, ceder, ainda que gratuitamente Emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar É crime de perigo abstrato e de mera conduta Ou seja Basta para sua caracterização A prática de um dos núcleos do tipo penal Destrito no artigo 14 Sendo desnecessária a realização de perícia Conforme a CTJ Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a lei 13.869 de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade Qualquer agente público, servidor ou não Da administração direta, indireta ou fundacional De qualquer dos poderes da União apenas Item errado Artigo 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade Qualquer agente público, servidor ou não Da administração direta, indireta ou fundacional De qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território Compreendendo, mas não se limitando a Incisos 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas 2. Membros do Poder Legislativo 3. Membros do Poder Executivo 4. Membros do Poder Judiciário 5. Membros do Ministério Público 6. Membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas CESP Policial Rodoviária Federal 2008 Considere que a figura abaixo ilustra o encontro de duas vias E que as letras indicam faixas de trânsito As setas menores indicam o sentido de circulação das respectivas faixas E as setas 1 e 2 indicam, respectivamente, faixas de sinalização horizontal, transversal e longitudinal Com referência a essas informações e a sinalização horizontal, julgue os itens a seguir O local próximo à faixa transversal deve ser sinalizado com o sinal vertical abaixo Item errado Pelo desenho na sinalização horizontal mostrada na figura Que o caso é de instalação de placa Dê a preferência e não de com uma placa pare Placa R2 Dê a preferência Informa ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem Ao veículo que circula na via e que vai entrar ou cruzar Devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário Estudante estuda 2020 Conforme a lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente Para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada Conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria E a indicação das provas de que tenha conhecimento Item correto Lei nº 8.429 de 92, artigo 14 Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente Para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade Parágrafo 1º A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada Conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria E a indicação das provas de que tenha conhecimento MPE Promotor de Justiça 2016 O relato da colaboração e seus possíveis resultados As condições da proposta do Ministério Público ou do Delegado de Polícia A declaração de aceitação do colaborador As assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de Polícia Do colaborador e de seu defensor A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário São os itens que, obrigatoriamente, deverão constar do termo de acordo da colaboração premiada Que deverá ser redigido por escrito De acordo com a Lei nº 12.850, de 2013 Organizações criminosas Item errado Faltou citar um item obrigatório A declaração de aceitação do defensor Lei nº 12.850, de 2013 Art. 6º, inciso 3º A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor FGV, cargo analista de controle interno, 2014 As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade à exceção de uma Assinália A. A medição dos recursos que determinada entidade possui B. A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade C. A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses D. A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade Ou letra E. O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários A alternativa correta é a letra D. A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área Econômica, juntamente com a área administrativa Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil As outras alternativas estão corretas F. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009 É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação Podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial o fluxo de pedestres Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que Nos trechos urbanos e de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas Deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que deverão, nessas condições, usar o acostamento MPE, Promotor de Justiça, 2014 São resultados previstos na lei de organização criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal Obtenha o benefício da colaboração premiada Prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa Item correto, lei nº 12.850, artigo 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial Reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade Ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal Desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados Inciso 3 A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa Banca CESP DPU 2016 Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental Verificada em especial médica, advinda após sua posse em cargo público Item correto, artigo 24 Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental Verificada em especial médica Parágrafo 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado Parágrafo 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário Aplica-se o agente em provo, entre outras, a Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios Direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica Da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos Item correto Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, inciso 2 Na hipótese do artigo 10 Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário Aplica-se ao agente em provo Proibição de contratar com o poder público Ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios Direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica Da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos Banca CESP 2015 A Declaração Universal dos Direitos Humanos Adotada e proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948 Marcou um novo tempo na proteção internacional dos indivíduos Considerando o preâmbulo desse documento Julgue os itens a seguir O reconhecimento da dignidade inerente a todas as pessoas Bem como dos seus direitos iguais e inalienáveis É o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo Item correto Declaração Universal dos Direitos Humanos Preâmbulo Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana E de seus direitos iguais e inalienáveis É o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo O preâmbulo da DUDH traz a dignidade da pessoa como elemento central, como fundamento de toda a comunidade internacional MPE Promotor de Justiça 2014 A infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação Representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público Após manifestação técnica do delegado de polícia Quando solicitada no curso de inquérito policial Será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial Que estabelecerá seus limites Item errado Lei nº 12.850, art. 10 A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação Representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público Após manifestação técnica do delegado de polícia Quando solicitada no curso de inquérito policial Será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial Que estabelecerá seus limites Observação Os agentes de inteligência não são mencionados Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Doar à pessoa física bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades Mencionadas no artigo 1º desta lei Quando observadas as formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie Item errado Lei nº 8.429, de 1992, art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Inciso 3 Doar à pessoa física ou jurídica Bem como ao ente despersonalizado Ainda que de fins educativos ou assistências Bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio De qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei Sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie Estudante estuda 2020, inédita Conforme a lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Transferir recurso à entidade privada Em razão da prestação de serviços na área de saúde Sem a prévia celebração de contrato Nos termos do parágrafo único do artigo 24 Da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Item correto Lei nº 8.429, de 92, artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública Inciso 10 Transferir recurso à entidade privada Em razão da prestação de serviços na área de saúde Sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere Nos termos do parágrafo único do artigo 24 da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Inás do Pará, motorista 2019 Conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro O condutor de veículo só poderá fazer o uso de buzina em toque breve Nas seguintes situações Para fazer advertências ao se aproximar de cruzamentos Com ou sem sinalização semafórica Para ultrapassar os veículos de grande porte Fora das áreas urbanas Quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo Item errado CTB artigo 41 O condutor de veículo só poderá fazer o uso de buzina Desde que em toque breve nas seguintes situações Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes Fora das áreas urbanas Quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo O artigo 41 do CTB Não permite o uso de buzina para ultrapassar os veículos de grande porte CESP MPU 2015 Posteriormente, na década de 70 Foi criado o protocolo internet Que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então Uma vez que ela ainda estava restrita aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período Ao se substituir a expressão Uma vez que Por qualquer um dos seguintes termos Porque Já que Pois Por Conseguinte Item errado Uma vez que É conjunção causal Poderia ser substituída por outra conjunção causal Como Por que Já que E pois Mas Não é correto substituí-la por Por conseguinte Por conseguinte tem valor de conclusão Banca CESP Analista Judiciário 2015 O ato de montar ou desmontar uma arma de fogo Munição Ou um acessório de uso restrito Sem autorização no exercício de atividade comercial Constitui crime de comércio ilegal de arma de fogo Com a pena aumentada pela metade Item correto Lei 10.826 Artigo 17 Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial De atividade comercial ou industrial Arma de fogo, acessório ou munição Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar Pena, reclusão de 6 a 12 anos e multa Artigo 19 Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18 A pena é aumentada da metade se arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a lei 13.869 de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que É crime previsto da lei Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais E tem como pena a reclusão E tem errado Lei 13.869 de 2019 Artigo 9 Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais Pena Detenção de 1 a 4 anos e multa Parágrafo único Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que Dentro de prazo razoável Deixar de Inciso 1 Relaxar a prisão manifestamente ilegal Inciso 2 Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa Ou de conceder liberdade provisória Quando manifestamente cabível Inciso 3 Deferir liminar ou ordem de habeas corpus Quando manifestamente cabível FGV guarda portuário 2016 Segundo o Estatuto do Desarmamento Para adquirir arma de fogo de uso permitido O interessado deverá Além de declarar a efetiva necessidade Atender aos seguintes requisitos Inciso 1 Comprovação de idoneidade Inciso 2 Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa Inciso 3 Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo Item correto Lei 10.826 de 2003 Artigo 4 Para adquirir arma de fogo de uso permitido O interessado deverá Além de declarar a efetiva necessidade Atender aos seguintes requisitos Inciso 1 Comprovação de idoneidade Inciso 2 Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa Inciso 3 Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo Atestadas na forma disposta no regulamento desta lei Banca CESP 2016 DPU Analista Técnico Administrativo João aproveitando-se de distração de Marcos Juiz de Direito Subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato Instaurado e concluído o inquérito policial O Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal Considerando a situação hipotética descrita Julgue o item a seguir O fato de a vítima ser juiz de direito Demonstra maior reprovabilidade da conduta de João O que impede o reconhecimento do princípio da insignificância Item errado O fato de a vítima ser juiz de direito Não tem qualquer relevância para fins de aplicação Ou não do princípio da insignificância VUNESP Analista Jurídico 2018 No que toca à investigação e aos meios de obtenção de prova previstos na Lei nº 12.850 de 2013 Lei da Organização Criminosa É correto afirmar que O Ministério Público prescinde de autorização judicial para ter acesso aos dados cadastrais do investigado Item correto Lei nº 12.850 de 2013 O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito Observação Prescinde O ato processual por insuficiência de provas Estudante estuda 2020 Estudante estuda 2020 inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa, que importa o enriquecimento ilícito, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos Item correto Banca CESP, TJ, analista judiciário 2014 A lei conceitua a organização criminosa como sendo a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza econômico-financeira mediante a prática de qualquer crime cometido no país ou no estrangeiro Item errado Lei nº 12.850 de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º Considera-se organização criminosa, a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional Estudante estuda 2020, questão inédita Conforme a lei 8.429 de 92, é correto afirmar que Estão também sujeitos às penalidades da lei de improbidade administrativa os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público Item correto De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito Tais vetores incluem O ou A Letra A Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento Letra B Desvalor relevante da conduta e do resultado Letra C Mínima periculosidade social da ação Letra D Relevante ofensividade da conduta do agente Letra E Expressiva lesão jurídica provocada A questão correta é a letra A Os requisitos para a caracterização do princípio da insignificância são Mari M de mínima ofensividade da conduta A de ausência de periculosidade social da ação R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento I Inespecividade da lesão jurídica CESP 2018 Considere as duas afirmações a seguir 1. Em um processo judicial O Estado deve assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa 2. Nas relações entre a imprensa e os particulares A imprensa deve observar o direito à honra Sob pena de consequências como direito de resposta e indenização por dano material ou moral As afirmações 1 e 2 contemplam situações que exemplificam a eficácia vertical e a eficácia horizontal dos direitos individuais, respectivamente Item correto A primeira assertiva trata da eficácia vertical dos direitos fundamentais A segunda assertiva se refere à eficácia horizontal, a qual trata da aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares FCC assistente de trânsito DETRAN 2018 Considere 1. Conselho Nacional de Trânsito 2. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 3. Departamento Nacional de Trânsito 4. Conselho Estradual de Trânsito 5. Departamento Estadual de Trânsito 6. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DENIT 7. Departamento de Estradas de Rodagem DER São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito Os que constam apenas em 1, 2, 4 e 5 Item errado São órgãos normativos e consultivos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN E Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN Itens 1 e 4 apenas Banca CESP, DP em 2013 Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio Luiz Alberto Mendes Jr. teve uma vida que renderia um belo filme de ação Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo Dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso Julgue o seguinte item Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir Condenado a mais de 100 anos L1 Por condenado a mais de 100 anos Item errado A é verbo e indica tempo decorrido Não pode ser substituído por A O contrário também é verdade Aqui temos A ligando o tempo à palavra condenado Esse tempo de condenação ainda vai decorrer Então, substituir por A causaria erro ortográfico Porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido VUNESP, procurador 2018 A respeito da responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública É correto afirmar que As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil Não excluindo a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores Item correto Lei nº 12.846 de 2013 Artigo 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil Pelos atos lesivos previstos nesta lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não Artigo 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores Ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito Banca CESP IFAM 2018 Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta O IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência Item correto O IFAM é uma autarquia Pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, artigo 37 Entre aspas A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União Nos estados, do Distrito Federal e dos municípios Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência MPE, promotor de justiça, 2014 e gestão de concursos São resultados previstos na lei de organização criminosa Como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação E com o processo criminal, obtenha o benefício da colaboração premiada Revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa Item correto Lei nº 12.850, artigo 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial Reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade Ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente Com a investigação e com o processo criminal Desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados Inciso 2 A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade Constituindo a sua intervenção à última rátio Ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito Tal conceito tem relação com o princípio da Letra A Anterioridade Letra B Reserva legal Letra C Intervenção mínima Letra D Proporcionalidade Letra E Intranscendência A resposta correta é a letra C O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima ou da última rátio Segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão Ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes FMP Concursos MPE Promotor de Justiça Substituto 2017 No que diz respeito à Lei nº 12.850 de 2013, é correto afirmar O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até seis meses Prorrogáveis por igual período até que sejam cumpridas as medidas de colaboração Suspendendo-se o respectivo prazo decadencial nos casos em que a ação se procede mediante representação do ofendido E tem errado Lei nº 12.850 de 2013, artigo 4º, parágrafo 3º O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador Poderá ser suspenso por até seis meses prorrogáveis por igual período Até que sejam cumpridas as medidas de colaboração Suspendendo-se o respectivo prazo prescricional A OCP, Fiscal de Trânsito 2016 Os veículos de representação pessoal do presidente, do vice-presidente da República Dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados Do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dos ministros de Estado Do advogado-geral da União e do procurador-geral da República Serão identificados por placas do fundo cinza com letras pretas E tem errado CTB, artigo 115, parágrafo 2º As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional Serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal Do presidente e do vice-presidente da República Dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados Do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dos ministros de Estado Do advogado-geral da União e do procurador-geral da República CP com agente legislativo 2019 A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade Em relação à implementação da ética nas organizações É correto afirmar que O Código de Ética, apesar de não ter como objetivo disciplinar a conduta do empregado Constitui um instrumento de punição rápida às transgressões de conduta E tem errado Código de Ética Tem como objetivo disciplinar a conduta dos empregados Prevê o processo pelo qual serão apuradas as infrações éticas e as sanções que deverão ser aplicadas Banca CESP STJ 2018 Situação hipotética O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da DEM Nos panfletos constava sua imagem além do símbolo da sua campanha eleitoral Assertivo No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade E tem errado Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social Dela, não podendo Constar nomes, símbolos ou imagens Que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos Conclusão O ato do prefeito representou clara afronta ao princípio da impessoalidade O qual proíbe a utilização de símbolos e imagens pessoais Nos atos administrativos como forma de promover o agente público Banca CESP 2013 TJ Distrito Federal Analista Judiciário Se o teste em etilômetro, teste do bafômetro For realizado voluntariamente Sem qualquer irregularidade Não haverá violação do princípio do Nemo Tenetur Sedetegere Direito de não produzir prova contra si mesmo Ainda que o policial não tenha feito advertência ou examinado Sobre o direito de se recusar a realizar o exame Item correto Nada impede que uma pessoa voluntariamente Decida produzir determinada prova Como realizar o teste do bafômetro A jurisprudência possui decisões em ambos os sentidos Mas prevalece o entendimento de que neste caso Ainda que o policial não tenha feito advertência ou examinado Sobre o direito de se recusar a realizar o exame Não haverá violação ao princípio que veda a autoincriminação Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a lei 13.869 de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que É crime previsto da lei Impedir, sem justa causa A entrevista pessoal e reservada do preso Com seu advogado Item correto Lei 13.869 de 2019 Artigo 20 Impedir, sem justa causa A entrevista pessoal e reservada do preso Com seu advogado Pena detenção De seis meses a dois anos E multa Parágrafo único Incorre, na mesma pena Quem impede o preso O réu solto Ou o investigado De entrevistar-se pessoal e reservadamente Com seu advogado Ou defensor Por prazo razoável Antes de audiência judicial E de sentar-se ao seu lado E com ele Comunicar-se durante a audiência Salvo no curso de interrogatório Ou no caso de audiência Realizada por videoconferência CESP Polícia Rodoviária Federal 2008 Acerca da condução de veículos De tração animal E da circulação de animais isolados Ou em grupos nas vias De acordo com o CTB É correto afirmar que Os animais isolados ou em grupos Só podem circular nas vias Quando conduzidos por um guia E para facilitar o deslocamento Os rebanhos não devem ser divididos em grupos Item errado CTB Artigo 53 Os animais isolados ou em grupos Só podem circular nas vias Quando conduzidos por um guia Observado o seguinte Inciso 1 Para facilitar os deslocamentos Os rebanhos deverão ser divididos em grupos De tamanho moderado E separados uns dos outros Por espaços suficientes Para não obstruir o trânsito 2 Os animais que circularem pela pista de rolamento Deverão ser mantidos junto ao bordo da pista Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92 É correto afirmar que Na hipótese de atos de improbidade administrativa Que atentam contra os princípios da administração pública Aplica-se ao agente improbo Entre outras A Suspensão dos direitos políticos De 3 a 5 anos Item correto Lei nº 8.429 de 92 Artigo 12 Inciso 3 Na hipótese do artigo 11 Atos de improbidade administrativa Que atentam contra os princípios da administração pública Aplica-se ao agente improbo Entre outras A suspensão dos direitos políticos De 3 a 5 anos Banca CESP 2017 TRF Técnico Judiciário Em 7 de janeiro de 2017 João praticou conduta Que à época Configurava crime punível Com prisão O resultado desejado pelo autor No entanto Foi alcançado somente dois meses depois Ou seja Em 7 de março do mesmo ano Momento no qual A conduta criminosa Tinha previsão de ser punida Com pena Menos grave De restrição de direitos Nessa situação hipotética De acordo com a lei penal Considera-se praticado crime Somente em 7 de março de 2017 Momento em que se alcançou O resultado desejado Item errado O Código Penal Adotou a teoria da atividade Com relação ao tempo do crime Segundo a qual Considera-se praticado O delito no momento da conduta Ainda que outro Seja o momento do resultado Código Penal Artigo 4º Banca CESP 2018 Polícia Civil Escrivão A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal Ocorre quando Ao tempo da conduta O fato é Letra A Típico e lei posterior Suprime o tipo penal Letra B Típico e lei posterior Provoca a migração do conteúdo criminoso Para outro tipo penal Letra C Típico e lei posterior Aumenta a pena correspondente ao crime Letra D Típico e lei posterior Acrescenta hipótese de aumento de pena Ou letra E Atípico e lei posterior O torna atípico A alternativa correta é a letra A A lei penal tem eficácia retroativa apenas quando for benéfica ao agente Na forma do artigo 2º parágrafo único do CP A letra A Traz uma situação em que a lei nova foi mais benéfica ao agente Pois descriminalizou a conduta Estudante estuda 2020 em questão inédita De acordo com a lei 13.869 de 2019 Que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que É crime previsto da lei Negar ao interessado Seu defensor ou advogado Acesso aos autos de investigação preliminar Item correto Lei 13.869 de 2019 Artigo 32 Negar ao interessado Seu defensor ou advogado Acesso aos autos de investigação preliminar Ao termo circunstanciado Ao inquérito Ou a qualquer outro procedimento Investigatório de infração penal Civil ou administrativa Assim como impedir A obtenção de cópias Ressalvado o acesso A peças relativas A diligências em curso Ou que indiquem A realização de diligências futuras Cujo sigilo Seja imprescindível Pena a detenção De seis meses a dois anos E multa Banca CESP TCM 2018 O princípio fundamental Da constituição Que consiste em fundamento Da República Federativa do Brasil De eficácia plena E que não alcança Seus entes internos É Letra A O pluralismo político Letra B A soberania Letra C O conjunto dos valores sociais Do trabalho e da livre iniciativa Letra D A prevalência dos direitos humanos Letra E A dignidade da pessoa humana A alternativa correta É a letra B Os fundamentos da República Federativa do Brasil Estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88 Soberania Cidadania Dignidade da pessoa humana Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa E pluralismo político Dentre eles O único que não alcança os entes internos É a soberania Apenas a República Federativa do Brasil É considerada soberana Os entes internos União Estados Distrito Federal E municípios São autônomos Não são soberanos Banca SESP DPE 2015 Em relação aos direitos fundamentais E aos conflitos que podem ocorrer entre eles É correto afirmar que A proibição do excesso e da proteção insuficiente São institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade Utilizados pelo STF Como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa Item correto O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face A proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente Logo, na tutela dos direitos fundamentais Não se busca apenas coibir os excessos do Estado Proibição de excesso Mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado Proibição de proteção deficiente Banca SESP DPE em agente penitenciário 2013 Um agente penitenciário federal determinou que José Preso sob sua custódia Permanecesse de pé por 10 horas ininterruptas Sem que pudesse beber água ou alimentar-se Como forma de castigo Já que José havia cometido Comprovadamente grave falta disciplinar Nessa situação, esse agente cometeu crime de tortura Ainda que não tenha utilizado de violência Ou grave ameaça contra José Item correto O agente penitenciário na questão em tela Encorreu na prática do crime de tortura Por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º Da Lei nº 9.455, de 97 Na mesma pena Reclusão de 2 a 8 anos Encorre quem submete pessoa presa Ou sujeita a medida de segurança A sofrimento físico ou mental Por intermédio da prática de ato não previsto em lei Ou não resultante de medida legal Banca CESP, Defensor Público Federal, 2015 Caracteriza uma das espécies do crime de tortura A conduta consistente em Com emprego de grave ameaça Constranger outrem razão de discriminação racial Causando-lhe sofrimento mental Item correto Lei nº 9.455, de 97 Artigo 1º Constitui crime de tortura Inciso 1 Constranger alguém com emprego de violência Ou grave ameaça Causando-lhe sofrimento físico ou mental A linha A Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima Ou de terceira pessoa A linha B Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa A linha C Em razão de discriminação racial ou religiosa Observação Apesar de incompleta, podemos caracterizar como um tipo de tortura fundada em discriminação racial ou religiosa Pois aparece o elemento do sofrimento mental Infligido, mediante grave ameaça, com o componente discriminatório Banca CESP 2013, MPU Ao comentar a respeito da instabilidade cambial de determinado país Um jornalista fez a seguinte colocação Ou cai o ministro da fazenda Ou cai o dólar Acerca desse comentário, que constitui uma disjunção exclusiva Julgue o item seguinte Caso o ministro da fazenda permaneça no cargo E a cotação do dólar mantenha sua trajetória de alta A proposição do jornalista será verdadeira Item errado Temos uma disjunção exclusiva Em que os dois componentes são falsos Conclusão A proposição composta é falsa Inás do Pará, motorista 2019 O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal Entre o seu e os demais veículos Bem como em relação ao bordo da pista Sem considerar no momento a velocidade e outras condições adversas na via Item errado CTB, artigo 29 O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação Obedecerá as seguintes normas Inciso 2 O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal Entre o seu e os demais veículos Bem como em relação ao bordo da pista Considerando-se no momento A velocidade e as condições do local Da circulação do veículo E as condições climáticas Banca CESP, TCE 2016 O Tribunal de Contas da União, TCU Ao realizar auditoria em instituição bancária Constituída sob a forma de empresa estatal Visando o fomento econômico e social Requisitou diretamente à citada empresa O fornecimento de dados bancários Relacionados à operação financeira Firmada com pessoa jurídica de direito privado Mediante o emprego de recursos de origem pública Os dados requisitados devem ser fornecidos Em razão da expressa competência constitucional do TCU Para decretar a quebra do sigilo bancário E tem errado Os dados requisitados pelo TCU Devem ser fornecidos Mas isso se deve ao fato De que as operações financeiras Envolvendo recursos financeiros Não estão gravadas Por sigilo bancário O TCU não tem competência Constitucional expressa Para decretar a quebra do sigilo bancário SESP, TGE 2017 Determinada demanda judicial Em que são partes Um estrangeiro residente no Brasil E um Estado da Federação Prolonga-se por 25 anos Nesse caso À luz da legislação e da doutrina constitucional O direito à razoável duração do processo Pode amparar ambas as partes E ter efeitos imediatos Sobre a situação individual cogitada Item correto O direito à razoável duração do processo Ampara tanto o Estado Quanto o indivíduo C.F. de 88 Artigo 5º Inciso 78 A todos No âmbito judicial E administrativo São assegurados A razoável duração do processo E os meios Que garantam a celeridade De sua tramitação Banca CESP 2018 ABIN Oficial Técnico de Inteligência Área 2 A respeito do inquérito policial Julgue o item seguinte É vedado a autoridade policial Negar ao defensor do investigado O acesso a documentos E outros elementos de prova Constantes dos autos de inquérito policial Item correto A questão se baseia No teor da súmula vinculante Número 14 do STF É direito do defensor No interesse do representado Ter acesso amplos Aos elementos de prova Que já documentados Em procedimento investigatório Realizado por órgão Com competência de polícia judiciária Digam respeito ao exercício Do direito de defesa Mas O defensor Não terá acesso Aos elementos de prova Que ainda não tenham sido Documentados Nos autos do IP Como é o caso De uma interceptação telefônica Ainda em curso E que não foi juntada Ao IP Para não prejudicar A eficácia da medida Banca CESP Polícia Federal 2018 Uma empresa Tem unidades físicas Localizadas em diferentes capitais Do Brasil Cada uma delas Com uma rede local Além de uma rede Que integra a comunicação Entre as unidades Essa rede de integração Facilita a centralização Do serviço de e-mail Que é compartilhado Para todas as unidades Da empresa E outros sistemas De informação Tendo como referência inicial As informações apresentadas Julgue o item Subsecutivo Para viabilizar A comunicação de dados Entre as unidades Da empresa Podem ser utilizados Serviços de interconexão Com roteadores Providos Por operadoras De telecomunicação Item correto Podem sim Ser utilizados Roteadores Fornecidos Por operadoras De telecomunicação Para interconectar As redes Essa é a função Principal De um roteador IBFC PC Oficial de cartório 2013 Sobre a investigação E os meios De produção De provas Previstos Na lei Número 2850 De 2013 Lei de combate As organizações Criminosas É correto Afirmar que O Ministério Público Poderá deixar De oferecer Denúncia Contra membro Da organização Criminosa Que tenha colaborado De forma efetiva Com a investigação Desde que este Tenha sido o primeiro A prestar auxílio eficaz E não seja O líder do grupo Item correto Lei nº 12.850 De 2013 Artigo 4º Parágrafo 4º O Ministério Público Poderá deixar De oferecer Denúncia Se a proposta De acordo De colaboração Referir-se A infração De cuja existência Não tenha prévio Conhecimento E o colaborador Inciso 1 Não for o líder Da organização Criminosa Inciso 2 For o primeiro A prestar efetiva Colaboração Nos termos Deixartigo Banca CESP 2013 Polícia Federal Acerca do inquérito Policial Julgue os itens Seguintes O valor probatório Do inquérito Policial Como regra É considerado Relativo Entretanto Nada Obista Que o juiz Absolva o réu Por decisão Fundamentada Exclusivamente Em elementos Informativos Colhidos Na investigação Item correto O inquérito Policial Possui valor Probatório Reduzido Por uma razão Ele não Possui Contraditório Nem ampla Defesa Mas O valor Reduzido Que é Atribuído As provas Do inquérito Policial É uma forma De proteção Do indiciado O acusado Desta forma O juiz Não pode Condená-lo Tendo como base Apenas provas Produzidas Dentro do IP Por outro Por outro lado Nada Nada impede Que o juiz Absolva O acusado Tendo como provas Apenas aquelas Produzidas No IP Já que Neste caso Não há Qualquer Prejuízo Ao acusado Banca CESP PRF 2019 Mas E antes Dos sensores Como é Que se fazia Imagino Que algum Funcionário Trepava Na antena Mais alta No topo Do maior Arranha-céu E ao constatar A falência Da luz solar Acionava Um interruptor E a cidade Toda Se iluminava A substituição Da locução A cidade Toda Por toda Cidade Preservaria Os sentidos E a correção Gramatical Do período E tem errado O artigo A Faz diferença No sentido A cidade Toda A cidade Inteira A cidade Por completo Toda Cidade Todas As cidades Qualquer Cidade CESP PF Delegado 2018 Caio Condenado A nove Anos De prisão Cumpria A pena No regime Fechado Passando Um ano Do cumprimento Da pena Ele cometeu Falta grave Nessa situação Serão interrompidas As contagens Dos prazos Tanto para a obtenção Do livramento Condicional Quanto para a progressão De regime De cumprimento De pena Devendo Ambas Ser reiniciadas A partir Da data Do cometimento Da falta grave Item Item Errado Súmula Número 441 Do STJ A falta grave Não interrompe O prazo Para a obtenção Do livramento Condicional Súmula Número 534 Do STJ A prática Quando em atendimento Na via Gozam De livre parada Estacionamento No local Da prestação De serviço Desde que Devidamente Sinalizados E identificados Pelo CONTRAN Item Correto CTB Artigo 29 O trânsito De veículos Nas vias Terrestres Abertas A circulação Obedecerá As seguintes Normas Inciso 8 Os veículos Prestadores De serviços De utilidade Pública Quando em atendimento Na via Gozam De livre parada E estacionamento No local Da prestação De serviço Desde que Devidamente Sinalizados Devem estar Identificados Na forma Estabelecida Pelo CONTRAN SESP SEDF 2017 A muitos Desses pregoeiros Do progresso Seria difícil Convencer De que A alfabetização Em massa Não é condição Obrigatória Nem sequer Para o tipo De cultura técnica E capitalista Que admiro A supressão Do vocábulo NEM Preservaria O sentido E a correção Gramatical Do texto Item correto NEM Conjunção aditiva Que soma Que soma Unidades Negativas Logo Soma Negações Exemplo Não corro Do STF É correto Afirmar Que Em virtude Do direito De reunião E do direito De livre manifestação Do pensamento Os quais Devem ser Garantidos A todas As pessoas Serão Inconstitucionais As leis municipais Que exijam Comunicação prévia Para a realização De reuniões Em praças Públicas Item Errado Constituição Federal De 88 Artigo 5º Inciso 16 Exige o prévio aviso A autoridade Competente Todos Podem reunir-se Pacificamente Sem armas Em locais Abertos Ao público Independentemente De autorização Desde que não Frustrem Outra reunião Anteriormente Convocada Para o mesmo Local Sendo apenas Exigido Prévio aviso A autoridade Competente CESP SEE 2017 O universo Da comunicação Vem se ampliando Com maior dinamismo Nos últimos anos Para atender A demanda De seus usuários Nas mais diferentes Situações De interatividade Nele Estamos inseridos Exercitando Nossa linguagem Oral e escrita Até mesmo Na área digital Por isso Necessitamos Sempre assimilar Novos conhecimentos E expressá-los Com objetividade E competência A substituição D Por isso Por Por esse motivo Manteria a correção E o sentido original Do texto Item correto Por isso É conector De valor conclusivo Está inserido O de proteção O de proteção Nessas orações É uma possibilidade Item correto Pelo contexto Os dois eixos De atuação Ainda não foram aplicados Ainda não foram aplicados Ou seja Seus efeitos São ainda Possibilidades E incertezas E consequentemente Indica que a ideia Expressa nessas orações É uma possibilidade Sesgran Rio Técnico-administrativo BNDES 2010 O objeto da contabilidade É o patrimônio Da entidade E o seu campo De aplicação São as entidades Econômico-administrativas Assim chamadas Aquelas que Para atingir Seu objetivo Seja ele Econômico Ou social Utilizam Bens patrimoniais E necessitam De um órgão Administrativo Que pratica Atos de natureza Econômica Necessários A seus fins Esse é o Enunciado D Letra A Sociedade Empresária Letra B Entidade lucrativa Letra C Empresa Letra D Companhia Ou letra E Hazienda A alternativa correta É a letra E A questão Refere-se As haziendas Campo de aplicação Da contabilidade Hazienda É igual O patrimônio Gerido De maneira Organizada Haziendas É igual A gestão Mais patrimônio FCC Oficial Estadual De Trânsito 2019 A sinalização A sinalização Terá a seguinte Ordem de prevalência A As ordens Do agente De trânsito Sobre as normas De circulação E outros sinais B Os sinais Sonoros Sobre as indicações Do semáforo C As demais normas De trânsito Sobre as indicações De sinais D Os sinais Luminosos Sobre as ordens Do agente De trânsito Ou é Os dispositivos De sinalização Auxiliar Sobre as indicações Do semáforo A alternativa Correta É a letra A CTB Artigo 89 A sinalização Terá a seguinte Ordem de prevalência Inciso 1 As ordens Do agente De trânsito Sobre as normas De circulação E outros sinais 2 As indicações Do semáforo Sobre os demais sinais 3 As indicações Do semáforo Sobre as normas As demais normas De trânsito Banca CESP TRE 2017 Carlos Servidor do TRE Bahia Foi removido De ofício No interesse Da administração Pública Para exercer Suas funções Em nova sede Razão Porque teve De mudar De domicílio Em caráter Permanente Carlos É casado Com Maria Também servidora Do TRE Bahia Nessa situação Hipotética Conforme disposição Da lei Número 8.112 A remoção De Maria Deverá ser Concedida Pela administração Se Maria A solicitar Item correto Na remoção Na remoção a pedido Independentemente do interesse Da administração O servidor possui direito A remoção Ou seja Se estiverem presentes Os requisitos legais A decisão da autoridade Será vinculada Mas É importante notar Que deve ocorrer O pedido do servidor No caso Em tela Maria Teria direito A remoção Desde que faça A solicitação VUNESP PC Delegado de Polícia 2014 Pertinente à lei De combate As organizações Criminosas Consiste a intervenção Administrativa Na Letra A Forma de ação Controlada Existente Letra B Escolha do momento Mais oportuno A formação De provas Letra C Ação realizada Por agentes De polícia Exclusivamente Letra D Observação E acompanhamento Da infiltração Policial Letra E Infiltração Feita Por agentes Não policiais Alternativa Correta Letra A Lei nº 12.850 Seção 2 Da ação Controlada Artigo 8 Consiste a ação Controlada Em retardar A intervenção Policial Ou administrativa Relativa A ação Praticada Por organização Criminosa Ou a ela Vinculada Desde que Mantida Sob observação E acompanhamento Para que a medida Legal se Concretize No momento Mais eficaz A formação De provas E obtenção De informações Funcabe Guarda Portuário 2016 Sobre o Estatuto Do desarmamento Lei nº 10.826 De 2003 É correto Afirmar que A supressão De sinal Identificador De arma De fogo É conduta Equiparada Ao porte De arma De fogo De uso Permitido Item errado Item errado Posse ou porte Legal de arma De fogo De uso Restrito Artigo 16 Possuir Deter 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 Portar Adquirir Fornecer Receber Ter em depósito Transportar Ceder Ainda que gratuitamente Emprestar Remeter Empregar Manter sob sua guarda Ou ocultar arma de fogo Acessório Ou munição De uso Restrito Sem autorização Em desacordo Com a determinação Legal Ou regulamentar Pena Reclusão De 3 a 6 anos E multa Parágrafo 1º Nas mesmas penas Incorre Quem Inciso 1 Suprimir Ou alterar Marca Numeração Ou qualquer sinal De identificação De arma de fogo Ou artefato Uso restrito E não uso Permitido Banca CESP ABIN 2018 O núcleo do princípio Da eficiência No direito administrativo É a procura Da produtividade E economicidade Sendo este Um dever constitucional Da administração Que não poderá Ser desrespeitado Pelos agentes públicos Sob pena De responsabilização Pelos seus atos Item correto O princípio O princípio da eficiência Exige que a administração Pública E seus agentes Atuem com rendimento Ou seja Produzir mais Utilizando menos recursos É um princípio Que consta expressamente No artigo 37 Caput Da Constituição Federal Nesse contexto O artigo 70 Da Constituição Federal De 88 Prevê a realização Do controle de economicidade Por intermédio Do controle interno E externo Se um agente público Por exemplo Tiver uma conduta Antieconômica Poderá ser Responsabilizado Pelos órgãos De controle FCC Oficial Estadual De Trânsito 2019 Com relação As normas gerais De circulação E conduta Especificamente Quanto às bicicletas E ciclomotores É correto afirmar Que Nas vias urbanas E nas rurais De pista dupla A circulação De bicicletas Deverá ocorrer Nos bordos Da pista De rolamento Em sentido contrário De circulação Regulamentado Para a via Com preferência Sobre os veículos Automotores Item errado CTB Artigo 58 Nas vias urbanas E nas rurais De pista dupla A circulação De bicicletas Deverá ocorrer Quando não houver Ciclovia Ciclofaixa Ou acostamento Ou quando não for possível A utilização Destes Nos bordos Da pista De rolamento No mesmo sentido De circulação Regulamentado Para a via Com preferência Sobre os veículos Automotores VUNESP TJ Juiz Substituto 2016 No que diz respeito Aos crimes previstos Na lei Que define Organização criminosa Lei nº 2.850 De 2013 É correto afirmar Que A condenação Com trânsito Em julgado De funcionário público Por integrar Organização criminosa Acarretará Sua perda Do cargo Função Emprego Ou mandato Eletivo E a interdição Para o exercício De função Ou cargo público Pelo prazo De oito anos Subsequentes Ao trânsito Em julgado Da condenação E tem errado E tem errado Lei nº 12.850 De 2013 Artigo Segundo Parágrafo Sexto A condenação Todo condutor Todo condutor Todo condutor Antes de efetuar Uma ultrapassagem Que se certificar De que nenhum condutor Que vem atrás Haja começado Uma manobra Para ultrapassá-lo Item correto Artigo 29 O trânsito O trânsito de veículos Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar Que É crime Previsto Da lei Inovar Artificiosamente No curso De diligência De investigação Ou de processo O estado De lugar De coisa Mas não De pessoa Com o fim De eximir-se De responsabilidade Ou de responsabilizar Criminalmente Alguém Ou agravar-lhe A responsabilidade Item errado Lei 13.869 De 2019 Artigo 23 Inovar Artificiosamente No curso De diligência De investigação Ou de processo O estado De lugar De coisa Ou de pessoa Com o fim De eximir-se De responsabilidade Ou de responsabilizar Criminalmente Alguém Ou agravar-lhe A responsabilidade Pena Detenção De 1 a 4 anos E multa Banca CESP Polícia Civil 2016 Observadas As ressalvas Constitucionais E jurisprudenciais Os espaços Que poderão Ser protegidos Pela inviolabilidade Do domicílio Incluem Inciso 1 1 o local de trabalho Do indivíduo 2 a embarcação Em que o indivíduo Resida e ou Exerça atividade laboral 3 o recinto Ocupado Provisoriamente Pelo indivíduo 4 o imóvel Que o indivíduo Ocupe por empréstimo 5 o quarto de hotel Que seja ocupado Pelo indivíduo Item correto Conceito de casa Abrange Qualquer compartimento Habitado Por exemplo Embarcação Em que o indivíduo Resida Qualquer aposento Ocupado De habitação Coletiva Por exemplo Quarto de hotel Qualquer compartimento Privado Não aberto ao público Onde alguém Exerce profissão Ou atividade Pessoal Por exemplo Local de trabalho Do indivíduo CESP STJ 2018 O fato De advocacia Pública No âmbito Judicial Defender Ocupantes De cargo Comissionado Pela prática De ato No exercício De suas atribuições Amoldar-se A teoria Da representação Item errado Teoria Da representação O agente Público Seria Um representante Do Estado Por força de lei Teoria Teoria Não adotada Pelo Brasil Observação Apesar das divergências Doutrinárias A advocacia Pública Não se destina A defender servidores Mas sim O órgão Ou a entidade Logo Se um servidor Por cometer Uma irregularidade Em 2020 De acordo De acordo com a lei Prejudicando 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 Item errado Lei 13.869 De 2019 Artigo 24 Constranger Constranger Aos condenados Aos condenados permitidos e não fornecidos pela administração Item correto Lei de Execução Penal, artigo 13 O estabelecimento de esporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração CESP-TRE 2017 Em razão da grande demanda constitucional por sua atuação o Estado, além de realizar suas atividades administrativas de maneira direta, pode desenvolvê-la de modo indireto por meio de órgãos, agentes e pessoas jurídicas Nesse cenário da organização administrativa podem ocorrer os processos de desconcentração e descentralização do poder Acerca desses processos é correto afirmar que o processo de distribuição interna de competências decisórias agrupadas em unidades do conjunto orgânico que compõe o Estado é chamado de desconcentração Item correto Desconcentração da origem aos órgãos públicos Distribuição interna de competências no âmbito da mesma pessoa jurídica Banca CESP 2019 Policial Rodoviário Federal O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina Não há pena sem prévia combinação legal Considerando esse dispositivo legal bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes julgue o item que se segue O Presidente da República em caso de extrema relevância e urgência pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional Item errado Pelo princípio da reserva legal derivação do princípio da legalidade somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e culminar penas sendo vedada a criação de tipos penais ou agravamento de pena por meio de, por exemplo, medida provisória MPE Promotor de Justiça 2013 Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto ou objeto instrumento ou proveito do crime Item correto Lei nº 12.850 Artigo 9 Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto objeto instrumento ou proveito do crime VUNESP Contador CM 2013 A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades sejam privadas ou públicas Nesse sentido a assinale a alternativa que define o que é um conjunto de bens direitos e obrigações vinculados à entidade econômica e que constitui um meio indispensável para que a entidade realize seus objetivos Letra A São as riquezas pelas quais a entidade gerará receitas Letra B São contas de natureza credoras e devedoras Letra C É o resultado ou a geração de riqueza da entidade Letra D É o patrimônio Letra E São os mecanismos de geração de caixa A alternativa correta é a letra D O objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade Estudante estuda 2020 e questão inédita De acordo com a lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade É correto afirmar que É crime previsto da lei decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la Item correto Lei 13.869 de 2019 Artigo 36 Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la Pena a detenção de 1 a 4 anos e multa Banca CESP TJ 2012 Julgue o item abaixo A Declaração Universal de Direitos Humanos não dispõe expressamente sobre o direito ao casamento mas assegura-o indiretamente ao proteger a família Item errado Deu o DH Artigo 16 1 Os homens e mulheres de maioridade sem qualquer restrição de raça nacionalidade ou religião tem o direito de contrair matrimônio e fundar uma família gozam de iguais direitos em relação ao casamento sua duração e sua dissolução 2 O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes Banca CESP Polícia Federal 2018 Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil Cada uma delas com uma rede local além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação Tendo como referência inicial as informações apresentadas julgue o item subsecutivo Em uma rede local que possui a topologia estrela podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores Item correto Na topologia em estrela os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores Em geral o nó concentrador pode ser um hub ou um switch FCC Analista de Trânsito 2018 Peso próprio do veículo acrescido dos pesos da carroceria e equipamento do combustível das ferramentas e acessórios da roda sobressalente do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento expresso em quilogramas As definições e conceitos acima estão corretamente relacionados com a definição de TARA Item correto CTB Anexo 1 dos conceitos e definições TARA Peso próprio do veículo acrescido dos pesos da carroceria e equipamento do combustível das ferramentas e acessórios da roda sobressalente do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento expresso em quilogramas Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que o declarante a seu critério poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza com as necessárias atualizações para suprir a exigência da declaração anual de bens contida no caput e no parágrafo segundo deste artigo Item correto Lei nº 8.429 de 92 artigo 13 parágrafo 4º O declarante a seu critério poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no parágrafo segundo deste artigo CESP STJ 2018 A descentralização administrativa um dos princípios que regem a administração pública pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais item correto descentralização administrativa o Estado não executa o serviço através da administração direta envolve duas pessoas distintas um o Estado União Estado Justiça Federal e Municípios e dois a pessoa que executará o serviço a entidade administrativa ou particular logo pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais Banca CESP 2017 TRF Em uma reunião de colegiado após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de seis votos a favor e cinco contra um dos onze presentes fez a seguinte afirmação bastam de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita julgue o item a tabela verdade da referida proposição construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem tem mais de oito linhas item errado a proposição dada no enunciado é uma condicional do tipo se P então Q como há apenas duas proposições simples componentes então o número de linhas é igual a dois elevado a N que é igual a dois elevado a dois que é igual a quatro CESP DPE 2009 a DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial nesse documento marco da proteção internacional dos direitos humanos foi afirmado que liberdade igualdade fraternidade são os três princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos item correto a declaração universal dos direitos humanos traz os ideais da revolução francesa artigo 1 todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espíritos de fraternidade esse artigo representou o reconhecimento dos valores supremos da igualdade da liberdade e da fraternidade quanto aos direitos de fraternidade a doutrina afirma que a DUDH é um marco histórico para o alargamento da terceira dimensão Fundação La Salle agente penitenciário 2017 constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa constitui em letra A crime de imprensa letra B crime de tortura letra C crime de constrangimento ilegal letra D crime de lesões corporais ou letra E crime contra a liberdade individual A alternativa correta é a letra B lei nº 9455 de 97 artigo 1º constitui crime de tortura inciso 1 constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental a línia A com o fim de obter informação declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa consulplan analista judiciário TSE 2012 A contabilidade foi definida no primeiro congresso brasileiro de contabilidade como a ciência que estuda e pratica as funções de orientação controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica É correto afirmar que é objetivo da contabilidade fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade Item correto A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins Logo a contabilidade por meio do controle do patrimônio fornece informações úteis para a tomada de decisão CESP-PC Delegado de Polícia 2018 Quanto ao Instituto da Remissão na fase de execução da pena é correto afirmar que a remissão da pena pelo estudo quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal independerá de aproveitamento satisfatório bastando a comprovação da frequência escolar E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 129 Parágrafo 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente por meio de declaração da respectiva unidade de ensino a frequência e o aproveitamento escolar O SES serve agentes de trânsito 2018 com base no Código de Trânsito Brasileiro CTB antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros o condutor deverá ao sair da via pelo lado esquerdo aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista quando houver caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos ou do bordo direito tratando-se de uma pista de um só sentido Item errado CTB Artigo 38 Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros o condutor deverá inciso 2 ao sair da via pelo lado esquerdo aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista quando houver caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos ou do bordo esquerdo tratando-se de uma pista de um só sentido A OCP ativa ativa passiva patrimônio líquido letra C significativa atual modelo futuro letra D de conjuntos básicos diferenciados informe contável ou letra E de objetivos A alternativa A alternativa correta é a letra A A complexidade do processo de geração da informação contábil surge em função da imensa gama de usuários internos e externos cada qual com requisitos específicos e processo decisório diferenciado estudante estuda 2020 inédito conforme a lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que não constitui ato de probidade administrativa que causa lesão ao erário concorrer para que pessoa física utilize bens rendas verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais E tem errado Lei nº 8.429 de 92 artigo 10 constitui ato de probidade administrativa que causa lesão ao erário inciso 17 permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens rendas verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie IBFC 2018 de Viprev Se o valor lógico do condicional entre duas proposições é falso então é correto afirmar que Letra A O valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é verdade Letra B O valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é falso Letra C O valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é falso Ou Letra D O valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é verdade A alternativa correta é a letra B, uma proposição condicional só é falsa quando ocorre VF, ou seja, antecedente, primeira proposição é V e consequente, segunda proposição é F. O ECE serve agentes de trânsito 2018, com base no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos ou do bordo esquerdo tratando-se de uma pista de um só sentido. Item correto, CTB, artigo 38. Banca CESP, TRE 2016. É correto afirmar que, no que se refere ao princípio da continuidade na administração pública, a delegação de ato administrativo decorre do poder disciplinar, propiciando a continuidade do serviço público por viabilizar a manutenção do funcionamento de órgãos e entidades, mesmo durante impedimentos temporários dos agentes originalmente competentes para a prática do ato. Item errado, a delegação, a suplência e a substituição são formas de assegurar que as funções públicas sejam desempenhadas, mesmo durante o afastamento do titular, exemplo, férias. Assim, a delegação relaciona-se com a continuidade dos serviços públicos, mas a delegação decorre do poder hierárquico e não do poder disciplinar. Banca CESP, TRT 2017. Servidor habilitado em concurso público e empoçado em cargo de proveimento efetivo, desde que aprovado em avaliação especial de desempenho por comoção instituída para essa finalidade, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar quatro anos de exercício efetivo. Item errado, requisitos que devem ser atendidos cumulativamente para se obter a estabilidade 1. Aprovação em concurso público 2. O cargo deve ser de provimento efetivo 3. Três anos de efetivo exercício 4. Aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Observação O prazo da estabilidade é de três anos e não dois conforme conta expressamente no artigo 21 da Lei nº 8.112, de 1990. Tal prazo foi alterado na Constituição Federal de 1988 por intermédio da EC 19, de 1998. Banca CESP, 2013, PRF, Policial Rodoviário Federal A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial por ter sido obtida por meios ilícitos deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Item errado Artigo 157, parágrafo 3º do CPP A prova, no caso em tela, deverá ser inutilizada e não juntada em autos apartados. Artigo 157 São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Ibade, PC, delegada de Polícia Civil, 2017 A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características, nos moldes da lei de execução penal O preso terá direito à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol Item correto, lei de execução penal, artigo 52 A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características, Inciso 4 Direito do preso à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol CESP-MPE, 2017 Considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, É correto afirmar que, segundo o entendimento do STF, a Constituição Federal permite a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais sem que se configure apologia ao crime Item correto, o STF decidiu ser inconstitucional qualquer interpretação do código penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos Assim, para o STF, a Constituição Federal de 88 admite que o direito de reunião seja exercido para defender a legalização de drogas sem que isso se configure em apologia ao crime Banca CESP-TRE Após regular processo administrativo disciplinar, servidor público estável ocupante do cargo de técnico judiciário regido pela Lei nº 8.112, de 1990, foi demitido tendo sua demissão sido, posteriormente, invalidada por meio de decisão judicial A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que o referido servidor não terá direito ao ressarcimento das vantagens decorrentes de sua reinvestidura no cargo Item errado A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens Artigo 28 VUNESP, Procurador Jurídico 2019 É correto afirmar, nos termos da Lei nº 12.846, de 2013 Responsabilização Administrativa e Civil de Pessoas Jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira que não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada Item correto Lei Federal nº 12.846, de 2013 Artigo 16, parágrafo 7 Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada Banca CESP, 2013 PG, cargo procurador A luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo Segundo a jurisprudência do STF e do STJ A aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos Primariedade do agente Valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo Não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa A ausência de violência A ausência de violência ou grave ameaça à pessoa Item errado Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são Mari, M de mínima ofensividade da conduta A de ausência de periculosidade social da ação R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento E I de inexpressividade da lesão jurídica CESP TRT 2016 A respeito dos princípios da administração pública É correto afirmar que A publicidade, princípio basilar da administração pública Não pode sofrer restrições Item errado A publicidade, apesar de ser a regra Pode sofrer exceções relativas à segurança da sociedade Do Estado e à proteção da intimidade Por exemplo Entre aspas Todos têm direito a receber dos órgãos públicos Informações de seu interesse particular Ou de interesse coletivo ou geral Que serão prestadas no prazo da lei Sob pena de responsabilidade Ressalvadas aquelas Cujo sigilo seja imprescindível A segurança da sociedade e do Estado CESP Polícia Rodoviária Federal 2008 Acerca da condução de veículos de tração animal E da circulação de animais isolados Ou em grupo nas vias De acordo com o CTB É correto afirmar que A circulação de animais Sobre pontes de rodovias federais Quando em grupo Só pode ocorrer com total paralisação Do trânsito de veículos E tem errado Todos os cuidados devem ser tomados Para que o trânsito não seja obstruído Logo, é errado se pensar Na paralisação total do trânsito CTB, artigo 53 Os animais isolados ou em grupo Só podem circular nas vias Quando conduzidos por um guia Observado o seguinte Inciso 1 Para facilitar os deslocamentos Os rebanhos deverão ser divididos Em grupos de tamanho moderado E separados uns dos outros Por espaços suficientes Para não obstruir o trânsito Banca CESP TJ 2018 Considerando o entendimento Doutrinário e jurisprudencial Acerca dos princípios Constitucionais e infraconstitucionais Que regem a atividade administrativa Julgue o item a seguir Em obediência ao princípio da legalidade A vedação à prática do nepotismo Do âmbito da administração pública É condicionada à edição de lei formal Item errado Segundo o STF Os próprios princípios constitucionais Vedam a prática do nepotismo Logo, não é necessário Editar uma lei formal Para sua vedação Observação O STF julgou válida Uma resolução do CNJ Que vedava o nepotismo E ainda editou a súmula vinculante 13 Entendendo que a vedação Para a nomeação de parentes Para cargos públicos Fundamenta-se diretamente Nos princípios constitucionais Ibad, PC, agente de polícia civil 2017 Quanto à infiltração de agentes Com previsão na lei nº 2.850 de 2013 Que trata do crime organizado Pode-se afirmar corretamente A infiltração de agentes de polícia Em tarefas de investigação Requerida pelo Ministério Público Independe de manifestação técnica Do delegado de polícia Quando solicitada no curso De inquérito policial E tem errado Lei nº 2.850 de 2013 Artigo 10 A infiltração de agentes de polícia Em tarefas de investigação Representada pelo delegado de polícia Ou requerida pelo Ministério Público Após manifestação técnica Do delegado de polícia Quando solicitada No curso de inquérito policial Será precedida De circunstanciada Motivada E sigilosa Autorização judicial Que estabelecerá Seus limites O SSEV Agentes de Trânsito 2018 Acerca das normas De obediência Para o trânsito De veículos Nas vias terrestres Abertas à circulação Julgue o que se afirma Nos itens Subsecutivos A ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá ser feita Pela esquerda Obedecida A sinalização Regulamentária As demais normas Estabelecidas No CTB Exceto Quando o veículo A ser ultrapassado Estiver sinalizando O propósito De entrar à esquerda Item correto CTB Artigo 29 Inciso 9 A ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá ser feita Pela esquerda Obedecida A sinalização Regulamentar E as demais Normas Estabelecidas Neste código Exceto Quando o veículo A ser ultrapassado Estiver sinalizando O propósito De entrar à esquerda Banca CESP 2015 Acerca dos direitos E das garantias Fundamentais Previstos Na Constituição Federal De 1988 Julgue o seguinte item É assegurada A ampla liberdade De associação Independentemente De autorização Dos poderes públicos Item errado Constituição Federal De 88 Artigo 5 Inciso 17 É plena A liberdade De associação Para fins lícitos Vedada De caráter Paramilitar Inciso 18 A criação De associações E na forma Da lei A de cooperativas Independem De autorização Sendo vedada A interferência Estatal Em seu funcionamento Observação Conclusão Da Banca CESP A liberdade De associação Não é ampla Pois a Constituição Federal Prevê que é plena Essa liberdade Mas a restringe Em determinadas Situações Como por exemplo No caso De associação Paramilitar No CEP Sejus Agente Penitenciário 2017 Entre as sanções Disciplinares Contidas na lei De execução penal Há A aplicação De multa E tem errado Lei de execução penal Artigo 53 Constituem Sanções disciplinares Incisos 1. Advertência verbal 2. Repreensão 3. Suspensão Ou restrição De direitos 4. Isolamento Na própria Sela Ou em local Adequado Nos estabelecimentos Que possuam Alojamento Coletivo Observado Disposto No artigo 88 Desta lei 5. Inclusão 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 no regime Disciplinar Diferenciado SESP 2018 Jorge, cidadão brasileiro com 18 anos de idade Deseja tomar medidas jurídicas Sob o fundamento De que determinada Prerrogativa inerente A sua cidadania Não pode ser usufruída Em razão de omissão Legislativa Na edição de norma Regulamentadora De dispositivo Constitucional Nessa situação Hipotética Para buscar Tutela Jurisdicional De acordo Com o rol De direitos E garantias Fundamentais Jorge Deverá Avaler-se De habeas Data Item errado O remédio Constitucional Adequado Para Jorge É o mandado De injunção CF Artigo 5º Inciso 71 Conceder CA Mandado De injunção Sempre que a falta De norma Regulamentadora Torne inviável O exercício Dos direitos Liberdades Constitucionais E das prerrogativas Inerentes A nacionalidade A soberania E a cidadania CESP SEE 2017 As críticas A extrema confiança Que demos A ciência Como forma única De conhecimento São muitas E espalham-se Em diversas frentes Embora Não possamos Desconsiderar O avanço científico A que os últimos séculos Assistiram As revoluções Consideráveis No campo Da medicina Da física Da química E das próprias Ciências sociais E humanas Essa ciência Capitalista Androcêntrica E colonial Não tem conseguido Dar conta De resolver O problema Que ela própria Ajudou a construir O conectivo Embora Introduz No período Em que ocorre Uma ideia De concessão Item correto Embora É uma conjunção Concessiva Conclusão O conectivo Embora Introduz No período Em que ocorre Uma ideia De concessão Estudante Estuda 2020 Inédita Conforme a lei Número 8.429 De 92 É correto Afirmar Que Constitui Ato De improbidade Administrativa Que causa Lesão Ao erário Concorrer Para que Pessoa física Utilize Bens integrantes Do acervo patrimonial Das entidades Mencionadas No artigo Primeiro Desta lei Sem a observância Das formalidades Legais Ou regulamentares Aplicáveis A espécie Item correto Lei nº 8.429 De 92 Artigo 10 Constitui Ato De improbidade Administrativa Que causa Lesão Ao erário Inciso 2 Permitir Ou concorrer Para que Pessoa física Ou jurídica Privada Utilize Bens Rendas Verbas Ou valores Integrantes Do acervo Patrimonial Das entidades Mencionadas No artigo Primeiro Desta lei Sem a observância Das formalidades Legais Ou regulamentares Aplicáveis A espécie É isso mesmo Um método Capaz De deixar Você Um passo A frente Do seu concorrente Na verdade O seu concorrente Será irrelevante Na hora da prova Estudante Estudante 2020 Inédita Conforme a lei Número 8.429 De 1992 É correto Afirmar Que Constitui Ato De improbidade Administrativa Importando Enriquecimento Ilícito Exercer Atividade De consultoria Ou Assessoramento Para a pessoa Física Ou jurídica Que tenha Interesse Suscetível De ser Atingido Ou amparado Por ação Ou omissão Decorrente Das atribuições Do agente Público Durante A atividade Item Correto Lei Número 8.429 De 92 Artigo 9º Constitui Ato De improbidade Administrativa Importando Enriquecimento Ilícito Inciso 8 Aceitar Emprego Comissão Ou Exercer Atividade De consultoria Ou Assessoramento Para a pessoa Física Ou jurídica Que tenha Interesse Suscetível De ser Atingido Ou Amparado Por ação Ou omissão Decorrente Das atribuições Do agente Público Durante A atividade CESP Agente Administrativo MdIC 2014 Olímpico De Jesus Trabalhava De operário Numa Metalúrgica E ela Nem notou Que ele Não se chamava De operário E sim De Metalúrgico Macabeá Ficava Contente Com a posição Social Dele Porque Também Tinha Orgulho De ser Datilógrafa Embora Ganhasse Menos Que o salário Mínimo No trecho Porque Também Tinha Orgulho De ser Datilógrafa Seriam Mantidos A correção Gramatical E o sentido Original Do texto Se o termo Porque Fosse Substituído Pelo Vocábulo Por quanto Item Correto Porque É conjunção Explicativas Ou causais Por quanto É conjunção Explicativas Ou causais Logo Podem ser Substituídas Uma pela outra Sem prejuízo Da correção Gramatical E o sentido Original do texto Banca CESP STM Analista Judiciário 2018 Aqui Neste escritório Onde a verdade Não pode ser Mais do que Uma cara Sobreposta As infinitas Máscaras Variantes Estão os Costumados Dicionários Da língua E vocabulários Os morais E aurelios Os morenos E torrinhas Algumas Gramáticas O manual Do perfeito Revisor Vai de meco De ofício O emprego De neste Decorre Da presença De vocábulo Aqui De modo Que sua Substituição Por nesse Resultaria Em correção Gramatical Item correto O autor Fala em primeira Pessoa Em referência Ao próprio Escritório Em que está O escritório Próximo Conclusão A forma Correta É neste Observação O pronome Nesse Faria referência A um escritório Próximo De quem Ouve FCC Julgador Administrativo Tributário 2015 Em relação Em relação a Delação A lei Dos crimes De lavagem De dinheiro Definiu que O benefício Pode ser Concedido Caso o agente Se retrate Em juízo Das informações Prestadas Item Item correto Lei Número 9.613 De 98 Artigo 1º Parágrafo 5º A pena Poderá ser Reduzida Príncipes Ou A localização Dos bens Direitos Ou valores Objeto Do crime Em base Engenheiro 2017 Sobre as Previsões Expressas Da lei Federal Número 9.455 De 7 de Abril De 1997 Que define Os crimes De tortura E dá Outras Providências É correto Afirmar Que Aquele Que submeter Pessoa Presa Ou sujeita A medida De segurança A sofrimento Físico Ou Mental Por intermédio Da prática De ato Não previsto Em lei Ou não Resultante De medida Legal Incorre Em pena Diversa Aquela Prevista Para o Crime De tortura Item Errado Lei Número 9.455 De 97 Artigo 1º Parágrafo Na mesma Pena Reclusão De 2 A 8 Anos Incorre Quem submete Pessoa Presa Ou sujeita A medida De segurança A sofrimento Físico Ou mental Por intermédio Da prática De ato Não previsto Em lei Ou não Resultante De medida Legal Banca CESP Previc 2011 A topologia Em anel Proporciona Uma economia Considerável Relativamente Ao número De conexões Ao se considerar Os sistemas Geograficamente Distribuídos Esse tipo De topologia Apresenta Fatores Limitantes Que inviabilizam A sua utilização Como por exemplo O aumento De pontos Intermediários Entre os pontos Finais Do canal De comunicação Item correto Quanto a topologia Anel Acrescentar Ou eliminar Um dispositivo Exige apenas A mudança De duas conexões Os únicos Fatores limitantes São as questões Relacionadas Ao meio De transmissão E ao tráfego Comprimento Máximo Do anel E o número Máximo De dispositivos Assim Essa topologia Realmente Apresenta Fatores Limitantes Com relação A quantidade De dispositivos Ou pontos Intermediários CESP Em caso De perigo A integridade Física Do preso Admite-se O uso De algemas Desde que Essa medida De caráter Excepcional Seja Justificada Por escrito Item correto STF Súmula Vinculante Número 11 Só é lícito O uso De algemas Em casos De resistência E de fundado Receio De fuga Ou de perigo A integridade Física Própria Ou alheia Por parte Do preso Ou de terceiros Justificada A excepcionalidade Por escrito Sob pena De responsabilidade Disciplinar Civil e penal Do agente Ou da autoridade E de nulidade Da prisão Ou do ato processual A que se refere Sem prejuízo Da responsabilidade Civil do Estado VUNESP Analista Jurídico 2018 No que toca A investigação E aos meios De obtenção De prova Previstos Na lei Número 12.850 De 2013 Lei Da organização Criminosa É correto Afirmar Que A chamada Ação Controlada Como forma De garantir O êxito Das investigações Poderá ter Sua comunicação Postergada Ao juiz Da causa Item Errado Lei Número 12.850 De 2013 Artigo 8º Consiste A ação Controlada Em retardar A intervenção Policial Ou administrativa Relativa A ação Praticada Por organização Criminosa Ou a ela Vinculada Parágrafo 1º O retardamento Da intervenção Policial Ou administrativa Será previamente Comunicado Ao juiz Competente Que se for o caso Estabelecerá Os seus limites E comunicará Ao Ministério Público A OCP Fiscal de Trânsito 2016 Segundo o CTB Lei 9.503 De 97 Julgue os itens A seguir A identificação Será feita Sobre numeração A aplicada Nos vidros Dos carros E o veículo Será identificado Obrigatoriamente Por caracteres Gravados No chassi Ou no monobloco Reproduzidos Em outras partes E externamente Por meio de placa Dianteira E traseira Quando possível Item errado CTB Artigo 114 O veículo Será identificado Obrigatoriamente Por caracteres Gravados No chassi Ou no monobloco Reproduzidos Em outras partes Conforme dispuser O CONTRAN Artigo 115 O veículo Será identificado Faltei ao trabalho A proposição Composta Se sou aposentado E nunca Faltei ao trabalho Então Não sou aposentado Deverá ser Escrita Na forma Se P E que Então Não P Usando-se Os conectivos Lógicos Item correto Se sou aposentado E nunca Faltei ao trabalho Então Não sou aposentado Se P E que Então Não P Estudante estuda 2020 Inédita Conforme a lei Número 8.429 De 1992 É correto Afirmar que Não constitui Ato de improbidade Administrativa Importando Enriquecimento Ilícito Utilizar Em obra Ou serviço Particular Veículos Máquinas Equipamentos Ou material De qualquer Natureza De propriedade Ou a disposição De qualquer Das entidades Mencionadas No artigo Primeiro Desta lei Item errado Lei nº 8.429 De 1992 Artigo 9º Constitui Ato De improbidade Administrativa Importando Enriquecimento Ilícito Inciso 4 Utilizar Em obra Ou serviço Particular Veículos Máquinas Equipamentos Ou material De qualquer Natureza De propriedade Ou a disposição De qualquer Das entidades Mencionadas No artigo Primeiro Desta lei Bem como Trabalho De servidores Públicos Empregados Ou terceiros Contratados Por essas Entidades Banca CESP 2018 Cargo Advogado Com referência A lei penal No tempo Ao erro Jurídico Penal Ao concurso De agentes E aos sujeitos Da infração Penal Julgue O item Que se segue Situação Hipotética Um crime Foi praticado Durante a vigência De lei Que culminava Pena de multa Para essa Conduta Todavia No decorrer Do processo Criminal Entrou em vigor Nova lei Que revogando A anterior Passou a atribuir Ao referido Crime A pena Privativa De liberdade Assertiva Nessa situação Dever-se-á Aplicar A lei Vigente Ao tempo Da prática Do crime Item Correto Se após A prática Do delito Entrou em vigor Nova lei Penal Mais grave A lei Vigente A época Do crime É aplicável Não sendo Aplicável A lei Nova Por se Tratar De lei Penal Nova Mais gravosa Banca CESP 2017 TRF Técnico Judiciário Em 7 de Janeiro De 2017 João Praticou Conduta Que A época Configurava Crime Punível Com prisão O resultado Desejado Pelo autor No entanto Foi alcançado Somente Dois meses Depois Ou seja Em 7 de Março Do mesmo Ano Momento No qual A conduta Criminosa Tinha a previsão De ser punida Com pena Menos grave De restrição De direitos Nessa Situação Hipotética De acordo Com a lei Penal João Não poderá Ser condenado Com a pena De prisão Em razão Da retroatividade Da lei Mais benéfica Item correto Após a prática Do delito Sobreveio Lei penal Nova Mais benéfica Que será aplicada Ao caso Pelo princípio Da retroatividade Da lei Benéfica Nos termos Do artigo Segundo Parágrafo Único Do Código Penal Banca CESP TRE 2017 Determinado município Após celebrar Com particulares Contratos De promessa De venda E compra De glebas De sua Propriedade Passou Sob a gestão Do novo Prefeito A promover Anulações Contratuais Porque os parcelamentos Pactuados Não estariam Regularizados Por não Atenderem A requisitos Legais Nessa Situação Hipotética Para obstar A pretensão Do município Será adequado Que o particular Prejudicado Invoque Em seu favor O princípio Da confiança Legítima Item correto Na situação Em tela Pode-se ter Uma ofensa Ao princípio Da confiança Legítima Pois os particulares Acreditavam Na legalidade Dos atos Emanados Na gestão Do prefeito Anterior E por isso Se atuaram De boa fé Não poderiam Ser prejudicados Pela nova gestão Municipal Banca CESP 2015 Acerca dos direitos Humanos À luz da Constituição Federal De 1988 Julgue o item Subsequente O direito De reunião Constitui Instrumento Viabilizador Do exercício Da liberdade De expressão E propicia A ativa Participação Da sociedade Civil Mediante Exposições De ideias Opiniões Propostas Críticas E reivindicações Item correto O direito De reunião É um instrumento Para exposição De ideias Opiniões Críticas E reivindicações Da sociedade Constituição Federal De 88 Artigo 5º Inciso 16 Todos Podem Reunir-se Pacificamente Sem armas Em locais Abertos Ou público Independentemente De autorização Desde que não frustem Outra reunião Anteriormente convocada Para o mesmo local Sendo apenas exigido Prévio aviso A autoridade competente No CEP Guarda Municipal Prefeitura de Terezina 2019 Em relação As disposições Preliminares Do Código de Trânsito Brasileiro Julgue Os itens A seguir Para os efeitos Do referido Código Não são consideradas Vias terrestres As praias abertas A circulação Pública As vias internas Pertencentes Aos condomínios Constituídos Por unidades Autônomas E as vias E áreas De estacionamento De estabelecimentos Privados De uso coletivo E tem errado Para os efeitos Do CTB São consideradas Vias terrestres As praias Abertas A circulação Pública As vias Internas Pertencentes Aos condomínios Constituídos Por unidades Autônomas E as vias E áreas De estacionamento De estabelecimentos Privados De uso coletivo CTB Artigo 2º Parágrafo único FCC 2017 TRE Considere Que uma expressão Lógica Envolva Candidato C Cargo Político P Votos V E Ganhador G Para avaliar Se uma dada expressão É verdadeira Ou não Um técnico Deve usar Uma tabela Da verdade Que contém Uma lista Exaustiva De situações Possíveis Envolvendo As quatro Variáveis A tabela Da verdade Deve ter Quatro colunas E Letra A 8 linhas Letra B 16 linhas Letra C 4 linhas Letra D 32 linhas Ou letra E 64 linhas A alternativa Correta É a letra B O número De linhas De uma tabela Verdade É 2 elevado A n Onde n É o número De proposições Simples Envolvidas Como há Quatro Proposições Então o número De linhas Da tabela É 2 elevado 4 que é igual A 16 Banca CESP Auditor de Controle Interno 2019 A respeito De acordos De leniência E de responsabilização Nos crimes Previstos Na lei Número 2846 De 2013 Que dispõe Sobre a responsabilização Administrativa E civil De pessoas Jurídicas Pela prática De atos Contra a administração Pública Nacional Estrangeira É correto Afirmar Que A competência Para instauração E julgamento De processo Administrativo De apuração De responsabilidade De pessoa jurídica Poderá ser Delegada Item correto Lei Federal Número 12.846 De 2013 Artigo 8º Parágrafo 1º A competência Para instauração E o julgamento Do processo Administrativo De apuração De responsabilidade Da pessoa jurídica Poderá ser Delegada Vedada A subdelegação Banca CESP PM 2018 Em respeito Ao princípio Da publicidade Campanhas De órgãos Públicos Devem ser Realizadas Em caráter Informativo Educativo Ou de orientação Social Não podendo Nelas Constar Imagens Que possam Configurar Promoção Pessoal De autoridades Ou de servidores Públicos Sob pena De violação Do princípio Da impessoalidade Item correto Conforme Constituição Federal De 88 Artigo 37 Parágrafo 1º Entre aspas A publicidade Dos atos Programas Obras Serviços E campanhas Dos órgãos Públicos Deverá ter Caráter Educativo Informativo Ou de orientação Social Dela Não podendo Constar Nomes Símbolos Ou imagens Que caracterizem Promoção Pessoal De autoridades Ou servidores Públicos Banca SESP Funpresp 2016 O direito Fundamental A liberdade De crença É normal De eficácia Limitada Pois Conforme A Constituição Federal A lei Pode impor O cumprimento De prestação Alternativa No caso De a crença Ser invocada Contra Dispositivo Legal Item Errado Segundo o artigo 5º Inciso 8 Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Trata-se de norma de eficácia contida. Estudante estuda 2020 Questão inédita Conforme a lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que Atos de atos de enriquecimento ilícito, artigo 9º, e violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10a, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa ou cuposa. Item Errado Conforme a lei nº 8.429 de 1992, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9º, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10a, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa. Observação No caso dos atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções poderiam ser aplicadas se houver, indistintamente, dolo ou culpa, de acordo com o artigo 10, caput. VUNESP Procurador Jurídico 2018 A respeito da lei de organização criminosa, é correto afirmar que Se considera organização criminosa, a associação de quatro ou mais pessoas, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos. Item errado Lei nº 12.850 de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º Considera-se organização criminosa, a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, Ou que sejam de caráter transnacional. Banca CESP IFF 2018 João, servidor público civil federal, ainda em período de estágio probatório, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez. Três anos depois, a administração pública, por meio da junta médica oficial, constatou que João teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas. Fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria. Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João configura a reversão? Item correto A reversão é forma de provimento derivado, constante no artigo 25 da lei 8.112 de 1990. É o retorno à atividade de servidor aposentado. O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício. CESP e FAN, nível médio 2018 Ainda que circunscritas a determinados limites, essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, colocam em movimento as relações e podem alterar a realidade de uma ordem imposta ou dominante. A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. A expressão, ainda que, poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. O S. Assistente Social, Pedagogo, Psicólogo, 2017 O disposto na Lei Federal nº 9.455, de 1997, Lei da Tortura, aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. MPE Promotor de Justiça, 2016 Item correto Lei nº 9.455, de 1997, Art. 2º O disposto nesta lei, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. MPE Promotor de Justiça, 2016 O tipo penal do artigo 15 da Lei nº 10.826, de 2003, Estatuto do Desarmamento Prevê pena de reclusão e multa para a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, apresentando, contudo, uma ressalva que caracteriza ser o crime referido de natureza subsidiária, qual seja, desde que as condutas acima referidas não tenham como finalidade a prática de outro crime. Item correto Disparo de arma de fogo Lei nº 10.826, Art. 15 Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa Banca CESP, Auditor de Controle Interno, 2019 As sociedades empresárias, fundações brasileiras ou estrangeiras sediadas em território brasileiro serão responsabilizadas objetivamente pelos atos lesivos que praticarem, desde que A responsabilidade das consorciadas se limite à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Item correto Banca CESP, Agente 2013 Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça. Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, art. 9º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, O registro e a concessão de portes de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Compete ao Ministério da Justiça e não necessariamente ao Ministro da Justiça. Banca CESP 2019 DPE Defensor Público Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Item correto Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, conforme a teoria da ubiquidade. Código Penal Item correto 1.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é correto afirmar que, nas ações penais em que sejam utilizadas as declarações do colaborador, o juiz sentenciará, segundo seu livre convencimento, podendo utilizar como única prova válida a embasar decreto condenatório ou depoimento do colaborador. Item errado Lei nº 12.850, de 2013, parágrafo 16º Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador, inciso 1, medidas cautelares reais ou pessoais, inciso 2, recebimento de denúncia ou queixa-crime, inciso 3, sentença condenatória. Banca CESP Anvisa 2016 Situação hipotética O servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada, assertiva, nessa situação em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Item correto Para o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita, nessa situação tem-se a legítima defesa. Banca CESP PRF 2019 Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Item errado Na requisição administrativa, a indenização é ulterior, apenas se houver dano. Constituição Federal de 88 Entre aspas Banca CESP 2014 Banca CESP 2014 Item errado Súmula vinculante Banca CESP 2014 Banca CESP 2014 A qualificação de agência executiva para garantir o exercício de suas atividades com maior eficiência e operacionalidade. Item errado Altarquias A qualificação de agência executiva pode ser qualificada como agência executiva. A qualificação ocorrerá por decreto. Entidades devem ter firmado um contrato de gestão com o ente instituidor e possuir plano estratégico de reestruturação institucional. MPE Promotor de Justiça Substituto 2019 Com relação ao regime instituído pela Lei Federal nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é correto afirmar que As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na lei, ainda que não sejam praticados em seu interesse exclusivo. Item correto Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019 Embora o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e todo o arcabouço jurídico que abrange o Sistema Nacional de Trânsito seja consistente, caso ocorram situações imprevistas, a atribuição de estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito cabe ao CONTRAN. Item errado É competência do órgão máximo executivo de trânsito da União Entre aspas, estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, CTB, art. 19, inciso 27. Quadrix 2019, CRM Considerando a proposição lógica acima, julgue o item A negação de R é João não gosta de futebol e sua mãe não gosta de novela Item errado A proposição R é composta pelo conectivo E A sua negação é obtida negando os dois componentes e trocando o conectivo E por OU Afirmação João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela Negação João não gosta de futebol Ou sua mãe não gosta de novela Banca CESP, 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas Visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta Sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos Item correto O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior Reserva legal mais anterioridade Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa Para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica Banca CESP, Polícia Federal, 2018 A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si Pode ser realizada com o uso de comutadores, switches, de pacotes Os quais tem como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada Item correto, conforme gabarito oficial da banca Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches Essa é uma função dos roteadores Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet Observação Existem alguns tipos de switches Os switches level 3 Que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores Mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos FCC, DPE, Defensor Público 2015 A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013 Autoriza que o juiz profira sentença condenatória apenas com base nas declarações do agente colaborador Item errado Lei nº 12.850, art. 4º, parágrafo 16 Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador Inciso 1 Medidas cautelares reais ou pessoais Inciso 2 Recebimento de denúncia ou queixa-crime Inciso 3 Sentença condenatória Banca CESP Anvisa 2016 João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta Dotada de personalidade jurídica de direito privado Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte A partir das informações apresentadas na situação hipotética em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público Item correto Essa é a posição dominante atualmente E por essa questão, parece ser o posicionamento da Banca CESP Confirmando essa tese doutrinária As recentes fundações de direito privado criados pela União Estão adotando o regime seletista Logo, João, de fato, foi nomeado para ocupar emprego público CESP, Polícia Federal, 2018 A administração direta é constituída de órgãos Ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria Como as autarquias Que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas Item correto A administração direta é composta pelos órgãos administrativos dos poderes do Estado A administração indireta é formada pelas entidades administrativas Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista Autarquias são entidades de direito público Exercem atividades típicas de Estado Podem exercer serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas Com exceção daquelas atividades de caráter econômico Iades 2018, CAO João e Maria são assistentes administrativos Trabalham no CAO Brasil Se a chefia imediata de ambos fez a seguinte afirmação Se João gozará de suas férias em janeiro Então Maria gozará de suas férias em fevereiro Do ponto de vista da lógica matemática João gozará de suas férias em janeiro E Maria não gozará de suas férias em fevereiro É a negação dessa proposição? Item correto Para negar uma proposição condicional Devemos Manter o primeiro componente Negar o segundo E colocar o conectivo E Afirmação Se João gozará de suas férias em janeiro Então Maria gozará de suas férias em fevereiro Negação João gozará de suas férias em janeiro E Maria não gozará de suas férias em fevereiro MPE Promotor de Justiça Substituto 2019 Com relação ao regime instituído pela Lei Federal nº 12.846 de 2013 Que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas Pela prática de atos contra a administração pública É correto afirmar que A responsabilização da pessoa jurídica Não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores Ou de qualquer pessoa natural Autora, coautora ou partícipe do ato ilícito Item correto Lei Federal nº 12.846 de 2013 Artigo 3º A responsabilização da pessoa jurídica Não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores Ou de qualquer pessoa natural Autora, coautora ou partícipe do ato ilícito Banca CESP 2017 Polícia Civil Delegado De acordo com o princípio do livre convencimento motivado A decisão judicial condenatória poderá ser fundamentada exclusivamente Nos elementos probatórios coletados durante o inquérito policial Item errado O artigo 155 do CPP expressamente veda que a decisão seja fundamentada apenas em elementos de convicção colhidos durante a fase pré-processual do IP Artigo 155 O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas Banca CESP, PGM João Pessoa 2018 A luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores Julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais E tem errado A Constituição Federal de 1988 determina que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas De dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fingir investigação criminal ou instrução processual penal Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal CESP, TRE 2017 O remédio constitucional que representa no plano institucional A mais expressiva reação jurídica do Estado às instituições que lezem Efetiva ou potencialmente os direitos de conhecimento e informações relativas à pessoa interessada Constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público Bem como de retificação de dados e complementação de registros existentes É a ação popular Item errado O habeas data é o remédio constitucional adequado para Letra A Letra A A segurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante Constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público Letra B A retificação de dados quando não se prefira fazê-lo para o processo sigiloso, judicial ou administrativo CESP, EMAP, cargo de nível superior 2018 O JUCA era da categoria das chamadas pessoas sensíveis Dessas a que tudo lhes toca e tange Se a gente lhe perguntasse Como vais, JUCA? Ao que qualquer pessoa normal responderia Bem, obrigado Com o JUCA a coisa não era assim tão simples Caso a forma verbal era fosse substituída por seria A respectiva afirmação sobre o comportamento de JUCA Seria a mais categórica que a que se verifica no texto Item errado Seria é futuro do pretérito Indica incerteza, possibilidade Normalmente usado em estruturas condicionais ou hipotéticas Caso a forma verbal era fosse substituída por seria A respectiva afirmação sobre o comportamento de JUCA Seria a menos categórica que a que se verifica no texto Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 1992 É correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa Importando enriquecimento ilícito Receber vantagem econômica para fazer declaração falsa Sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço Item correto Item correto Lei nº 8.429 de 1992 Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa Importando enriquecimento ilícito Inciso 6 Receber vantagem econômica de qualquer natureza Direta ou indireta para fazer declaração falsa Sobre medição ou avaliação em obras públicas Ou qualquer outro serviço Ou sobre quantidade Peso, medida, qualidade Ou características de mercadorias ou bens fornecidos A qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei Banca CESP, analista judiciário 2017 Item correto Item correto Quanto ao crime de lavagem de dinheiro Adota-se a teoria de assessoriedade limitada A infração antecedente deve ser uma conduta típica e ilícita Na questão em tela, a conduta foi atípica Não haverá o delito de lavagem de dinheiro Lei nº 9.613 de 98 Art. 1º Ocutar ou dissimular a natureza Origem, localização Disposição Movimentação ou propriedade de bens Direitos ou valores provenientes Direta ou indiretamente De infração penal Banca CESP, 2019 A respeito dos marcos históricos Fundamentos e princípios dos direitos humanos É correto afirmar que Em razão do princípio da imutabilidade Os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa Permanecem os mesmos ainda na atualidade E tem errado A teoria jusnaturalista Fundamenta os direitos humanos Em uma ordem superior universal Imutável e inderrogável Mas Isso não significa que os direitos humanos Devem permanecer estagnados Como propõe a questão em tela Mas sim Que não podem sofrer retrocessos VUNESP Analista jurídico 2018 No que toca a investigação E aos meios de obtenção de prova Previstos na Lei nº 12.850 De 2013 Lei da Organização Criminosa É correto afirmar que O prazo para oferecimento de denúncia Ou o processo Relativos ao colaborador Poderá ser suspenso Por uma única vez Até seis meses Até que sejam cumpridas As medidas de colaboração Suspendendo-se o respectivo Prazo prescricional Item errado Lei nº 12.850 De 2013 Artigo 4º Parágrafo 3º O prazo para oferecimento De denúncia Ou o processo Relativos ao colaborador Poderá ser suspenso Por até seis meses Prorrogáveis Por igual período Até que sejam cumpridas As medidas de colaboração Suspendendo-se O respectivo prazo Prescricional SESP Polícia Rodoviária Federal 2004 Considere a seguinte Situação hipotética Cristina Que conduzia Seu automóvel Em uma rodovia Com duplo sentido De direção E pista única Provida de acostamento Precisava fazer Uma conversão À esquerda Para acessar A entrada De sua chácara Em um trecho Onde não havia Sinalização específica Para retorno Nessa situação Cristina deveria Aguardar no acostamento À direita Para cruzar A pista Com segurança Item correto CTB Artigo 37 Nas vias Providas de acostamento E as histórias Recebidas Para o exercício Da atividade parlamentar É permitido Apenas aos órgãos Fiscalizadores E aos parlamentares Dado o caráter sigiloso Da natureza da verba E a necessidade De preservar dados Relacionados À intimidade E à vida privada Do parlamentar Item errado A regra É a transparência Ressalvando-se O sigilo Somente para os casos Imprescindíveis Para a segurança Da sociedade E do Estado Constituição Federal Artigo 5º Inciso 33 Conclusão As informações Sobre verbas Indenizatórias Para o exercício De atividade parlamentar Devem ser divulgadas IBFC Agente de segurança Penitenciário 2018 Conforme dispõe O Estatuto Do Desarmamento Relativamente Às armas de fogo É correto afirmar Que Armas de fogo Apreendidas Devem ser Após elaboração Do laudo Encaminhadas pelo juiz Quando não mais Interessarem A persecução penal A superintendência Da Polícia Federal Para a destruição No prazo máximo De 48 horas Tem errado Lei 10.826 Artigo 25 As armas de fogo Apreendidas Após a elaboração Do laudo pericial E sua juntada Aos autos Quando não mais Interessarem A persecução penal Serão encaminhadas Pelo juiz competente Ao comando do Exército No prazo De até 48 horas Para a destruição Ou doação Aos órgãos De segurança Pública Ou as Forças Armadas Na forma Do regulamento Desta lei SESP A respeito dos princípios Da administração pública É correto afirmar que Decorre do princípio Da continuidade Do serviço público A possibilidade De preencher Mediante institutos Como a delegação E a substituição As funções públicas Temporariamente vagas Item correto Segundo a professora Maria de Pietro O princípio da continuidade Tem as seguintes consequências Necessidade de institutos Como a suplência A delegação E a substituição Para preencher as funções públicas Temporariamente vagas Conclusão A delegação E a substituição Encontram Respaldo No princípio Da continuidade Banca SESP Polícia Federal Perito Criminal 2018 A maioria dos laboratórios Acredita Que o acúmulo de trabalho É o maior problema Que enfrentam E boa parte Dos pedidos De aumento No orçamento Baseia-se Na dificuldade De dar conta De tanto serviço A preposição De Empregada Logo após Dificuldade Poderia ser Corretamente Substituída Por Em Item correto A maioria dos laboratórios Acredita Que o acúmulo De trabalho É o maior problema Que enfrentam E boa parte Dos pedidos De aumento No orçamento Baseia-se Na dificuldade Em dar conta De tanto serviço Não há prejuízo Observação Alguns verbos Ou substantivos Que pedem Preposição De Ou com Quando seguidos De uma oração Passam a utilizar A preposição Em Dificuldade Em dar conta Do problema Banca CESP MPU 2015 Decoro Por ser uma disposição Interna Para agir corretamente Não é passível Para o servidor Público De ser aprendido Ao longo De sua carreira E tem errado O decreto O decreto Número 1171 Inciso 1 A dignidade O decoro O zelo A eficácia A consciência Dos princípios morais São primados Maiores Que devem Nortear O servidor Público Seja no exercício Do cargo Do cargo Do cargo Ou função MPE 2016 Julgue Conceitualmente Os direitos humanos São os direitos Protegidos Pela ordem Internacional Contra as violações E arbitrariedades Que um Estado Possa cometer As pessoas Sujeitas A sua Jurisdição Por sua vez Os direitos Fundamentais São afetos A proteção Interna Dos direitos Dos cidadãos Os quais Encontram-se Positivados Nos textos Constitucionais Contemporâneos Item correto Direitos humanos São os direitos Protegidos Pela ordem Internacional Contra as violações E arbitrariedades Que um Estado Possa cometer As pessoas Sujeitas A sua Jurisdição Direitos Fundamentais É a proteção Interna Dos direitos Dos cidadãos Os quais Encontram-se Positivados Nos textos Constitucionais Funrio Policial Rodoviário Federal 2009 É assegurado Ao pedestre A utilização Dos passeios Ou passagens Apropriadas Das vias Urbanas E dos acostamentos Das vias Rurais Para a circulação Podendo A autoridade Competente Permitir A utilização De parte Da calçada Para outros Fins Desde que Não seja Prejudicial Ao fluxo De pedestres Em relação aos pedestres E aos condutores De veículos Não motorizados É correto Afirmar que O ciclista Desmontado Empurrando A bicicleta Equipara-se Ao pedestre Em direitos E deveres Item Correto Conforme CTB Artigo 68 Parágrafo 1º O ciclista Desmontado Empurrando A bicicleta Equipara-se Ao pedestre Em direitos E deveres CESP PC Delegado De Polícia 2018 Quanto ao Instituto Da remissão Na fase De execução Da pena É correto Afirmar Que É possível O acréscimo De um terço Do tempo A remir No caso De conclusão Durante O cumprimento Da pena Do ensino Fundamental Médio Ou Superior Item Correto Lei de Execução Penal Artigo 126 Parágrafo 5º O tempo A remir Em função Das horas De estudo Será Acrescido De um terço No caso De conclusão Do ensino Fundamental Médio Ou Superior Durante O cumprimento Da pena Desde que Certificada Pelo órgão Competente Do sistema De educação CESP TCE 2017 A liberdade Para o exercício De qualquer trabalho Ofício Ou profissão Está condicionada Ao atendimento Das qualificações Profissionais Estabelecidas Por lei Mas nem todos Os ofícios Ou profissões Para serem exercidos Estarão sujeitos A existência De lei Item correto Segundo o artigo 5º Inciso 13 A constituição Federal De 88 É livre O exercício De qualquer trabalho Ofício Ou profissão Atendidas As qualificações Profissionais Estabelecidas Por lei A liberdade Profissional É norma De eficácia Contida A princípio Qualquer pessoa Pode exercer Qualquer profissão Contudo A lei Pode estabelecer Qualificações A serem atendidas Para o exercício De uma determinada Profissão Diante da inexistência De lei O exercício Profissional É livre CESP TCE 2016 O fenômeno Da corrupção Em virtude De sua Complexidade De seu potencial Danoso A sociedade Exige Além de uma Atuação Repressiva Também uma Ação Preventiva Do Estado Portanto É preciso Estimular A integridade No serviço Público Para que seus Agentes Sempre atuem De fato Em prol Do interesse Público Julgue o próximo Item Relativos A aspectos Linguísticos E as ideias Do texto Seria mantida A correção Gramatical Do texto Se o vocábulo Portanto Fosse substituído Por Por conseguinte Item Correto Portanto É conjunção Conclusiva Por conseguinte É conjunção Conclusiva Conclusão Portanto E por conseguinte Por serem conjunções Conclusivas Podem ser trocadas Sem prejuízo Gramatical Ou semântico Banca CESP PC Delegado de Polícia 2016 Sebastião Júlia Caio E Marcela Foram indiciados Por supostamente Terem se organizado Para cometer crimes Contra o sistema Financeiro Nacional No curso Do inquérito Sebastião E Júlia Sucessivamente Com intervalo De 15 dias Fizeram Acordo De colaboração Premiada Nessa situação Hipotética No que se refere A colaboração Premiada O MP Poderá não Oferecer Denúncia Contra Sebastião Caso ele Não seja O líder Da organização Criminosa Item Correto O Ministério Público Poderá deixar De oferecer Denúncia Pois Sebastião Não era O líder Da organização Criminosa E foi o primeiro A prestar Efetiva Colaboração Lei Número 12.850 De 2013 Artigo 4º Parágrafo 4º Estudante Estuda 2020 Inédita Conforme A lei Número 8.429 De 92 É correto Afirmar Que Constitui Ato De Improbidade Administrativa Que Causa Lesão Ao Erário Facilitar A aquisição Permuta Ou locação De bem Ou serviço Por preço Superior Ao de mercado Mas Não Constitui Ato De Improbidade Administrativa Que Causa Lesão Ao Erário Aceitar Garantia Insuficiente Item Errado Lei Número 8.429 De 92 Artigo 10 Constitui Ato De Improbidade Administrativa Que Causa Lesão Ao Erário Inciso 5 Permitir Ou Facilitar A aquisição Permuta Ou locação De bem Ou serviço Por preço Superior Ao de mercado Inciso 6 Realizar Operação Financeira Sem observância Das normas Legais Irregulamentares Ou Aceitar Garantia Insuficiente Ou Inidônea Banca CESP 2014 Câmara dos Deputados Policial Legislativo Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João que é servidor da casa Com base nessa situação hipotética julgue os itens a seguir Poderá ser dispensado inquérito policial referente ao caso se a apuração feita pela polícia legislativa reunir informações suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia Item correto O MP não está obrigado a aguardar o IP para oferecer a denúncia podendo apresentá-la desde já caso possua os elementos de prova necessários Banca CESP 2016 Anvisa Considerando os símbolos normalmente usados para representar os conectivos lógicos julgue os itens seguintes relativos à lógica proposicional e à lógica de argumentação Nesse sentido considere ainda que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas A sentença A fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome pode ser representada simbolicamente por P e Q E tem errado A fiscalização federal é imprescindível para manter a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que a população consome Há apenas um verbo principal SER e portanto a proposição é simples DPF Agente de Polícia Federal 2012 O policial condenado por induzir por meio de tortura praticada nas dependências do distrito policial um acusado de tráfico de drogas a confessar a prática do crime perderá automaticamente o seu cargo sendo desnecessário nessa situação que o juiz sentenciante motive a perda do cargo Item correto A perda do cargo emprego ou função pública é efeito extrapenal administrativo da condenação e não precisa ser fundamentado pelo juiz STJ A pena acessória de perda do cargo não é efeito automático da condenação ou exceção feita ao crime de tortura logo é efeito imediato da condenação que dispensa a explicitação na sentença dos motivos ensejadores da perda do cargo pelo agente do delito Banca CESP 2013 Polícia Federal Cargo Escrivão da Polícia Federal Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios No que diz respeito ao tema lei penal no tempo a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência a exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica que comporta duas espécies a retroatividade e a ultratividade item correto a lei penal benéfica poderá retroagir ou seja ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor bem como poderá ser ultrativa ou seja continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência mesmo após sua revogação as duas hipóteses excepcionais retroatividade e ultratividade são espécies do gênero extraatividade com suplan trf técnico judiciário 2017 os crimes previstos na lei de tortura lei número 9455 de 7 de abril de 1997 não terão a sua pena aumentada de um sexto até um terço se o crime for cometido letra A por agente público letra B mediante sequestro letra C contra vítima de 55 anos ou letra D contra portador de deficiência a alternativa correta é a letra C lei número 9455 de 97 artigo 1º parágrafo 4º aumenta-se a pena de um sexto até um terço inciso 1 se o crime é cometido por agente público inciso 2 se o crime é cometido contra criança gestante portador de deficiência adolescente ou maior de 60 anos inciso 3 se o crime é cometido mediante sequestro estudante estuda 2020 questão inédita de acordo com a lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que não faz coisa julgada em âmbito cível assim como no administrativo disciplinar a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade em legítima defesa em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito item errado lei 13.869 de 2019 artigo 8º faz coisa julgada em âmbito cível assim como no administrativo disciplinar a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade em legítima defesa em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito com o suplan técnico judiciário 2017 sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB é correto afirmar que o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente nas passagens de nível nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres em nenhuma hipótese item errado CTB artigo 32 o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade o suficiente nas passagens de nível nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem Banca CESP 2019 PGE analista judiciário de procuradoria com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo julgue o item seguinte o código penal adota a teoria da atividade segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão e o local do crime deverá ser aquele onde tem ocorrido a ação ou a omissão item errado adota-se a teoria da atividade para o tempo do crime artigo 4º do código penal porém em relação ao lugar do crime adotou-se a teoria da ubiquidade considerando-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado artigo 6º do código penal FGV agente de trânsito e transporte 2019 sobre os sinais sonoros utilizados por agentes de trânsito é correto afirmar que um silvo breve é utilizado para liberar o trânsito em direção sentido indicado pelo agente dois silvos breves indicam parada obrigatória e um silvo longo é empregado quando for necessário fazer diminuir a marcha dos veículos item correto de 2019 é garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso item correto o STF súmula vinculante número 14 é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa observação esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos Banca CESP DPU 2016 situação hipotética Cláudio servidor público federal foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa inconformado Cláudio ingressou com a ação judicial e conseguiu anular a demissão tendo sido reinvestido no cargo assertiva nesse caso a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão e tem errado a reversão é o retorno do servidor aposentado é a reintegração que ocorre quando há invalidação da demissão por decisão administrativa ou judicial fazendo o servidor retornar ao cargo artigo 28 observação quando Cláudio retornar ao seu cargo ele deverá ser ressarcido de todas as suas vantagens Banca CESP Seduc Conhecimentos Básicos 2018 Daí que eu não pudesse reduzir a alfabetização no ensino puro da palavra das sílabas ou das letras ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos a expressão em cujo poderia ser substituída sem prejuízo para a correção gramatical do texto pela expressão no qual item errado na questão a banca sugere trocar diretamente o cujo por o qual no qual em mais o qual no lugar de em cujo cujo não pode ser trocado diretamente por nenhum outro pronome relativo pois causaria perda da relação de posse entre ensino e processo logo haveria prejuízo CESP Polícia Rodoviária Federal 2008 acerca da condução de veículos de tração animal e da circulação de animais isolados ou em grupo nas vias de acordo com o CTB é correto afirmar que os veículos de tração animal terão de ser conduzidos pelo lado esquerdo da pista sempre que não houver faixa especial a eles destinada e tem errado o CTB artigo 52 os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista junto a guia da calçada meio fio ou acostamento sempre que não houver faixa especial a eles destinada devendo seus condutores obedecer no que couber as normas de circulação previstas neste código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via em base a engenheiro 2017 sobre as previsões expressas da lei federal número 9455 de 7 de abril de 1997 que define os crimes de tortura e dá outras providências é correto afirmar que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa item correto item correto lei número 9455 de 97 artigo 1º constitui crime de tortura inciso 1 constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental alínea a com o fim de obter informação declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa SESP policial rodoviária federal 2008 considere que a figura abaixo ilustra o encontro de duas vias e que as letras indicam faixas de trânsito as setas menores indicam o sentido de circulação das respectivas faixas e as setas 1 e 2 indicam respectivamente faixas de sinalização horizontal transversal e longitudinal com referência essas informações e a sinalização horizontal julgue os itens a seguir para um condutor que esteja na faixa B a via de circulação C corresponde a uma confluência lateral à direita item correto A13B confluência à direita adverte ao condutor do veículo da existência adiante da confluência de uma via à direita CESP SEBRASP Policial Rodoviário Federal 2019 Nas rodovias de pista dupla localizadas em vias rurais a velocidade máxima permitida para automóveis caminhonetas e motocicletas será a mesma item correto CTB artigo 61 A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito Parágrafo 1º Nas vias rurais nas rodovias de pista dupla 110 km por hora para automóveis caminhonetas e motocicletas 90 km por hora para os demais veículos Observação Estando ou não sinalizada os três veículos citados automóveis caminhonetas e motocicletas devem mesmo obedecer a mesma velocidade máxima regulamentada João Caceste 2019 A Constituição Federal assegura aos cidadãos independentemente do pagamento de taxas da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso letra A a certidão de casamento letra B a obtenção de certidões em repartições públicas letra C a assistência jurídica integral letra D a certidão de óbito ou letra E a criação e a dissolução de associações a alternativa correta é a letra B a Constituição Federal de 88 assegura a todos independentemente do pagamento de taxas a o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder b a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal Banca CESP STJ 2018 Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e portanto seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública Item correto O princípio da proteção à confiança é aplicado por exemplo para segurar a validade dos atos praticados pelos agentes de fato perante terceiros de boa-fé Segundo Maria Silvia de Pietro entre aspas no direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da proteção à confiança pelo menos não com essa designação o que não significa que ele não decorra implicitamente do ordenamento jurídico o que está previsto expressamente é o princípio da segurança jurídica Banca CESP Secretário Executivo FUB 2011 A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens direitos e obrigações da empresa bem como para apurar os resultados positivos lucros ou negativos prejuízos Item correto A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins Logo a contabilidade por meio do controle do patrimônio fornece informações úteis para a tomada de decisão CESP PGE Procuradoria Geral 2019 Se observarmos bem essas ondas longas da história como a chamava Braudel tornaram-se cada vez mais curtas Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria ocorrida no século XX e em menos de um século um novo salto de época nos tomou de surpresa lançando-nos na confusão O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos se a palavra como fosse substituída por conforme item correto como é uma conjunção subordinativa conformativa conforme é uma conjunção subordinativa conformativa se observarmos bem essas ondas longas da história conforme a chamava Braudel tornaram-se cada vez mais curtas FGV Agente de Trânsito e Transporte 2019 Todo condutor ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo deverá qualquer que seja faixa de circulação manter-se nela sem acelerar a marcha e tem errado Banca CESP TCE Auditor 2018 No trecho O que faz com que a memória se torne seletiva não é um mundo atual informatizado rápido e denso em informações ela o é por definição já que sua porta de entrada é um funil poderoso O termo O em ela o é por definição remete ao elemento letra A A memória letra B seletiva letra C um funil poderoso letra D o que faz com que a memória se torne seletiva ou letra E o mundo atual A alternativa correta é a letra B no caso em tela temos o O como pronome demonstrativo retomando o adjetivo seletiva ela o é por definição ela é seletiva por definição Banca CESP Agente 2016 A luz das disposições da CF acerca dos direitos e garantias individuais é correto afirmar que o Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que alegando conflito com suas convicções políticas se recusar a cumprir obrigação legal a todos imposta desde que a prestação seja compatível com suas crenças em caso de recusa em cumpri-la o indivíduo poderá ser privado de seus direitos item correto CF 88 artigo 5º inciso 8 ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei CESP FUB 2015 o princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade devendo os atos administrativos praticados em violação à lei em todo caso ser anulados a qualquer tempo e tem errado um princípio não se sobrepõe ao outro os princípios devem ser aplicados em harmonia de forma que um não exclua totalmente a aplicação do outro conclusão nem o princípio da legalidade nem o da segurança jurídica se sobrepõe um ao outro ou seja a aplicação é realizada analisando o caso concreto por exemplo o princípio da segurança jurídica em alguns casos impedirá a anulação de um ato ainda que ilegal isso se justifica pois em determinados casos o interesse público será melhor preservado com a manutenção do ato do que com a sua anulação Banca CESP 2016 INSS com relação à lógica proposicional julgue o item subsequente na lógica proposicional a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia logo a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro que é não fumante representa uma proposição composta item correto logo igual expressão que também é utilizada para o conectivo condicional temos duas proposições simples conectadas com o conectivo condicional conclusão a proposição dada é composta Banca CESP MPU técnico 2015 a ética é um ramo da filosofia que estuda a moral os diferentes sistemas públicos de regras seus fundamentos e suas características item correto esta é a definição de ética seu ramo de estudo e sua relação com a moral ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive garantindo igualmente o bem-estar social ou seja é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social vem do grego etos que significa modo de ser Banca CESP STJ 2018 O princípio da proporcionalidade que determina a adequação entre os meios e os fins deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo sendo vedada a imposição de obrigações restrições e sanções em medidas superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público Item correto O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo administrativo Nesse contexto a lei 9.784 de 99 artigo 2º parágrafo único inciso 6 dispõe que o processo administrativo observará a adequação entre meios e fins vedada a imposição de obrigações restrições e sanções em medidas superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público CESP SEBRASP Policial Rodoviário Federal 2008 Julgue os itens subsequentes com respeito ao SNT Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação omissão ou erro na execução e manutenção de programas projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro Item correto CTB Artigo 1º § 3º Os órgãos e entidades pertencentes ao SNT respondem objetivamente por danos causados por ação e omissão de seus agentes observação observação o CTB não cita nada a respeito de ser ou não independente de dolo ou culpa Funes analista de trânsito DETRAN 2018 Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal no âmbito de sua circunscrição vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos e arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas E tem errado A assertiva cita as atribuições dos órgãos executivos municipais de trânsito e dos executivos rodoviários CTB artigo 21 inciso 7 e 14 Banca CESP cargo delegado Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de IP e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento Relatado o IP sob a tese de atipicidade penal do fato o MP requereu o arquivamento dos autos o que foi determinado pelo competente juízo em acolhimento à tese do MP Nessa situação o arquivamento dos autos no termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial Item correto A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento neste caso faz coisa julgada material impedindo a retomada futura das investigações ainda que haja o surgimento de novas provas entre os direitos fundamentais incluem-se os remédios constitucionais como por exemplo o mandado de injunção criado pela Constituição Federal de 88 e que tem por finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania item correto CF 88 artigo 5º inciso 71 conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade à soberania e à cidadania observação mandado de injunção é o remédio constitucional que visa combater as omissões inconstitucionais FADESP guarda municipal prefeitura de Mocajuba 2019 considere-se uma via urbana coletora com semáforos e sem sinalização de regulamentação da velocidade a via tem uma pista de duas faixas de trânsito separadas por uma linha amarela simples contínua a velocidade máxima permitida e o sentido de circulação nesta via são respectivamente 40 km por hora e duplo item correto se a via tem uma pista de apenas duas faixas de trânsito separadas por uma linha amarela simples contínua será a via pista simples com duplo sentido de circulação sendo uma via coletora sem sinalização regulamentadora a velocidade máxima será de 40 km por hora artigo 61 parágrafo 1 inciso 1 alínea c Bancasesp PGM 2018 o princípio da juridicidade por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade acarretou o aumento do espaço de discricionalidade do administrador público item errado o princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade conforme Maria Silvia Zanella de Pietro por este princípio além da submissão à lei a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos pela juridicidade o controle judicial vai além do mero controle de legalidade abrangendo todo o ordenamento jurídico leis atos normativos princípios e etc logo a margem de liberdade da administração fica mais restrita estudante estuda 2020 questão inédita de acordo com a lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que é crime previsto da lei manter na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado item correto lei 13.869 de 2019 artigo 21 manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento pena detenção de 1 a 4 anos e multa parágrafo único incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado observado o disposto na lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 estatuto da criança e do adolescente banca CESP 2018 polícia civil delegado julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e as garantias constitucionais o princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito item errado o princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito é o princípio da intranscedência da pena o princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si fgv tj analista judiciário área judiciária 2018 de acordo com as previsões da lei número 12.850 é correto afirmar que a negociação do acordo de colaboração premiada em respeito aos princípios da ampla defesa e paridade de armas contará com a participação do acusado de seu defensor do ministério público e do juiz competente para julgamento item errado lei número 12.850 artigo 4º parágrafo 6º o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização de acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia o investigado e o defensor com a manifestação do ministério público ou conforme o caso entre o ministério público e o investigado ou o acusado e seu defensor SESP especialista portuário 2018 as autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica enquanto empresas públicas sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da república item errado decreto do presidente não é adequado para autorizar a criação de entidade administrativa criação e autorização de entidades administrativas devem respeitar o princípio da reserva legal sempre dependerá de lei entidades de direito público autarquias e fundações públicas de direito público a lei específica criará entidade entidade de direito privado empresa pública sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado lei autorizará a criação da entidade banca SESP TRE analista judiciário área judiciária Antônio e mais três pessoas todas desempregadas reuniram-se no intuito de planejar e executar crimes de roubos armados a carros fortes nessa situação hipotética a conduta de Antônio configura crime de associação criminosa ainda que os agentes sejam quatro e a pena máxima prevista para a prática do crime de roubo seja superior a quatro anos item correto observação é semelhante a organização criminosa porém falta na questão a divisão de tarefas por essa razão trata-se de associação criminosa código penal artigo 288 associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes pena reclusão de um a três anos estudante estuda 2020 inédita conforme a lei número 8.429 de 92 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário facilitar a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens rendas verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei item correto lei número 8.429 de 92 artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário inciso 1 facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens rendas verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei FCC oficial estadual de trânsito onde não existe sinalização regulamentadora a velocidade máxima nas vias urbanas será de 90 km por hora nas vias de trânsito rápido 50 km por hora nas vias arteriais e 30 km por hora nas vias coletoras e tem errado CTB artigo 61 a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecida as suas características técnicas e as condições de trânsito parágrafo 1º onde não existir sinalização regulamentadora a velocidade máxima será de inciso 1 nas vias urbanas letra a 80 km por hora nas vias de trânsito rápido letra b 60 km por hora nas vias arteriais letra c 40 km por hora nas vias coletoras e letra d 30 km por hora nas vias locais estudante estuda 2020 questão inédita conforme a lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário frustrar a licitude de processo licitatório mas não é ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente e tem errado e tem errado lei nº 8.429 de 1992 artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário inciso 8 frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente Banca CESP 2019 TJ Juiz Substituto Nas disposições penais da Lei Geral da Copa foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014 considerando-se essas informações é correto afirmar que a referida legislação é o exemplo de lei penal letra A excepcional letra B temporária letra C corretiva letra D intermediária a alternativa correta é a letra B neste caso há um exemplo clássico de lei temporária que é uma lei cuja vigência é pré-determinada ou seja a lei possui o prazo de validade pré-estabelecido motivo pelo qual atingido o prazo a lei sai do mundo jurídico naturalmente sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei FGV FGV agente de trânsito e transporte 2019 sobre o uso de luzes em veículos o código de trânsito brasileiro estabelece que o condutor deve usar a troca de luz baixa e alta de forma intermitente para indicar a intenção de ultrapassar um veículo que segue à frente item correto CTB artigo 40 o uso de luzes em veículos obedecerá as seguintes determinações inciso 3 a troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo com o objetivo de advertir outros motoristas só poderá ser utilizada para 1. para indicar a intenção de ultrapassar um veículo que segue à frente ou 2. indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário VUNESP Escrivão de Polícia 2018 Com relação à infiltração de agentes prevista na Lei nº 12.850 de 2013 Organização Criminosa é correto afirmar que será autorizada pelo prazo de até 6 meses sem prejuízo de eventuais renovações desde que comprovada sua necessidade Banca CESP 2019 PRF A entrada forçada em determinado domicílio é lícita mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio impróprio ou ficto item correto parte da doutrina entende que somente o flagrante próprio admitiria a violação do domicílio mas outros entendem que qualquer modalidade de flagrante admitiria a violação do domicílio até por não haver qualquer limitação legal quanto a modalidade de flagrante logo qualquer hipótese de flagrante admitiria a violação do domicílio observação o CESP seguindo a linha majoritária entendeu estar correta Inás do Pará motorista 2019 quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem no caso da rotatória aquele que entrará nela e tem errado CTB artigo 29 o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas inciso 3 quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem a linha A no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia aquele que estiver circulando por ela B no caso de rotatória aquele que estiver circulando por ela ou C nos demais casos o que vier pela direita do condutor estudante estuda 2020 questão inédita de acordo com a lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei incluem a suspensão do exercício do cargo da função ou do mandato pelo prazo imutável de seis meses com a perda dos vencimentos e das vantagens item errado lei 13.869 de 2019 artigo 5º as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são inciso 2 suspensão do exercício do cargo da função ou do mandato pelo prazo de um a seis meses com a perda dos vencimentos e das vantagens a OCP 2018 SUSIP com base na lei federal número 7210 de 1984 é correto afirmar que no estabelecimento prisional ou de internação por força da assistência religiosa haverá local apropriado para os cultos religiosos respeitando inclusive a posse de livros de instrução religiosa o item correto lei de execução penal artigo 24 a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal bem como a posse de livros de instrução religiosa parágrafo primeiro no estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos parágrafo segundo nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa banca cesp dpe defensor público 2013 julgue o item a seguir no que concerne a remissão penal de acordo com a LEP a remissão de acordo com o preceito expresso na LEP será declarada mensalmente pelo juiz da execução com base nos registros do condenado acerca dos dias trabalhados e ou de estudo ouvidos o MP e a defesa e tem errado lei de execução penal artigo 126 o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena parágrafo terceiro para fim de cumulação dos casos de remissão as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem observação não há na regra nenhuma informação de que a remissão deva ser declarada mensalmente pelo juiz exaf fiscal de rendas prefeitura do rio de janeiro 2010 é correto afirmar que a finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins item correto a contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins com isso a contabilidade por meio do controle do patrimônio fornece informações úteis para a tomada de decisão de seus usuários TRF segunda região juiz federal substituto 2017 sobre a lavagem de dinheiro lei 9.613 de 98 é correto dizer a lavagem de dinheiro é considerada crime derivado ou acessório pois pressupõe a ocorrência de delito anterior não se admite a sua existência quando o ativo financeiro é proveniente de infração penal cometida posteriormente aos atos acoimados como sendo de lavagem item correto o delito é um crime parasita ou crime parasitário a infração penal deve ser antecedente ao delito de lavagem observação o delito pressupõe a ocorrência de delito anterior pois consiste na ocultação ou dissimulação dos bens valores adquiridos direta ou indiretamente com a prática dele Banca CESP 2016 Polícia Civil Delegado Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito Item correto A denúncia anônima não é suficiente para por si só gerar a instauração de IP Neste caso a autoridade policial deve proceder a uma investigação preliminar de forma a apurar a veracidade dos fatos alegados e somente neste caso proceder a instauração do IP A denúncia anônima só pode ensejar a instauração do IP excepcionalmente quando se constituir como o próprio corpo de delito por exemplo carta na qual a materialização do crime de sequestro mediante resgate CESP MPE analista 2018 a confissão do réu constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios o trecho que não há indícios exprime uma noção de consequência item correto nesse contexto o que é consecutivo e está associado com a palavra intensificadora tão a confissão do réu constitui uma prova tão forte que como consequência não há necessidade de acrescentar outras nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios que são mais fracos que a confissão estudante estuda 2020 inédita conforme a lei número 8.429 de 92 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir que se utilize em obra particular veículos à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo primeiro desta lei item correto lei número 8.429 de 92 artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário inciso 13 permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos máquinas equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo primeiro desta lei bem como o trabalho de servidor público empregados ou terceiros contratados por essas entidades Banca CESP Polícia Civil 2018 De acordo com o entendimento do STF a Polícia Judiciária não pode por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender durante o período diurno e sem ordem judicial quaisquer objetos que possam interessar ao poder público essa determinação consagra o princípio do letra A legalidade letra B reserva da jurisdição letra C ampla defesa letra D contraditório ou letra E direito ao sigilo A alternativa correta é a letra B A invasão de domicílio durante o dia em regra sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição só podendo ser determinada pelo poder judiciário Banca CESP procurador do município de Fortaleza 2017 O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal Item correto Princípio da legalidade Utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça as formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica Reserva legal Exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei como decretos autônomos por exemplo A palavra lei é usada em um sentido mais restrito Banca CESP Polícia Federal 2018 A administração pública além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativos e judiciários exerce controle sobre seus próprios atos tendo como referência inicial essas informações julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública O poder judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública devendo no entanto restringir-se a análise da legalidade desses atos E tem errado o poder judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários observação não há análise de mérito quando se analisa a legalidade Sesc Grand Rio motorista 2018 nos termos do Código de Trânsito Brasileiro quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido são as da direita as destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte item correto CTB artigo 29 o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas inciso 4 quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte quando não houver faixa especial a eles destinada e as da esquerda destinadas a ultrapassagem ao deslocamento dos veículos de maior velocidade FGV agente de trânsito e transporte 2019 ao efetuar uma ultrapassagem o condutor deve indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço item correto artigo 29 o trânsito o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas inciso 11 todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá a linha a indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço VUNESP TJ 2013 nos termos da lei número 9.613 de 1998 a qual versa sobre delitos de lavagem ou ocultação de bens direitos e valores configura crime ocultar ou dissimular a natureza origem localização disposição movimentação ou propriedade de bens direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de qualquer infração penal item correto lei número 9.613 de 98 dos crimes de lavagem ou ocultação de bens direitos e valores artigo primeiro ocultar ou dissimular a natureza origem localização disposição movimentação ou propriedade de bens direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal pena reclusão de 3 a 10 anos e multa Banca CESP 2012 a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos DUDH julgue o item que se segue toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por ato contrário aos propósitos e princípios das Nações Unidas Item Errado DUDH Artigo 14 1 todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países 2 esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas SESP Polícia Rodoviária Federal 2008 quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem no caso de rotatória aquele que estiver circulando por ela item correto CTB artigo 29 o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas da circulação obedecerá as seguintes normas inciso 3 quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem a linha A no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia aquele que estiver circulando por ela b no caso de rotatória aquele que estiver circulando por ela c nos demais casos o que vier pela direita do condutor Banca CESP PAJM 2010 o artigo 5º inciso 13 da Constituição Federal que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer classifica-se quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade como de eficácia limitada pois o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria mas deixou margem a atuação limitadora do legislador infraconstitucional questão errada de fato nesse dispositivo o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria mas deixou margem a atuação limitadora do legislador infraconstitucional em consequência disso o artigo 5º inciso 13 da Constituição Federal é norma de eficácia contida SESP 2018 a concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito ainda que esta omissão seja parcial item correto mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade soberania e cidadania é cabível para omissões legislativas de caráter absoluto ou total e para as omissões de caráter parcial Banca CESP analista judiciário 2014 segundo o atual entendimento do STF e do STJ configura crime o porte de arma de fogo desmuniciada que se caracteriza como delito de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física mas a segurança pública e a paz social item correto STJ e STF o porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização mas desmuniciadas configura o delito de porte legal previsto no estatuto de desarmamento tendo em vista ser um crime de perigo abstrato ou presumido cujo objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física mas a segurança pública e a paz social sendo portanto irrelevante estar a arma de fogo desmuniciadas estudante estuda 2020 inédita conforme a lei número 8.429 de 1992 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar antes da respectiva divulgação oficial teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria bem ou serviço item item correto lei número 8.429 de 1992 artigo 11 constitui constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública inciso 7 revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria bem ou serviço banca O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei não impede em decorrência do princípio da anterioridade que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime E tem errado As normas excepcionais e temporárias tem como característica principal o fato de que mesmo revogadas continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência não ocorrendo abolitio criminis na hipótese mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor VUNESP delegado 2018 é correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo previsto na lei 10.826 de 2003 estatuto do desarmamento que se trata de crime comum de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo item item correto lei 10.826 disparo de arma de fogo artigo 15 disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime o crime de disparo de arma de fogo é crime comum pois pode ser cometido por qualquer indivíduo independentemente da condição pessoal do agente e de acordo com a jurisprudência do STJ é crime de perigo abstrato com o suplã técnico judiciário TRF 2017 sobre as normas gerais de circulação e conduta presentes no CTB é correto afirmar que os veículos mais lentos quando em fila deverão manter proximidade suficiente entre si para não permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila pois nestes casos a ultrapassagem não é permitida E tem errado o CTB artigo 30 parágrafo único os veículos os veículos mais lentos quando em fila deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança TJ Juiz de Direito 2014 gestão de concursos é possível a formação de organização criminosa com o intuito de praticar infração cuja pena máxima combinada seja inferior a 4 anos item correto artigo 1º parágrafo 1º considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas ainda que informalmente com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional observação se o crime a que se dedica a organização criminosa for de caráter transnacional não importa qual a pena combinada CESP 2019 cargo juiz não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no IP no que diga respeito ao exercício do direito de defesa item correto a questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplos aos elementos de prova que já documentados em procedimentos investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa mas é importante ressaltar que o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP para não prejudicar a eficácia da medida estudante estuda 2020 inédita conforme a lei número 8.429 de 1992 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado o valor de mercado banca CESP 2007 acerca da declaração universal dos direitos do homem julgue o item a seguir possui natureza jurídica de atos de organização internacional e como tal é fonte não codificada de direito internacional público item correto declaração universal dos direitos do homem foi aprovada como um tratado para a banca CESP a DUDH foi aprovada sob a forma de resolução logo é um ato praticado por uma organização internacional no caso a ONU por intermédio da Assembleia Geral observação a declaração é considerada fonte de direito internacional público na atualidade a maioria dos princípios contidos neste documento são obrigatórios para os estados na medida em que são parte integrante do atual costume internacional CESP PRF 2019 se prestarmos atenção a nossa volta perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história a locução em razão de expressa uma ideia de causa item correto em razão de é igual por causa de se prestarmos atenção a nossa volta perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano se prestarmos atenção a nossa volta perceberemos que quase tudo que vemos existe por causa das atividades do trabalho humano FCC analista de trânsito 2018 considere 1 automotor 2 elétrico 3 de propulsão humana 4 particular 5 de aprendizagem 6 de competição são classificados quanto a categoria os veículos que constam apenas em 3, 5 e 6 item errado CTB artigo 96 os veículos classificam-se em 3 quanto a categoria a linha a oficial b de representação diplomática de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro c é particular d é de aluguel e é de aprendizagem Banca CESP delegado de polícia civil 2018 a colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais tem como benefício entre outros a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos item correto tem como benefício entre outros a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos observação o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade do colaborador por pena restritiva de direitos mesmo que não estejam presentes os requisitos do artigo 44 do código penal IBFC agente de segurança penitenciário 2018 conforme dispõe o estatuto do desarmamento relativamente as armas de fogo é correto afirmar que são vedadas a fabricação a venda a comercialização e a importação de brinquedos réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir parágrafo único excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo comando do exército Banca CESP DPU 2016 para que direitos e garantias expressos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro é necessária a aprovação de cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros questão errada qualquer que seja o rito de aprovação o tratado de direitos humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro o rito de aprovação influencia somente na posição hierárquica do tratado assim caso o tratado internacional de direitos humanos seja aprovado na forma do artigo quinto parágrafo terceiro da Constituição Federal de 88 ele terá equivalência de emenda constitucional por outro lado se for aprovado pelo rito ordinário terá status supra legal Banca CESP Polícia Civil 2016 quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia Segundo a classificação doutrinária a norma constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer é classificada como norma constitucional de eficácia limitada Item errado A liberdade A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida A princípio qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão Banca CESP 2018 Polícia Civil Cargo Delegado Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio Entretanto realizadas as necessárias diligências constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição Nessa situação poderá ser impetrado habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial Questão correta No caso em tela temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu ou seja já está extinta a punibilidade Com efeito é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP Consul Plan Técnico Judiciário 2017 Em relação ao registro de arma de fogo previsto na Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003 é incorreto afirmar que o SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada sendo transferível esta autorização desde que o interessado preencha os requisitos legais item correto item correto Lei 10.826 de 2003 artigo 4º parágrafo 1º o SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente para a arma indicada sendo intransferível esta autorização Banca CESP TCU 2015 Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matérias reservadas a leis ordinárias os dispositivos desse tipo de lei que não tratem de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária Questão correta De fato as leis complementares podem tratar de tema reservado às leis ordinárias Se a Constituição Federal de 88 exige lei ordinária cuja aprovação é mais simples para tratar de determinado assunto não há óbice a que uma lei complementar regule o tema Mas caso isso ocorra a lei complementar será considerada materialmente ordinária essa lei complementar poderá então ser revogada ou modificada por simples lei ordinária Banca CESP 2018 EMAP julgue o seguinte item relativo a lógica proposicional e a lógica de argumentação A proposição A construção de portos deveria ser uma prioridade de governo dado que o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias pode ser representada simbolicamente por P e Q em que P e Q são proposições simples adequadamente escolhidas e tem errado sentido da frase Se o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma econômica então a construção de portos deveria ser uma prioridade de governo Conclusão A proposição dada é uma condicional e não uma conjunção FCC DPE Defensor Público 2014 As sanções disciplinares de suspensão ou restrição de direitos e de isolamento na própria cela devem ser aplicadas por prévio e fundamentado despacho do juiz e por ato motivado do diretor do estabelecimento respectivamente E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 53 Constituem sanções disciplinares Incisos 1. Advertência verbal 2. Repreensão 3. Suspensão ou restrição de direitos 4. Isolamento na própria cela 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado Artigo 54 As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente Estudante estuda 2020 Inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Permitir a alienação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei ou ainda prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado item 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 correto lei nº 8.429 de 92 artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário inciso 4 permitir ou facilitar a alienação permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado estudante estuda 2020 questão inédita de acordo com a lei 3.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 12 meses contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia item errado lei 3.869 de 2019 parágrafo segundo a ação privada subsidiária será exercida no prazo de seis meses contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia CESP Policial Rodoviária Federal 2008 considere que a figura abaixo ilustra o encontro de duas vias e que as letras indicam faixas de trânsito as setas menores indicam o sentido de circulação das respectivas faixas e as setas 1 e 2 indicam respectivamente faixas de sinalização horizontal transversal e longitudinal com referência a essas informações e a sinalização horizontal julgue os itens a seguir a faixa de sinalização longitudinal deve ser pintada na cor amarela item errado as faixas A e B estão no mesmo sentido de circulação a cor amarela deve ser utilizada quando são marcados sentidos opostos de fluxo o que não é o caso entre as faixas A e B Banca CESP 2016 Polícia Civil Agente de Polícia Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada são inadmissíveis provas ilícitas no processo penal restringindo-se o seu aproveitamento a casos excepcionais mediante decisão fundamentada do juiz e tem errado As provas derivadas das ilícitas são inadmissíveis sendo consideradas contaminadas pela prova originariamente ilícita devendo ser retiradas do processo salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras na forma do artigo 157 parágrafo primeiro do CPP Banca CESP cargo técnico contabilidade 2018 Em relação aos conceitos objetivos e finalidades da contabilidade julgue o item subsequente o principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio da entidade para finalidades diversas entre as quais planejamento controle e auxílio no processo decisório Item correto O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio das entidades Cada tipo de usuário utiliza as informações de acordo com seus objetivos Por exemplo Os gestores da entidade utilizam-se das informações contábeis para planejar as operações controlar o patrimônio e servir como auxílio no processo decisório Banca CESP 2013 A declaração universal dos direitos humanos é mais restrita quanto à definição da liberdade de opinião que as convenções americana e europeia sobre direitos humanos visto que leva em consideração apenas o direito à opinião não abordando como fazem as referidas convenções o direito de formar a opinião Item errado Declaração universal dos direitos humanos Artigo 19 Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão Esse direito inclui a liberdade de sem interferência ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios independentemente de fronteiras Conclusão A liberdade de expressão nesse documento é ampla e inclui a liberdade de formar opinião FGV Guarda Civil Municipal Prefeitura de Salvador 2019 O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos e entidades que possuem competências diversas É correto afirmar que Implantar manter e operar o sistema de sinalização os dispositivos e os equipamentos de controle viário é uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios Item correto CTB Artigo 24 3 Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição implantar manter e operar o sistema de sinalização os dispositivos e os equipamentos de controle viário Banca CESP ABIN 2018 Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita desde que ausente causa legal específica de sigilo Item correto O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem agravou por exemplo de causa específica de sigilo conversa entre um advogado e seu cliente Estudante Estuda 2020 Questão Inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que o particular pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa Item errado Conforme a Lei nº 8.429 de 92 art. 3 o particular não pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa mas apenas quando houver também a responsabilização de um agente público para ser alcançado por uma sanção da LIA o particular deve ter atuado conjuntamente com o agente público a induzindo o agente público ao cometimento do ato de improbidade b concorrendo com ele para sua prática ou c se beneficiando do ato ilegal direta ou indiretamente CESP PC 2018 Com relação à organização administrativa é correto afirmar que as sociedades de economia mista e empresas públicas são entidades de direito privado integrantes da administração indireta criadas por autorização legal para o desempenho de atividades gerais de caráter econômico ou em certas situações prestação de serviços públicos E tem correto Sociedades na história na história humana o trabalho a riqueza o poder e o saber mudaram simultaneamente a coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas se a forma verbal mudaram fosse substituída por mudam mantém mantém a correção sem erro e coerência sem contradição pois o uso do presente histórico mudam indicando o tempo passado e o recurso utilizado para aproximar do leitor o fato passado narrado no texto mudam presente mudaram pretérito perfeito Banca CESP Instituto Rio Branco 2015 julgue o item que se segue o sentido da frase o realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase seria alterado se o adverbio só fosse posposto a forma verbal gera da seguinte forma o realismo gera só certo pessimismo item correto o realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase só faz isso só gera o realismo gera só certo pessimismo em uma primeira fase só gera pessimismo não gera outra coisa Banca CESP TRF 2017 Sérgio foi reprovado em concurso público mas por força de decisão liminar obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido seis anos depois a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração nessa situação ao exonerar Sérgio a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima item errado no caso no caso no caso em tela não não há ofensa ao princípio da confiança legítima uma vez que o provimento ocorreu mediante decisão judicial precária assim o servidor tinha ciência de que ao final do processo o ato de provimento poderia ser revisto pelo poder judiciário Mancacesp TRE analista 2017 quer dizer apesar de o uso do voto ser ancestral a organização do sistema eleitoral tem origem no século 17 com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte a expressão com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte exprime uma consequência item errado analisando o caso em tela podemos entender que com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte exprime tempo ou causa o sistema eleitoral surgiu quando do surgimento de governos representativos ou o sistema eleitoral surgiu por causa do surgimento de governos representativos Inás do Pará motorista 2019 em relação ao artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas dentre elas julgue as que constam nos itens a seguir a circulação farcear pelo lado direito da via sem exceções Banca CESP TRT 2017 de acordo com a lei nº 8.112 de 1990 para que um cidadão seja investido em cargo público ele deverá comprovar alguns requisitos entre os quais letra A nacionalidade brasileira ou estrangeira letra B gozo dos direitos políticos letra C idade mínima de 16 anos ou letra D aptidão apenas mental alternativa correta letra B requisitos básicos para investidura em cargo público artigo 5º da lei 8.112 1. a nacionalidade brasileira 2. o gozo dos direitos políticos 3. a quitação com as obrigações militares e eleitorais 4. o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo 5. a idade mínima de 18 anos e 6. aptidão física e mental Banca CESP PGE analista judiciário de procuradoria 2019 que fique claro não tenha nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos desejo apenas ajudar a que se compreenda que todo juízo excessivamente resoluto nesse campo corre o risco de parecer leviano no período em que se inserem os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos exprimem finalidades item correto a preposição para antes de uma ação indica o sentido de propósito na forma de uma oração subordinada adverbial final Banca CESP Juiz de Direito 2015 o crime de omissão de cautela previsto no Estatuto do Desarmamento é delito omissivo sendo a culpa na modalidade negligência o elemento subjetivo do tipo item correto lei 10.826 artigo 13 omissão de cautela deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade o tipo penal traz em sua redação um dos elementos da culpa a inobservância do dever objetivo de cuidado o elemento subjetivo do tipo é a culpa na sua forma omissiva a negligência que se configura quando alguém não adota as cautelas devidas antes de agir Inás do Pará motorista 2019 conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro nas paradas operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos o posicionamento dos veículos dar-se nas paradas operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos o veículo deverá estar em posição perpendicular à guia da calçada meio fio e junto a ela e tem errado CTB artigo 48 nas paradas operações de carga ou descarga e nos estacionamentos o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada meio fio admitidas as exceções devidamente sinalizadas Banca CESP Assistente de Procuradoria 2019 À luz da Lei Anticorrupção Lei nº 2.846 de 2013 As sociedades empresárias consorciadas por força de contrato administrativo são responsáveis solidárias entre si por atos de improbidade administrativa respondendo irrestritamente uma pelas outras nos âmbitos administrativo civil e criminal Item errado Artigo 4º § 2º As sociedades controladoras controladas coligadas ou no âmbito do respectivo contrato as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado CESP Prefeitura de Fortaleza 2017 Ao instituir programa para a reforma de presídios federais o governo federal determinou que fosse criada uma entidade para fiscalizar e controlar a prestação dos serviços de reforma Nessa situação tal entidade devido a sua finalidade desde que criada mediante lei específica constituirá uma agência executiva Item errado No caso da questão foi criada uma nova entidade não seria uma agência executiva Agência executiva é uma qualificação dada à autarquia ou fundação que tenha celebrado o contrato de gestão com o órgão da administração direta que se acha vinculada para melhoria da eficiência e redução de custos entidade pré-existente que recebe a qualificação de agência executiva Banca CESP 2019 PGE Analista Judiciário de Procuradoria Com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo julgue o item seguinte A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência Item correto O STF entende na súmula de 711 que se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou a permanência durante a prática do crime Aplica-se a lei nova ainda que mais gravosa Observação A lei nova neste caso entra em vigor durante o crime não depois Banca CESP 2017 PM Cargo Soldado Antônio depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados julgue o item a seguir O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade entre a infração penal Item correto De fato o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade prova da existência de infração penal e da autoria da infração penal indício suficiente de autoria de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal Banca CESP 2018 ABIN julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional A proposição A vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas pode ser corretamente representada pela expressão lógica CIP então Q em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente Item errado Na questão apresentada apenas uma oração logo trata-se de uma proposição simples Sesgran Rio motorista 2018 nos termos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives e nas passagens de nível Item errado Código de Trânsito Brasileiro Artigo 32 O condutor o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente nas passagens de nível nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem observação havendo sinalização permitido a ultrapassagem nesses trechos será possível IBFC SDS 2014 se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade então o valor lógico do condicional entre eles nessa ordem é letra A verdadeiro letra B falso letra C falso ou verdadeiro ou letra D impossível de determinar a alternativa correta é a letra A regra uma proposição condicional só é falsa quando ocorre se verdadeiro então falso nessa ordem como ocorreu se falso então verdadeiro a composta condicional é verdadeiro Inás do Pará motorista 2019 conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro nas paradas operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos o posicionamento dos veículos dar-se o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto a guia da calçada meio fio admitidas às exceções devidamente sinalizadas item correto CTB artigo 48 nas paradas operações de carga ou descarga e nos estacionamentos o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto a guia da calçada meio fio admitidas às exceções devidamente sinalizadas Banca CESP investigador de polícia 2018 determinada pessoa ocultou a origem de bens provenientes diretamente de infração penal provado crime de ocultação foi instaurada a ação penal contra essa pessoa com fundamento nos dispositivos da lei número 9613 de 98 que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens direitos e valores nessa situação hipotética conforme a lei nela referida cumulativamente a penalidade de reclusão poderá o juiz aplicar multa ao agente desde que a infração penal tenha sido praticada contra o erário público item errado a lei não condiciona a aplicação da penalidade de multa à ocorrência de lesão ao patrimônio público FGV agente de trânsito e transporte prefeitura de salvador 2019 as velocidades máximas nas rodovias de pista dupla e nas vias urbanas de trânsito rápido respectivamente para uma caminhoneta caso não haja sinalização regulamentadora são 110 km por hora e 80 km por hora para a automóvel item correto CTB artigo 61 onde não existir onde não existir sinalização regulamentadora a velocidade a velocidade máxima será de inciso 1 nas vias urbanas 80 km por hora nas vias de trânsito rápido nas rodovias de pista dupla 110 km por hora para automóveis para automóveis caminhonetas e motocicletas 90 km por hora para os demais veículos nas rodovias de pista simples 100 km por hora para automóveis caminhonetas e motocicletas 90 km por hora para os demais veículos SESP PC 2018 com relação a organização administrativa é correto afirmar que por meio da contratação de consórcios públicos poderão ser constituídas as associações públicas para a realização de objetivos de interesse comum adquirindo tais entidades personalidade jurídica de direito público e passando a integrar a administração indireta de todos os entes federativos consorciados item correto quando o consórcio público adquirir personalidade jurídica de direito público teremos uma associação pública o consórcio integrará a administração indireta de todos os entes consorciados observação o consórcio público poderá adquirir personalidade jurídica de direito privado e nesse caso será uma associação civil Banca SESP 2008 promotor de justiça acerca dos direitos fundamentais previstos na DUDH julgue o item abaixo a DUDH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da bárbare item correto qualquer violação a direito humano é considerada como ato de bárbare declaração universal dos direitos humanos preâmbulo considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum SESP TRF 2017 as recorrentes menções a esse tema a economia informal refletem as dificuldades que as organizações os indivíduos e o coletivo social vem enfrentando para superar com as regras legais vigentes ou com os procedimentos padrão as mudanças estruturais econômicas políticas e sociais em andamento a correção e a coerência do texto seriam mantidas caso a forma verbal vem enfrentando fosse substituída por tem enfrentado item correto tem enfrentado indicação que ainda está em progresso no presente vem enfrentando indica ação que ainda está em progresso no presente vem enfrentando é igual a tem enfrentado banca CESP DEPEN agente penitenciário 2013 Joaquim agente penitenciário federal foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na lei número 9.455 de 1997 nos termos da referida lei Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos item correto lei número 9.455 de 1997 artigo 1º parágrafo 5º a condenação acarretará a perda do cargo função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada assim como Joaquim foi condenado a uma pena de reclusão de 3 anos além de perder a função ficará impedido de exercê-la novamente por um período de 6 anos o SSEV agente de trânsito 2018 o condutor deverá guardar distância de segurança traseira e frontal entre o seu e os demais veículos bem como em relação ao bordo da pista considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas e as condições o condutor errado artigo 29 o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas inciso 2 o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos bem como em relação ao bordo da pista considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas CESP PGE 2018 no que diz respeito à administração indireta e ao regime jurídico das agências reguladoras e executivas é correto afirmar que desde que apresentem plano de reestruturação e celebrem contrato de gestão com o órgão supervisor as associações civis podem ser qualificadas como agências executivas item errado agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação desde que celebre contrato de gestão com o órgão da administração direta que se acha vinculada e tenha um plano de reestruturação institucional para melhor eficiência e redução dos custos associações civis são entidades particulares não podem ser qualificadas como agências executivas CESP TCE 2017 caso em determinado estado da federação um grupo de pessoas constitua uma associação para certo fim que se comprove ilícita por meio de processo regular somente decisão judicial poderá suspender as atividades da associação independentemente do trânsito julgado da ação item correto a questão cobra o conhecimento do inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 segundo o qual as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado não há necessidade do trânsito em julgado que é exigido apenas para a dissolução compulsória de associação Banca CESP Polícia Federal 2014 de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal tratar mal um cidadão significa causar-lhe dano moral item correto o decreto número 1171 dos principais deveres do servidor público inciso 14 são deveres fundamentais do servidor público a linha G ser cortês ter urbanidade disponibilidade e atenção respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público O Código de Ética tem por fundamentos básicos a propriedade decoro no exercício da função pública e os direitos do cidadão de não sofrer dano moral enquanto usuário desses serviços Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que não é crime previsto da lei manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento Item Errado Lei 13.869 de 2019 Artigo 21 manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento Pena detenção de 1 a 4 anos e multa parágrafo único incorre incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado observado disposto na lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente SESP CESP SEBRASP Policial Rodoviário Federal 2008 O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento administração normatização pesquisa registro e licenciamento de veículos formação habilitação e reciclagem de condutores educação engenharia operação do sistema aviário policiamento fiscalização julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades Item correto Esse é o conceito de Sistema Nacional de Trânsito presente no artigo 5º do CTB Estudante Estuda 2020 Inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 1992 é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito adquirir no exercício de mandato cargo, emprego ou função pública bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público item correto Item correto Lei nº 8.429 de 1992 artigo 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito inciso 7 adquirir para si ou para o trem no exercício de mandato cargo, emprego ou função pública bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público FEPESE 2019 Os direitos humanos são denominados com variados termos Assinale a alternativa que não é aceita contemporaneamente por expressar uma ideia ultrapassada sobre o tema Letra A Direitos naturais Letra B Direitos fundamentais Letra C Direitos da pessoa humana Letra D Direitos humanos fundamentais Letra E Direitos essenciais da humanidade Letra A Alternativa correta Letra A O termo Direitos naturais é considerado ultrapassado pela doutrina pois traz a ideia de que os direitos humanos são intrínsecos à natureza humana imutáveis e concedidos por uma entidade divina As demais alternativas são todas expressões utilizadas para designar os direitos humanos atualmente Banca CESP TRE 2015 Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais como a de implementação de programa social que dê concretude a tal direito Questão errada O direito à educação não é norma de eficácia contida mas sim norma de eficácia limitada Para a incidência de seus efeitos é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas Artigo 5º Parágrafo 1º Constituição Federal de 88 As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata Banca CESP 2014 TJ Cargo Técnico Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da lei Maria da Penha dos princípios do processo penal do inquérito da ação penal das nulidades e da prisão Conforme o STF viola o princípio da presunção de inocência à exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória Item correto Este é o entendimento do STF A jurisprudência da corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência à exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória Banca CESP CGE Conhecimentos Básicos 2019 Julgue a proposta de reescrita para o trecho Ainda hoje em muitos rincões do nosso país são encontrados administradores públicos cujas ações em muitos se assemelham a Ginabucodonosor rei do império do babilônico Ainda hoje administradores públicos com ações que muito assemelham-se àquela de Ginabucodonosor rei do império do babilônico são encontradas em muitos rincões do nosso país Item errado Muito assemelham-se Erro de colocação pronominal Muito é advérbio e atrai próclise Observação Próclise é a colocação do pronome antes do verbo Banca CESP TCE 2018 De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal assinale a opção que representa respectivamente as formas de Estado e de Governo adotadas no Brasil Letra A Federação e República Letra B Federação e Presidencialismo Letra C Presidencialismo e República Letra D República e Federação Letra E República e Presidencialismo A alternativa correta é a letra A Forma de Estado Maneira pela qual o poder está territorialmente repartido No Brasil adota-se a Federação Forma de Governo Modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados No Brasil adota-se a República CESP 2019 Cargo Assistente A respeito da ação penal e do disposto na Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais Lei nº 9.099 julgue o item seguinte O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei Questão correta O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da ação penal o que significa que a ação penal poderá ser validamente ajuizada mesmo sem o inquérito policial prévio desde que o titular da ação penal já possua os elementos necessários ao ajuizamento da ação penal que seriam a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria Consulplan Técnico de Segurança de Transportes TRF 2017 A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecida as suas características técnicas e as condições de trânsito Onde não existiu sinalização regulamentadora a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras Item correto Onde não existir sinalização regulamentadora a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas coletoras MPE Promotor de Justiça 2013 O juiz poderá atendendo a requerimento exclusivo do Ministério Público conceder o perdão judicial reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal Item errado Artigo 4º O juiz poderá a requerimento das partes conceder o perdão judicial reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados Banca CESP 2017 TRF Cargo Oficial de Justiça Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa item correto Apesar de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que inclusive deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos o que não inclui diligências ainda em curso conforme súmula vinculante 14 Banca CESP DPE 2018 As medidas de discriminação reversa que com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis promovem políticas compensatórias focais são denominadas letra A liberdade de consciência letra B ações afirmativas letra C movimentos raciais letra D segregação positiva ou letra E igualdades materiais A alternativa correta é a letra B As medidas que tem como objetivo promover uma discriminação positiva discriminação reversa com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis e historicamente discriminados ou menos favorecidos são denominadas ações afirmativas Banca CESP 2016 INSS Com relação a lógica proposicional julgue o item subsequente supondo-se que P seja a proposição simples João é fumante que Q seja a proposição simples João não é saudável e que se P então Q então o valor lógico da proposição João não é fumante logo ele é saudável será verdadeiro item errado não sabemos os valores lógicos de P e Q conclusão não temos como avaliar o valor lógico de se P então Q o EC serve agente de trânsito 2018 com base no código de trânsito brasileiro CTB antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros o condutor deverá durante a manobra de mudança de direção o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas aos veículos que transitem no mesmo sentido pela pista da qual vai sair respeitadas as normas de preferência de passagem e tem errado CTB artigo 38 parágrafo único durante a manobra de mudança de direção o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair respeitadas as normas de preferência de passagem FADESP agente de trânsito 2019 sobre normas gerais de circulação e conduta é correto afirmar que a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento item correto CTB artigo 47 quando proibido o estacionamento na via a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres parágrafo único a operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento estudante estuda 2020 inédita conforme a lei nº 8.429 de 1992 é correto afirmar que independentemente das sanções penais civis e administrativas previstas na legislação específica está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes culminações que podem ser aplicadas isoladas mas não cumulativamente de acordo com a gravidade do fato e tem errado lei nº 8.429 de 1992 artigo 12 independentemente das sanções penais civis e administrativas previstas na legislação específica está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes culminações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato Banca CESP TRE 2017 Renata servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico judiciário do TRE ao final do período de avaliação Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo o cargo por ela ocupado anteriormente no TJ não havia sido provido nessa situação hipotética seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição e tem errado o retorno de Renata será pela recondução recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante Banca CESP TJDFT 2013 segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais normas de eficácia limitadas são aquelas que de imediato no momento em que a constituição é promulgada não tem o condão de produzir todos os seus efeitos sendo necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional são portanto de aplicabilidade imediata e reduzida também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida questão correta as normas de eficácia limitada no momento em que entram em vigor não produzem todos os seus efeitos para isso é necessária a complementação legislativa tem portanto aplicabilidade indireta mediata diferida e reduzida quanto tempo você tem para testar ainda bem que eu tive a chance de acertar sinceramente podia não ter acertado CESP analista legislativo câmara dos deputados 2014 no ambiente virtual combinações de usuário e senha funcionam para dar acesso a e-mails celulares redes sociais e cadastros em lojas online lidamos com tantas combinações desse tipo que já se fala de uma nova categoria de estresse a fadiga das senhas a oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação a oração anterior a qual se subordina item correto a fadiga das senhas é a consequência do excesso de senhas observação a oração consecutiva é classificada como oração subordinada por ser introduzida por uma conjunção subordinativa consecutiva MPE Promotor de Justiça 2016 segundo a lei nº 12.850 de 2013 organizações criminosas em seu artigo segundo parágrafo terceiro encontra-se expressamente prevista circunstância de especial aumento de pena para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa ainda que não pratique pessoalmente atos de execução item errado lei nº 12.850 de 2013 artigo segundo parágrafo terceiro a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa ainda que não pratique pessoalmente atos de execução observação o exercício de comando individual ou coletivo é considerado agravante e não causa especial de aumento de pena banca cesp polícia federal 2018 uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do brasil cada uma delas com uma rede local além de uma rede que integra comunicação entre as unidades essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação então elas formarão a UAN da empresa item se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do brasil trata-se de uma UAN banca cesp tce 2016 o tribunal de contas da união tcu ao realizar auditoria instituição bancária constituída sobre a forma de empresa estatal visando fomento econômico e social requisitou diretamente a citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira firmada com pessoa jurídica de direito privado mediante o emprego de recursos de origem pública o fornecimento dos dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada item correto não há violação à intimidade e à vida privada pois as operações financeiras envolvendo recursos públicos devem obedecer ao princípio da transparência FCC Técnico de Segurança e Transporte 2019 julgue os itens a seguir considerando a ilustração abaixo os sinais indicados pelas figuras 2 e 3 são apresentados nas cores preta e amarela item errado a placa 2 indica comprimento máximo e permitido placa R18 a placa 3 indica ônibus caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita placa R27 são sinais apresentados nas cores vermelha branca e preta Banca CESP TRE 2015 sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata a ser implementado pelo Estado mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia alternativa a plena alternativa b plena com efeito limitado alternativa c limitada de princípio programático alternativa d imitada alternativa e contida a resposta correta é a letra c as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais é o caso do direito constitucional à educação Banca CESP 2017 de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos julgue o item a seguir na DUDH encontram-se normas que consubstanciam além de direitos e garantias individuais direitos sociais do homem item correto a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata sobre os direitos civis e políticos primeira geração nos artigos 3 ao 21 e mais em seus artigos 22 ao 27 os direitos econômicos sociais e culturais segunda geração Banca CESP TJ 2019 é fundamento da República Federativa do Brasil letra A a erradicação da pobreza letra B a promoção do bem de todo sem preconceito de origem raça sexo cor e quaisquer outras formas de discriminação letra C a construção de uma sociedade livre justa e solidária letra D a forma democrática de Estado ou letra E a dignidade da pessoa humana A alternativa correta é a letra E Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal e formam o mnemônico sócidiva 1º a soberania 2º a cidadania 3º a dignidade da pessoa humana 4º os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 5º o pluralismo político Banca CESP DPU 2016 A prevalência dos direitos humanos a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil Item correto Artigo 4º A RFB rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios 1. Independência nacional 2. Prevalência dos direitos humanos 3. Autodeterminação dos povos 4. Não intervenção 5. Igualdade entre os estados 6. Defesa da paz 7. Solução pacífica dos conflitos 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade 10. Concessão de asilo político CESP TRE Taquigrafia 2016 Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina a conceder o sufrágio universal o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa representação política feminina no ocidente no que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto acima julgue o seguinte item a correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a expressão não obstante por embora Item correto Não obstante é conjunção concessiva equivale a embora Conclusão A substituição de não obstante por embora não traria nenhuma incorreção porque o verbo permanece no subjuntivo embora tenha sido Banca CESP STJ 2018 Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado Item errado Constituição Federal de 88 Entre aspas A casa é asilo inviolável do indivíduo Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial Logo o oficial de justiça não poderá mesmo que munido de mandado de intimação ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador Logo não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada CESP TCE 2016 Como o habeas data não pode ser utilizado por pessoa jurídica deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa na hipótese de pessoa jurídica ajuizar habeas data para obter informações de seu interesse constante de dados de determinada entidade governamental E tem errado o habeas data pode ser impetrado por pessoas físicas e pessoas jurídicas CF 88 artigo 5º inciso 72 conceder-se-á habeas data a linha A para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público a linha B para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 1992 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública descumprir as normas relativas à celebração fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Item correto Lei nº 8.429 de 1992 Artigo 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública inciso 8 descumprir as normas relativas à celebração fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas Estudante Estuda 2020 Inédita Conforme a Lei nº 8.429 de 1992 é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação que viole os deveres de honestidade imparcialidade legalidade e lealdade às instituições mas a omissão não é punível pois o agente não age violando os princípios e tem errado Lei nº 8.429 de 1992 artigo 11 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade imparcialidade legalidade e lealdade às instituições Banca CESP Delegado de Polícia Civil 2018 A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais será válida somente se o colaborador indicar a autoria do crime antecedente que originou a lavagem de ativos e tem errado não é possível afirmar que a colaboração premiada somente será válida se o colaborador indicar a autoria do crime antecedente que originou a lavagem de ativos pois há várias possibilidades conforme artigo 4 inciso 1 a 5 da lei número 12.850 de 2013 VUNESP Delegado de Polícia 2018 Na hipótese de retratação as provas produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas em seu desfavor mas apenas em detrimento dos interesses dos coautores e partícipes Item correto Lei nº 12.850 de 2013 artigo 4 parágrafo 10 As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas auto-incriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor Estudante Estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 1992 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito receber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar Item correto lei nº 8.429 de 1992 artigo 9 constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito inciso 5 receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indireta para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar de lenocínio de narcotráfico de contrabando de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem FGV DPE Técnico Superior Jurídico 2014 como resultado do reconhecimento do cometimento de falta grave enquadrada nos artigos 50 inciso 6 e 52 da lei nº 7.210 de 84 o juiz da execução penal poderá decretar a perda parcial dos dias remidos limitada ao patamar máximo de um terço a revogação do tempo a ser remido recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar item correto lei de execução penal artigo 127 em caso de falta grave o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido observado disposto no artigo 57 recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar Ibade agente penitenciário 2017 sobre o crime de tortura é correto afirmar que configura crime de tortura submeter alguém sob sua guarda poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo pena reclusão item correto lei número 9455 de 97 artigo 1º constitui crime de tortura inciso 2 submeter alguém sob sua guarda poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo pena reclusão de 2 a 8 anos Instituto Excelência Motorista SAMU 2019 julgue os itens a seguir conforme o Código de Trânsito Brasileiro todo condutor ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo deverá manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha e tem errado todo condutor ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo deverá se estiver circulando pela faixa da esquerda deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha se estiver circulando pelas demais faixas manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha a questão não nos diz em que faixa o condutor está para que possamos fazer o julgamento correto conforme o CTB artigo 30 CESP TRF cargo técnico 2017 o CDH solicitou ao alto comissariado das Nações Unidas para os direitos humanos que estabelecesse até o final de 2017 um grupo de peritos internacionais e regionais por um período de pelo menos um ano a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen a substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto e tem errado afim de indica finalidade afim é adjetivo e significa semelhante banca CESP IFF 2018 servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa servidora pública militar que foi deslocada por interesse da administração pública nessa situação hipotética para acompanhar sua esposa o servidor deverá pedir remoção pleito que independe do interesse da administração pública item correto no caso em tela por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública o servidor público terá direito a remoção a pedido para outra localidade independentemente do interesse da administração artigo 36 inciso 3 a CESP MPE promotor de justiça 2014 sobre o regime disciplinar diferenciado julgue os itens a seguir tem duração máxima de 360 dias sem prejuízo de repetição por nova falta grave até o limite de um quarto da pena e tem errado lei de execução penal artigo 52 a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características inciso 1 duração máxima de até 2 anos sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie SESP Polícia Rodoviária Federal 2008 o trânsito de veículos sobre passeios e calçadas só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento e tal restrição não se aplica aos acostamentos item errado CTB artigo 29 o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas inciso 5 o trânsito de veículos sobre passeios calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento SESP DPE Defensor Público 2013 De acordo com a Lei de Execução Penal nas acusações penais relacionadas a crimes perpetrados com violência doméstica e familiar é obrigatória a participação do agressor em programas de recuperação e reeducação como condição para a progressão de regime prisional e gozo de outros benefícios E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 152 Poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas Parágrafo único Nos casos de violência doméstica contra a mulher o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação Inás do Pará Motorista 2019 Conforme dispõe o artigo 48 do Código de Trânsito Brasileiro nas paradas operações de cargas ou descargas e nos estacionamentos o posicionamento dos veículos dar-se nas vias providas de acostamento os veículos parados estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar posicionados no sentido oposto da pista de rolamento para advertir os demais da via E tem errado CTB artigo 48 parágrafo 1º Nas vias providas de acostamento os veículos parados estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento Banca CESP Polícia Federal 2018 Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas a de que no caso das fundações leis complementares definam suas áreas de atuação E tem correto princípio da reserva legal diz que determinadas matérias dependerão de lei formal ou seja são as matérias que devem ser disciplinadas em leis ordinárias ou complementares no caso em tela a criação de entidades administrativas depende de lei específica para criar ou autorizar e mais a área de atuação das fundações públicas deve ser definida em lei complementar Banca CESP IFF 2018 Servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa servidora pública militar que foi deslocada por interesse da administração pública Nessa situação hipotética para acompanhar sua esposa o servidor deverá pedir remoção pleito que independe do interesse da administração pública Item correto No caso em tela por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública o servidor público terá direito a remoção a pedido para outra localidade independentemente do interesse da administração Artigo 36 Inciso 3 A TRF Segunda Região Juiz Federal Substituto 2017 Sobre a lavagem de dinheiro Lei 9.613 de 98 É correto dizer Somente haverá crime quando o agente ocultar ou dissimular a natureza origem localização disposição movimentação ou propriedade de bens direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de um dos crimes antecedentes listados na lei Item errado A lei 9.613 de 98 com as alterações posteriores é lei de terceira geração da repressão aos crimes de lavagem de capitais ou seja admite qualquer infração penal como antecedente a lavagem observação não há mais um rol taxativo de crimes antecedentes VUNESP Agente de Trânsito 2018 A sinalização horizontal caracteriza-se por utilizar linhas marcações símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento das vias A linha contínua amarela significa não permissão da transposição de faixa para entrar em imóveis lindeiros Item errado Conforme o Manual Brasileiro de Sinalização Horizontal a linha amarela contínua divide fluxos opostos de circulação delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos exceto para acesso a imóvel lindeiro Com base na lei de execução penal é correto afirmar que condenados que cumpram pena em regime semiaberto podem receber permissão de saída do estabelecimento prisional sem vigilância direta para frequentar curso supletivo profissionalizante ou curso superior E tem errado Lei de Execução Penal Artigo 120 Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta observação A frequência em curso supletivo profissionalizante ou curso superior é permitida por meio da modalidade de saída temporária e não dá de permissão para sair e decança o dado operador e condutor viaturas 2017 O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente nas passagens de nível nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem Item correto CTB Artigo 32 O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente nas passagens de nível nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 1988 julgue o item subsequente a casa é asilo inviolável do indivíduo de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador salvo por determinação judicial nessa circunstância a entrada poderá ocorrer em qualquer horário e tem errado Constituição Federal de 88 artigo 5º inciso 11 a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial Instituto Excelência Motorista Samu Prefeitura de Canoinhas 2019 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro artigo 12 compete ao CONTRAN estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados item correto artigo 12 compete ao CONTRAN 8 estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados o ECE CEV agente de trânsito 2018 sobre as normas gerais de circulação e conduta é correto afirmar que todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço item correto CTB artigo 29 o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas inciso 11 todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá a linha A indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço banca CESP 2015 por suas características mais definidoras a Constituição Federal de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira julgue o item a seguir no Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença item correto Constituição Federal de 88 artigo 5º inciso 6 é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias banca CESP 2018 STJ cargo analista judiciário tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores julgue o item a seguir acerca de crimes penas imputabilidade penal aplicação da lei penal e institutos tratando-se de crimes permanentes aplica-se a lei penal mais grave se esta tiver vigência antes da cessação da permanência item correto se o crime é permanente a lei nova mais grave ao entrar em vigor durante a prática do crime é aplicável ao crime em curso não é a retroatividade da lei gravosa pois a lei mais grave neste caso não é posterior ao crime esse é o entendimento do STF por meio da súmula 711 Funril Policial Rodoviário Federal 2009 O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro instituído pela lei número 9.503 de 23 de setembro de 1997 assim é correto afirmar que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não para fins de circulação parada estacionamento e operação de carga ou descarga item correto esse é o conceito de trânsito para a legislação brasileira atualmente em vigor o SESV e agente de trânsito 2018 sobre as normas gerais de circulação e conduta é correto afirmar que o condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres item correto CTB artigo 31 o condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres com o suplan técnico judiciário 2017 em relação à lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003 é proibido porte de arma de fogo em todo território nacional salvo para os casos previstos em legislação própria e para integrantes das forças armadas item correto lei 10.826 artigo 6º é proibido porte de arma de fogo em todo território nacional salvo para os casos previstos em legislação própria e para inciso 1 os integrantes das forças armadas vunesp procurador jurídico 2019 a lei nº 12.846 de 2013 também conhecida como lei anticorrupção quanto a responsabilidade das pessoas jurídicas estabelece que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo sendo que eventual responsabilização no âmbito civil depende de comprovação de culpa item errado lei federal nº 12.846 de 2013 artigo 2º as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não Banca CESP Caixa Econômica Federal 2010 acerca da relação entre ética e moral é correto afirmar que a partir do estudo da ética pode-se considerar uma visão utilitarista em que a verdade de uma proposição consiste no fato de que ela é útil tendo alguma espécie de êxito ou satisfação item correto utilitarismo é uma doutrina ética que encara a ação como forma de busca do bem-estar tem fundamento em Aristóteles e na importância que ele dá a ação humana Banca CESP Previc 2011 O AN é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados para uma maior comunidade de usuários geograficamente dispersos Por terem um custo de comunicação elevado essas redes são em geral públicas ou seja o sistema de comunicação é mantido gerenciado e dê propriedade de grandes operadoras públicas ou privadas e seu acesso é público Item correto O AN Compartilha recursos para uma comunidade maior de usuários geograficamente dispersos Possui alto custo de comunicação São geralmente públicas Observação Não significa que sejam gratuitas São geralmente de propriedade de grandes operadoras Estudante estuda 2020 inédita Conforme a lei nº 8.429 de 92 é correto afirmar que Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo mandato função ou emprego exceto atividade nas entidades mencionadas no artigo primeiro desta lei E tem errado Lei nº 8.429 de 92 artigo 9 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo mandato função emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo primeiro desta lei CESP TJ 2018 Relativamente às entidades da administração pública indireta é correto afirmar que a instituição de fundação pública de direito público diferentemente das autarquias cuja criação se dá por meio de edição de lei exige além de previsão legal a inscrição de seu ato constitutivo junto ao registro civil das pessoas jurídicas e tem errado fundações de direito público chamadas de autarquias fundacionais criadas diretamente da lei não precisa de registro do ato constitutivo somente as entidades cuja criação é autorizada por lei é que exigem a inscrição do ato constitutivo como ocorre com as sociedades de economia mistas por exemplo CGE auditor de controle interno a respeito da lei penal no tempo no espaço tendo como referência o código penal e a jurisprudência dos tribunais superiores é correto afirmar que em relação ao lugar do crime o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado e tem errado se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado de acordo com a teoria da ubiquidade Código Penal artigo 6 considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado estudante estuda 2020 questão inédita de acordo com a lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que é crime previsto da lei divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado item correto lei 13.869 de 2019 artigo 28 divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado pena detenção de 1 a 4 anos e multa CESP PF escrivão 2018 sob o nome de crimes e delitos são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo código porém julgam-se também as paixões os instintos as anomalias as enfermidades as inadaptações os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade a substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto item correto porém e entretanto são conjunções adversativas logo poderiam ser trocadas uma pela outra sem erro sem mudança de sentido conclusão a substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto CESP TRE 2017 no que tange a organização administrativa e aos institutos da centralização descentralização e desconcentração é correto afirmar que os institutos da descentralização e da desconcentração diferenciam-se quanto ao número de pessoas envolvidas no processo item correto descentralização é igual existem duas pessoas distintas estado união estado distrito federal e municípios mais pessoa que executará o serviço uma vez que recebeu essa atribuição do estado desconcentração é igual ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica é igual técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências Banca CESP 2013 Polícia Rodoviária Federal O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras ou seja os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito item correto conforme gabarito oficial da banca o princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade mas o da reserva legal a reserva legal é subprincípio da legalidade de forma que indiretamente a legalidade se aplica ao caso observação a banca poderia ter sido mais específica evitando causar confusão a questão não chega a estar errada mas poderia ter sido mais específica banca cesp 2018 ao conceder uma dilação do prazo de execução sem justificativa prevista em lei a fiscalização contraria entre outros o princípio da isonomia item correto uma das facetas do princípio da isonomia é a vedação a privilégios injustificados a legislação os regulamentos e os instrumentos convocatórios como os editais buscam assegurar a isonomia na medida em que estabelecem regras impessoais aplicáveis a todos os envolvidos conclusão ao se conceder uma dilação de prazo para uma pessoa sem previsão em lei esse privilégio estará ferindo a isonomia pois não seria de conhecimento de todas as demais pessoas banca cesp 2014 câmara dos deputados policial legislativo no que se refere ao inquérito policial e a prova criminal julgue os itens subsequentes o indiciamento no inquérito policial por ser uma indicação de culpa do agente poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais a partir do indiciamento poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato item errado o indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito policial o indiciamento é apenas um ato mediante o qual a autoridade policial passa a direcionar as investigações sobre determinada ou determinadas pessoas banca cesp ministério da saúde 2010 a internet funciona a partir de um modelo cliente servidor em que servidores são os usuários que produzem informações documentos documentos imagens programas e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede item errado a internet funciona a partir de um modelo cliente servidor mas servidores não são usuários que produzem informações servidores são máquinas que fornecem informações clientes não são provedores de acesso clientes consomem informações provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet banca cesp 2013 TJ Distrito Federal analista judiciário consideram-se ilícitas inadmissíveis no processo penal as provas que importem violação de normas de direito material constituição ou leis mas não de normas de direito processual item correto as provas ilegais se dividem em provas ilícitas e provas ilegítimas provas ilícitas são violações a normas de direito material provas ilegítimas são obtidas com violação a normas de direito processual embora todas sejam consideradas ilegais o termo ilícitas de fato não se aplica às provas obtidas com violação às normas de direito processual em relação em relação a definição correta da contabilidade é correto afirmar que é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas são entidades econômicas pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos item correto é uma definição válida é fato que entre os objetivos da contabilidade está o de fornecer informações úteis aos seus usuários para tomada de decisão sobre entidades econômicas o campo de aplicação da contabilidade banca cesp trf 2017 haveria prejuízo gramatical para o texto caso a palavra procedimentos padrão fosse alterada para procedimentos padrões e tem errado há duas regras válidas primeiro flexionar os dois substantivos pela regra geral ou segundo flexionar somente o primeiro pela regra específica de delimitação por tipo finalidade ou semelhança conclusão não haveria prejuízo para o texto caso se efetuasse a troca referida na questão VUNESP Escrivão de Polícia 2018 Com relação à infiltração de agentes prevista na lei nº 12.850 de 2013 organização criminosa é correto afirmar que é autorizada em qualquer hipótese para investigação de todos os crimes apenados com reclusão e tem errado lei nº 12.850 de 2013 artigo 10 a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo ministério público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial será precedido de circunstanciada motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites IBFC agentes de segurança penitenciário 2018 conforme dispõe o estatuto do desarmamento relativamente às armas de fogo é correto afirmar que todas as armas de fogo comercializadas no exterior devem estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa visando possibilitar a identificação do alienante e tem errado lei 10.826 artigo 23 parágrafo 1º todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei Banca CESP Polícia Civil do Maranhão Escrivão 2018 O ano de 2017 foi o mais seguro da história da aviação comercial de acordo com a organização holandesa ASN Foram 10 acidentes nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares Com relação a aspectos linguísticos do texto julgue o item O vocábulo deles remete à expressão 10 acidentes Item correto Os pronomes têm a propriedade de retomar e substituir termos anteriores O pronome pessoal reto ele se refere aos acidentes e foi contraído com a preposição de 10 de mais os acidentes 10 deles 10 entre os acidentes que houve CESP TJ Juiz de Direito 2012 Com base com base na lei de execução penal é correto afimar que a saída temporária pode ser concedida aos condenados que cumpram pena em regime fechado e semiaberto e aos presos provisórios mediante autorização do diretor do estabelecimento onde se encontram presos e tem errado lei de execução penal da saída temporária artigo 122 os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta artigo 123 a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução ouvidos do ministério público e a administração penitenciária estudante estuda 2020 questão inédita de acordo com a lei 3869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que não é crime previsto da lei a conduta de prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio e tem errado lei 13.869 de 2019 artigo 15 parágrafo único incorre na mesma pena detenção de 1 a 4 anos e multa quem prossegue com o interrogatório inciso 1 de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou inciso 2 de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu de seu patrono banca cesp mpu analista 2018 contudo uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo entre os requisitos de uma teoria da justiça inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça na expressão fazê-lo a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade item correto no caso em tela temos o pronome demonstrativo neutro fazê-lo fazer isso agir para tentar evitar uma calamidade VUNESP procurador jurídico 2019 a lei número 12.846 de 2013 também conhecida como lei anticorrupção quanto a responsabilidade das pessoas jurídicas estabelece que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural autora coautora ou partícipe do ato ilícito item correto item correto lei federal número 12.846 de 2013 artigo terceiro a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural autora coautora ou partícipe do ato ilícito CESP e HBDF nível superior 2018 em 1988 o SUS passou a fazer parte da constituição federal nós nos tornamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou oferecer saúde para todos a correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse nos tornamos por tornamos item correto não é início de oração não há verbo no futuro não há verbo no participio conclusão sem restrição para próclise sem restrição para uso de ênclise é correto nós nos tornamos ou nós tornamos nos consulplan técnico judiciário de segurança 2017 desde que autorizado pela autoridade competente é possível que determinado veículo ou combinação de veículos transite com lotação de passageiros com peso bruto total ou com peso bruto total combinado com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante ou ultrapasse a capacidade máxima de tração da unidade tratora FADESP Agente de Fiscalização de Trânsito Detran 2019 Compete as juntas administrativas de recursos de infrações JARI julgar os recursos interpostos pelos infratores julgar os recursos interpostos contra decisões da JARI é uma competência do CETRAN item correto CTB artigo 14 Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal contra Andife inciso 5 julgar os recursos interpostos contra decisões a linha A das JARI a linha B dos órgãos e entidades executivos estaduais nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física mental ou psicológica CESP CEDUC professor de português 2018 parece-me pois que primeiro a literatura não faz sentir o que a língua é e pode e só depois a gramática e a linguística nos possibilitam saber o que é e como a língua é e o que ela pode me lembre a Dolores e tenha certeza deste abraço de companhia considerando-se os gêneros dos textos e as variedades da língua portuguesa estaria adequado o emprego da próclise em parece-me assim como está adequado o seu emprego em me lembre item errado é proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono conclusão me lembre está errado o correto seria lembre-me Banca CESP Polícia Civil O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público por privilegiar a isonomia entre os concorrentes constitui expressão do princípio constitucional fundamental da separação de poderes item errado o correto seria princípio constitucional fundamental republicano que significa que o patrimônio público é do povo assim uma autoridade não pode contratar quem desejar para isso terá que fazer concurso público oportunizando condições de igualdade para todos os candidatos RÉs é igual a coisa pública igual a povo logo coisa do povo observação a separação dos poderes não tem relação com o concurso público Banca CESP TCE 2016 a norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio conforme previsão do próprio texto constitucional item correto o direito de reunião artigo 5º inciso 16 constituição federal de 88 pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio logo é norma de eficácia contida Banca CESP 2016 Polícia Civil Delegado De acordo com a lei de drogas estando indiciado preso por crime de tráfico de drogas o prazo de conclusão do inquérito policial é de 90 dias prorrogável por igual período desde que é imprescindível para as investigações item errado no caso de crimes da lei de drogas os prazos para a conclusão do IP são de 30 dias em caso de indiciado preso e 90 dias em caso de indiciado solto nos termos do artigo 51 da lei 11.343 de 2006 tais prazos podem ser duplicados pelo juiz ouvido o Ministério Público a pedido justificado da autoria policial nos termos do parágrafo único do referido artigo no CEP Guarda Municipal Prefeitura de Teresina 2019 as disposições do código são aplicáveis a qualquer veículo bem como aos proprietários condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas item correto CTB artigo terceiro as disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo bem como aos proprietários condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas CESP RBR 2015 o princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas e tem errado a questão traz o conceito de princípio da reserva legal princípio da reserva legal determinadas matérias devem ser regulamentadas por lei formal logo não podem ser tratadas por outras fontes normativas princípio da legalidade determina a submissão à lei a atuação administrativa deve se basear na lei aplicada em sentido amplo englobando a constituição as leis em sentido estrito os regulamentos outros banca CESP PC escrevam de polícia 2011 na lei que disciplina os casos de organização criminosa não se exige a prévia autorização judicial para a realização da chamada ação policial controlada item correto lei número 12.850 de 2013 artigo 8 consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa a ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize num momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações observação a ação controlada exige apenas comunicação ao juiz e não autorização prévia banca CESP PRF 2019 mas e antes dos sensores como é que se fazia imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e ao constatar a falência da luz solar acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava a correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho é que em como é que se fazia item correto é que é a expressão expletiva e foi usada apenas para ênfase logo pode ser suprimida sem qualquer prejuízo sintático ou semântico como é que se fazia como se fazia como era feito banca CESP Polícia Federal 2018 Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha Questionado por outros servidores o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal O princípio da autotutela permite que o poder judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente evados de ilegalidades Item errado A autotutela não se aplica ao judiciário quando nos exercícios da função jurisdicional mas sim à administração pública Banca CESP SE Distrito Federal 2017 Ver você me deu muito prazer A menina está muito engraçadinha Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha a palavra muito que as acompanha é do ponto de vista morfossintático um advérbio E tem errado Muito prazer Muito se refere a substantivo e é pronome indefinido que indica a quantidade vaga sem precisão Muito engraçadinha Muito se refere ao adjetivo engraçadinha e é advérbio Observação O advérbio é a única classe que modifica adjetivo Conclusão Somente em Muito engraçadinha temos muito como advérbio Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a lei 3869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que é crime previsto da lei antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação não incluindo rede social atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação Item errado Lei 13.869 de 2019 Artigo 38 Antecipar Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação inclusive rede social atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação Pena Detenção de 6 meses a 2 anos e multa Banca CESP TCE 2015 A lei brasileira que criminaliza lavagem de dinheiro classifica-se como de terceira geração pois admite que o delito de lavagem de dinheiro pode ter como precedente qualquer ilícito penal Item correto A partir da lei 12.683 de 2012 que revogou o rol de infrações penais antecedentes da lei de lavagem de dinheiro a lei brasileira passou a ser uma lei de terceira geração observação a lavagem de dinheiro pode ter como antecedente qualquer infração penal No CEP Guarda Civil Municipal 2019 Com base no Estatuto do Desarmamento é correto afirmar que em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviços fabricação ou comércio irregular ou clandestino inclusive o exercido em residência item correto lei 10.826 comércio ilegal de arma de fogo artigo 17 parágrafo primeiro equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviços fabricação ou comércio irregular ou clandestino inclusive o exercido em residência CESP BNB 2018 o sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos contudo não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema pronta para lidar com casos realmente duvidosos que mereçam ser mais bem avaliados o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de por quanto vunesp técnico-administrativo 2018 havendo indício de participação de policial em crime de associação criminosa artigo 1º da lei nº 12.850 de 2013 a investigação será levada a efeito pela corregidoria de polícia que instaurará inquérito policial e comunicará ao ministério público que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão item correto lei nº 12.850 de 2013 artigo 2º parágrafo 7º se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei a corregidoria de polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao ministério público que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão banca SESP TRE técnico-judiciário 2010 apesar de estritamente relacionadas ética e moral não se confundem no entanto os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento item errado a questão erra a usar a palavra pressupõe no sentido de supor as regras morais sabe-se que a ética estuda as regras morais ou seja ela não poderia supor antecipadamente nada o objetivo principal da moral é a prescrição de conduta e os princípios morais são regras já a ética busca compreender o comportamento humano relacionado a moral e a busca pela felicidade princípios éticos são apenas orientadores para as regras sem alteração dos sentidos originais do texto item errado no contexto em tela logo é advérbio de tempo com sentido de a maré em breve rapidamente ia subir conclusão no contexto o vocábulo logo não introduz uma ideia de conclusão CESP TRE 2015 em decorrência do princípio da impessoalidade previsto expressamente na Constituição Federal a administração pública deve agir sem discriminações de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros item correto a administração deve atender a todos os administrados sem discriminação desdobramentos do princípio da impessoalidade não se pode favorecer pessoas igualdade ou isonomia não se pode utilizar de perseguições indevidas igualdade ou isonomia observação a impessoalidade consta expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal SESP-SEBRASP Policial Rodoviário Federal 2004 a velocidade máxima permitida para cada tipo de via quando indicada por sinalização poderá determinar velocidades superiores ou inferiores aos limites estabelecidos de acordo com as suas características técnicas e as condições de trânsito item correto o CTB determina que todos os usuários observem os limites de velocidade por ele impostos observação as velocidades são parâmetros a serem obedecidos e que o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via goza de discricionariedade para regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores Banca CESP SEDF 2017 Os vocábulos qualidade perspectiva essas conjunto e chamada contém grupos de duas letras que representam um só fonema constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama item errado a questão traz a definição correta de dígrafo duas letras que representam um único som formam dígrafos essas conjunto e chamada não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade perspectiva RS não é dígrafo não formam som único qualidade o que u não é dígrafo não é pronunciado com um som único o qua traz um ditongo dois sons o a CESP SEBRASP Policial Rodoviária Federal 2019 com relação a sinalização de trânsito julgue os itens subsequentes a sinalização de trânsito segue uma ordem de prevalência as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais as indicações do semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito item correto CTB artigo 89 a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais indicações do semáforo sobre os demais sinais indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito Pancasesp DPEM 2015 a conduta ética do servidor deve basear-se não somente na legalidade mas também em ações fundamentadas na dignidade no decoro na eficácia e na consciência dos princípios morais item correto decreto 1171 de 94 inciso 1 a dignidade o decoro o zelo a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público seja no exercício do cargo ou função ou fora dele já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal seus atos comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos CESP TCE 2016 situação hipotética em 2010 João foi naturalizado brasileiro e em 2012 se envolveu em tráfico ilícito internacional de entorpecentes devido a essa infração penal determinado país requereu a sua extradição assertiva nessa situação o pedido deverá ser negado uma vez que a CF veda a extradição de brasileiro e tem errado brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações diferentes primeiro crime comum praticado antes da naturalização e segundo comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na situação em tela João poderá ser extraditado pois ele está envolvido com tráfico ilícito internacional de entorpecentes estudante estuda 2020 questão inédita de acordo de acordo com a lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que as responsabilidades civil e administrativa são dependentes da criminal não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal item errado lei 13.869 de 2019 artigo 7 as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal CESP 2018 iniciada a audiência de instrução o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemado nesse caso de acordo com o Supremo Tribunal Federal o juiz agiu licitamente se comprovado que o crime é punível com pena de reclusão item errado STF súmula vinculante número 11 só é listo uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado Quadrix Agente de Orientação e Fiscalização 2019 Existem legislações de conteúdo ético que procuram reproduzir a moral e os princípios coletivamente desejados impondo-os àqueles que não escolherem voluntariamente agir eticamente item correto a ética é regida por normas legais ou profissionais é o caso do decreto 1171 de 1994 assim como outros por exemplo o código de ética dos servidores federais impõe que os servidores se pautem sob o aspecto da ética expressa nele não há que se falar em vontade do servidor em cumprir o que diz o decreto ou seja este servidor deverá cumprir as determinações ali escritas Banca CESP TRT 2017 de acordo com a legislação vigente durante o estágio probatório o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado quanto a sua capacidade com relação a disciplina aptidão mental capacidade de iniciativa e assiduidade item errado ao entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório durante qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo observados os seguintes fatores 1. assiduidade 2. disciplina 3. capacidade de iniciativa 4. produtividade e 5. responsabilidade CESP Polícia Rodoviária Federal 2004 o condutor de um veículo automotor que estiver circulando pela faixa central de uma via de três faixas ao perceber que outro veículo a sua retaguarda tem o propósito de ultrapassá-lo deve deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha e tem errado CTB artigo 30 todo condutor ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo deverá inciso 1 se estiver circulando pela faixa da esquerda deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha 2 se estiver circulando pelas demais faixas manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha VUNESP Procurador Jurídico 2018 A respeito da lei de organização criminosa é correto afirmar que promover constituir ou integrar com a organização criminosa são as condutas típicas previstas na lei punindo-se de forma aumentada a conduta de financiá-la E tem errado Lei nº 12.850 de 2013 Artigo 2 Promover constituir financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa pena reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas Observação Financiar não constitui causa de aumento de pena e é conduta prevista no tipo penal CESP Seduc Conhecimentos Básicos 2018 Inicialmente me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento por isso mesmo como um ato criador A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome me em me parece fosse deslocado para logo após parece da seguinte forma parece-me item correto A correção gramatical do texto seria prejudicada pois o advérbio inicialmente atrai próclise logo a ênclise seria equivocada CESP STJ 2015 Em um Estado democrático de direito deve-se assegurar o acesso amplo às informações do Estado exigindo-se com amparo no princípio da publicidade absoluta transparência sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno E tem errado Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado Conclusão A transparência não é absoluta uma vez que a Constituição Federal preserva o sigilo dos atos quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado FADESP Agente de Trânsito 2019 Sobre as normas gerais de circulação e conduta é correto afirmar que o condutor antes de efetuar uma ultrapassagem deverá certificar-se de que quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro item correto CTB artigo 29 inciso 10 todo condutor deverá antes de efetuar uma ultrapassagem certificar-se de que a linha A nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo a linha B quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro IBADE Agente de Polícia Civil 2017 consoante a lei de tortura lei número 9.455 de 97 é correto afirmar que o condenado por crime previsto na lei de tortura via de regra iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto item errado lei número 9.455 de 97 artigo 1º parágrafo 7º o condenado por crime previsto nesta lei salvo a hipótese do parágrafo segundo iniciará o cumprimento da pena em regime fechado complemento artigo 1º parágrafo segundo aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos Banca CESP 2015 acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que o fato de o direito à privacidade ser assegurado a todos faz que seja inconstitucional lei municipal que determine a publicação dos nomes dos servidores do município acompanhados dos valores de seus subsídios e tem errado STF é legítima a publicação inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniares recurso extraordinário conhecido e provido estudante estuda 2020 inédita conforme a lei nº 8.429 de 1992 é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário liberar recursos de parcerias firmadas pela administração privada com entidades sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação regular e tem errado lei nº 8.429 de 92 artigo 10 constitui ato de probidade administrativa que causa lesão ao erário inciso 20 liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrito observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular a respeito da prova no processo penal julgue os itens subsequentes a consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou ilegais é a nulidade do processo com a absolvição do réu item errado a consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova será o seu desentranhamento com posterior inutilização sendo desconsiderada para os fins do processo não cabe a obrigatoriedade de absolvição do réu artigo 157 parágrafo terceiro do cpp Banca CESP Câmara dos Deputados 2014 As normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no momento de sua entrada em vigor dada a necessidade de serem integradas por meio de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional questão errada as normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima produzem imediatamente desde a promulgação da constituição efeito negativo e efeito vinculativo efeito negativo revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se opõem a seus comandos efeito vinculativo obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional banca SESP Cefaz 2018 A previsão e lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público item correto Cláusulas exorbitantes ou cláusulas de privilégio são cláusulas dos contratos administrativos que extrapolam exorbitam ultrapassam os limites aceitáveis no âmbito dos contratos de direito privado tal prerrogativa decorre do princípio da supremacia do interesse público que preconiza a prevalência do interesse público sobre o interesse particular dotando a administração pública de determinadas prerrogativas com o objetivo de fazer valer o interesse público Banca SESP Previc 2011 Na topologia em estrela cada nó é interligado ao nó central mestre através do qual todas as mensagens devem passar este nó age assim como os centros de controle da rede interligando os demais nós escravos nada impede que haja comunicações simultâneas entre os nós desde que as estações envolvidas sejam diferentes Item correto Se em uma rede estrela tivermos computador 1 computador 2 computador 3 e computador 4 pode haver comunicação entre computador 1 e computador 2 enquanto computador 3 e computador 4 se comunicam logo é possível ter comunicações simultâneas Banca SESP Polícia Federal 2018 Nos casos de perícias no âmbito administrativo de acordo com a lei nº 8.112 de 1990 o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido a junta médica oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação item correto na hipótese de aposentadoria por invalidez o servidor será submetido a junta médica oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação artigo 186 parágrafo 3 Sesgran Rio motorista 2018 no que diz respeito a preferência de passagem quando dois ou mais veículos passam por fluxos que se cruzam a regra geral é que terá a preferência o que vier pela dianteira do condutor item errado o CTB artigo 29 inciso 3 quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado terá preferência de passagem a linha A no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia aquele que estiver circulando por ela B no caso de rotatória aquele que estiver circulando por ela C nos demais casos o que vier pela direita do condutor FCC oficial estadual de trânsito 2019 com relação às normas gerais de circulação e conduta especificamente quanto às bicicletas e ciclomotores é correto afirmar que a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores desde que o trecho esteja dotado de ciclofaixa item correto CTB artigo 58 parágrafo único a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores desde que dotado o trecho com ciclofaixa VUNESP escrivão de polícia 2018 com relação a infiltração de agentes prevista na lei número 12.850 de 2013 organização criminosa é correto afirmar que somente é possível por meio de representação de delegado de polícia item errado lei número 12.850 de 2013 artigo 10 a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo ministério público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial será precedida de circunstanciada motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites FCC agente estadual de trânsito DETRAN 2019 as vias abertas à circulação de acordo com a sua utilização classificam-se em as vias urbanas em via expressa via arterial via coletora e via secundária as vias rurais em rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla e estrada item errado CTB artigo 60 as vias abertas à circulação de acordo com sua utilização classificam-se em inciso 1 vias urbanas letra A via de trânsito rápido letra B via arterial letra C via coletora e letra B via local inciso 2 vias rurais letra A rodovias e letra B estradas no CEP SEJUS agente penitenciário 2017 em relação aos direitos contidos na lei de execução penal impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios é direito concedido ao preso proteção contra qualquer forma de sensacionalismo item correto lei de execução penal artigo 41 constituem direitos do preso inciso 8 proteção contra qualquer forma de sensacionalismo banca CESP 2015 acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na constituição federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que seria inconstitucional lei que estabelecesse limite de idade para o acesso a cargos públicos da administração pública ainda que essa limitação fosse justificada pela natureza das atribuições do cargo item errado STF súmula número 683 o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7 inciso 30 da constituição federal de 88 quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido VUNESP IPC investigador de polícia 2014 a lei do crime organizado lei número 12.850 de 2013 dispõe que a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação será precedida de circunstanciada motivada e sigilosa autorização judicial item correto lei número 12.850 de 2013 artigo 10 a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo ministério público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial será precedida de circunstanciada motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites CESP 2016 determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo ilegal do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato praticado de boa fé nessa situação hipotética a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da moralidade e tem errado a questão apresenta a atuação da autoridade administrativa fundada no princípio da segurança jurídica segurança jurídica busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas frente a evolução do direito é um princípio com diversas aplicações exemplo proteção ao direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada é fundamento da prescrição e da decadência exemplo evita a aplicação de sanções administrativas quando se passam vários anos da ocorrência da irregularidade observação moralidade impõe que o administrador público adote a postura ética honesta e de boa fé em sua conduta ou seja o agente público além da legalidade deve respeitar a moralidade administrativa esse curso é pra você mesmo que você seja um concurseiro iniciante pois eu vou te guiar do zero ao alto rendimento e aí você gostou do vídeo deixa um like e um comentário dizendo o que você achou e aí acertou ou errou as questões deixa um comentário